Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. O Livro Essencial de Umbanda Agradeço a Zambi, aos sagrados orixás, a todos os guiás, guardiões e a tantos amigos do plano espiritual e deste planeta pela oportunidade de, mais uma vez, partilhar o amor pela espiritualidade e pela querida Umbanda. Dedico este livro ao Caboclo Pena Branca, que me mostra o caminho, a Babá Paula e a Mãe Pequena, e minha madrinha, Vânia, que me ajudam a trilhá-lo, a Babá e também minha madrinha Marisol Nascimento, presidente da Federação de Umbanda e Candomblé Mãe Senhora Aparecida, pela confiança e pelo amor. A todos os irmãos da tenda de Umbanda Caboclo Pena Branca e Mãe Nossa Senhora Aparecida, casa da qual sou filho. A Elia Senzaruban, dirigente do Ileia Tunde, casa de onde saí com o Mogan. A Sávio Gonçalves, irmão de Muguiu, irmão de Saravá. A Maratosato e Rogério Choroque, radialistas. Aos irmãos de tantas casas de Umbanda e Candomblé visitadas ao longo de tantos anos. Aos meus pais Ademir e Laís. A minha irmã Ariane e querida Tiane Barbosa. Dirigente espiritual do antigo terreiro Caboclo Sete Flechas. Na rua Almirante Barroso. De Piracicaba. Onde eu ia pequenininho. A primeira vez que vi o mar foi numa festa de Iemanjá. Com o povo dessa casa. A banda que habita em mim saúda a banda que habita em você. Saravá. Axé. Ademir Barbosa Jr. Dermis. Um bandista. Escritor. Pesquisador da cultura afro-brasileira e presidente da Associação Brasileira de Escritores Afro-Religiosos. A Béafro. Orixá é amor verdadeiro. E amor verdadeiro nunca faz mal. Orixás, guiás e guardiões caminham conosco na expectativa de que nós também caminhemos com eles. Introdução. Este livro tem como objetivo apresentar um mosaico sobre a Umbanda. Respeitando sua pluralidade e diversidade. Não se trata de um manual ou de um livro sobre teologia. Também não pretende chancelar os fundamentos desta ou daquela casa. Na Umbanda, há variações de ordem teológica, quanto à liturgia, fundamentos específicos, modos de organização, vestuários, cores, etc. Conforme ensina o caboclo Pena Branca. Ser espiritualizado é aprender a conviver com as diferenças. Particularmente, creio que diferenças não precisam ser divergências. Conhecida nos meios esotéricos como a Senhora da Luz Velada. A Umbanda se revela a compreensão humana pouco a pouco. De modo a acolher e agregar todos aqueles que desejem abrigar-se e ir. Ou trabalhar sob sua bandeira sincrética. Na Umbanda não se faz nada que fira o livre-arbítrio. Assim como na espiritualidade nada acontece que fira as leis divinas. Cujos pressupostos conhecemos apenas palidamente. Conforme um lindo ponto cantado, na minha aldeia, lá na Jurema, ninguém faz nada sem ordem suprema. A Umbanda é uma religião inclusiva, acolhendo a todos, no plano astral e no plano físico, indistintamente. Todos os que desejem engrossar suas fileiras de serviço ao próximo, concomitante ao autoaprefeiçoamento, são bem-vindos. Não há distinção de cor, classe social, gênero, orientação sexual, etc. As portas estão sempre abertas a todos que desejem frequentar as giras, os tratamentos espirituais, as festas. Contudo, a Umbanda não faz proselitismo. A decisão de se tornar um bandista e filiar-se a determinada casa pessoal e atende, também, a identificação ou não dos orixás com a casa em que estão. Tanto para entrar como para sair. As portas estão abertas. Se algum desequilíbrio ocorre com o médium, em especial se ele resolve deixar a casa, certamente não é castigo do orixá. Mas consequência de estar com a coroa aberta, imagine um rádio mal sintonizado, captando sons confusos, às vezes até mesmo incompreensíveis. Quando se trabalha responsavelmente com energias, o que se abre, se fecha. Dessa forma, se alguém decide encerrar suas atividades como médium de qualquer categoria, é necessário, e certamente mais prudente, não desaparecer do terreiro. Mas pedir que o dirigente espiritual retire a mão, como se diz comumente. Cuidar do ori, cabeça, de alguém é uma grande responsabilidade. Afim de não haver choques energéticos, o médium deve ser disciplinado. Não pular de casa em casa, também deve, em caso de falecimento do, da dirigente espiritual, buscar auxílio seguro com quem possa assumir os cuidados de seu ori. Por vários métodos seguros, que se completam, um médium conhece seus orixás, guias e guardiões. Em uma casa de umbanda, por exemplo um, pela orientação e supervisão seguras do guia da casa. Pelos pontos riscados pelas entidades quando o médium incorpora, pela terceira visão, acompanhada pelo guia da casa. E, sobretudo, pelo jogo de búzios feito pelo dirigente espiritual ou pelo próprio guia da casa onde essa prática é comum. Infelizmente, a diversidade de fundamentos por vezes é confundida com irresponsabilidade. Promessas de amarração e de se trazer o amor de volta, querendo ele ou não, mistificações diversas, animismo de médiums indisciplinados e outras situações gravíssimas acirram o desconhecimento e o preconceito contra umbanda e as religiões de matriz africana como um todo. Como um exemplo de combate a esse tipo de situação problemática, podemos citar uma campanha extremamente saudável que circula nas redes sociais, cujo slogan é respeite a umbanda que seu irmão cultua. Pois há quem tenha mediunidade ostensiva, mas talvez nunca chegue a um templo umbandista pelo fato de ter nascido no Brasil e ser intrinsecamente sincrética. A umbanda é chamada de religião genuinamente brasileira. Evidentemente, não é a única religião a nascer no Brasil. O próprio candomblé não existia em África tal qual o conhecemos, uma vez que, naquele continente, o culto aos orixás era segmentado por regiões. Cada região e, portanto, cada grupo de famílias, clãs cultuavam um determinado orixá ou apenas alguns. No Brasil, os orixás tiveram seus cultos reunidos em terreiros, com variações, evidentemente, assim como com interpenetrações teológicas e litúrgicas das diversas nações. Há outras religiões que nasceram em solo brasileiro, como por exemplo, mais recentemente, o Vale do Amanhecer, que também cultua, a sua maneira, orixás, pretos velhos e caboclos. Umbanda significado, em linhas gerais, etimologicamente, umbanda é um vocábulo que decorre do umbundo e do quimbundo, duas línguas africanas, com o significado de arte de curandeiro, ciência médica, medicina. O termo passou a designar, genericamente, o sistema religioso que, dentre outros aspectos, assimilou elementos religiosos afro-brasileiros ao espiritismo urbano. Kardecismo II Quanto ao sentido espiritual e esotérico, umbanda significa luz divina e o conjunto das leis divinas. A magia branca praticada pela umbanda remontaria, assim, a outras eras do planeta, sendo denominada pela palavra sagrada Ampiram, transformada em Ampram e, finalmente, umbanda. De qualquer maneira, teria havido alguém que anotou, durante a incorporação do caboclo das sete encruzilhadas, anunciando o nome da nova religião. O nome é Labanda, substituído por Umbanda, em sânscrito, Deus ao nosso lado ou ao lado de Deus. Embora não seja consciência o uso do termo kardecismo como sinônimo de espiritismo, ele é aqui empregado por ser mais facilmente compreendido. Formação a Umbanda é uma religião constituída com fundamentos, teologia própria, hierarquia, sacerdotes e sacramentos. Não é uma seita, portanto, pois este termo geralmente refere-se pejorativamente a grupos de pessoas com práticas espirituais que destoem das ortodoxas. Suas sessões são gratuitas, voltadas ao atendimento holístico, corpo, mente, espírito, a prática da caridade, fraterna, espiritual, material, sem proselitismo. Em sua liturgia e em seus trabalhos espirituais, vale-se do uso dos quatro elementos básicos, fogo, terra, ar e água. É muito interessante fazer o estudo comparativo da utilização dos elementos, tanto por encarnados como pela espiritualidade. Na Umbanda, no candomblé, no xamanismo, na wicca, no espiritismo, videobra de André Luiz, na liturgia católica. Leia-se o trabalho de Geoffrey Hudson, sacerdote católico liberal, etc. Histórico este é um breve histórico do nascimento oficial da Umbanda. Embora, antes da manifestação do caboclo das sete encruzilhadas e do trabalho de Zélio Fernandino, houvesse atividades religiosas semelhantes ou próximas, no que se convencionou chamar de macumba. No astral, a Umbanda antecipa-se em muito ao ano de 1908 e diversos segmentos localizam sua origem terrena em civilizações e continentes que já desapareceram. Zélio Fernandino de Moraes, um rapaz de 17 anos que se preparava para ingressar na marinha, começou, em 1908, a ter aquilo que a família, residente em Neves, no Rio de Janeiro, considerava ataques. Os supostos ataques colocavam o rapaz na postura de um velho, que parecia ter vivido em outra época e dizia coisas incompreensíveis para os familiares, noutros momentos. Zélio parecia uma espécie de felino que demonstrava conhecer bem a natureza. Após minucioso exame, o médico da família aconselhou que ele fosse atendido por um padre, uma vez que considerava o rapaz possuído. Um familiar achou melhor levá-lo a um centro espírita, o que realmente aconteceu. No dia 15 de novembro, Zélio foi convidado a tomar assento à mesa da sessão da Federação Espírita de Niterói, presidida à época por José da Souza. O termo aqui, evidentemente, não possui conotação negativa. Tomado por força alheia a sua vontade infringindo o regulamento que proibia qualquer membro de ausentar-se da mesa, Zélio levantou-se e declarou. Aqui está faltando uma flor. Deixou a sala. Foi até o jardim e voltou com uma flor, que colocou no centro da mesa, o que provocou alvoroço. Na sequência dos trabalhos, manifestaram-se no médium espíritos apresentando-se como negros escravos e íntios. O diretor dos trabalhos, então, alertou os espíritos sobre seu atraso espiritual, como se pensava comumente à época, e os convidou a se retirarem. Novamente uma força tomou Zélio e advertiu, porque repelem a presença desses espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens. Será por causa de suas origens sociais e da cor. Durante o debate que se seguiu, procurou-se doutrinar o espírito, que demonstrava argumentação segura e sobriedade. Um médium vidente, então, lhe perguntou, por que o irmão fala nestes termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram, quando encarnados, são claramente atrasados. Por que fala deste modo? Se estou vendo que me dirijo neste momento a um jesuíta e a sua veste branca reflete uma aura de luz. E qual o seu nome, irmão? Ao que o interpelado respondeu, se querem um nome, que seja este. Sou o caboclo das sete encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida, acusado de bruxaria. Fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa, no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus concedeu meu privilégio de nascer como caboclo brasileiro. A respeito da missão que trazia da espiritualidade, anunciou, Se julgam atrasados os espíritos de pretos índios, devo dizer que amanhã estarei na casa de meu aparelho, às 20 horas, para dar início a um culto em que estes irmãos poderão dar suas mensagens e, assim, cumprir missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Com ironia, o médium vidente perguntou-lhe. Julgue o irmão que alguém irá assistir a seu culto. O caboclo das sete encruzilhadas lhe respondeu. Cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. E concluiu. Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal, rico ou pobre, poderoso ou humilde. Todos se tornariam iguais na morte. Mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte. Porque não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se, apesar de não haverem sido pessoas socialmente importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além. No dia seguinte, 16 de novembro, na casa da família de Zelo, a rua Flumariano Peixoto, 30, perto das 20 horas, estavam os parentes mais próximos, amigos, vizinhos, membros da Federação Espírita e, fora da casa, uma multidão. Às 20 horas manifestou-se o caboclo das sete encruzilhadas e declarou o início do novo culto, no qual os espíritos de velhos escravos, que não encontravam campo de atuação em outros cultos africanistas, bem como o de indígenas nativos do Brasil, trabalhariam em prol dos irmãos encarnados, independentemente de cor, raça, condição social e credo. No novo culto, encarnados e desencarnados atuariam motivados por princípios evangélicos e pela prática da caridade. O caboclo das sete encruzilhadas também estabeleceu as normas do novo culto. As sessões seriam das 20 horas às 22 horas, com atendimento gratuito e os participantes uniformizados de branco. Quanto ao nome, seria umbanda, manifestação do espírito para a caridade. A casa que se fundava teria o nome de Nossa Senhora da Predade, inspirada em Maria, que recebeu os filhos nos braços. Assim, a casa receberia todo aquele que necessitasse de ajuda e conforto. Após ditar as normas, o caboclo respondeu a perguntas em latim e alemão formuladas por sacerdotes ali presentes. Iniciaram-se, assim, os atendimentos, com diversas curas, inclusive a de um paralítico. No mesmo dia, manifestou-se em zélio um preto velho chamado Pai Antônio, o mesmo que havia sido considerado efeito da suposta loucura do médium. Com humildade e aparente timidez, recusava-se a sentar-se à mesa com os presentes, argumentando, Nego não senta não. Meu senhor, Nego fica aqui mesmo. Isso é coisa de senhor branco e Nego deve a respeitar. Após insistência dos presentes, respondeu, nunca irei se preocupar, não. Nego fica no toco, que é lugar de Nego. Continuou com palavras de humildade. Quando alguém lhe perguntou se sentia falta de algo que havia deixado na terra. Ao que lhe respondeu, minha cachimba. Nego quer o pito que deixou no toco. Manda a mureca e buscar. Solicitava, assim, pela primeira vez, um dos instrumentos de trabalho da nova religião. Também foi o primeiro a solicitar uma guia. Até hoje usada pelos membros da tenda, conhecida carinhosamente como Guia de Pai Antônio. No dia seguinte houve verdadeira romaria casa da família de zélio. Enfermos encontravam a cura. Todos se sentiam confortados. Médiuns até então considerados loucos encontravam terreno para desenvolver os dons mediúnicos. O caboclo das sete encruzilhadas dedicou-se, então, a esclarecer e divulgar a Umbanda. Auxiliado diretamente por Pai Antônio e pelo caboclo Orishá Marlé, experiente na anulação de trabalhos de baixa magia. No ano de 1918, o caboclo das sete encruzilhadas recebeu ordens da espiritualidade para fundar sete tendas, assim denominadas, tendo espírita Nossa Senhora da Guia, tendo espírita Nossa Senhora da Conceição, tendo espírita Santa Bárbara, tendo espírita São Pedro, tendo espírita Oxalá, tendo espírita São Jorge e tendo espírita São Jerônimo. Durante a encarnação de Zélio, a partir dessas primeiras tendas, foram fundadas outras dez mil. Certamente trata-se de um convite à humildade, e não de submissão e dominação racial, mesmo não seguindo a carreira militar, pois o exercício da mediunidade não lhe permitiu. Zélio nunca fez da missão espiritual uma profissão. Pelo contrário, chegava a contribuir financeiramente, com parte do salário, para as tendas fundadas pelo caboclo das sete encruzilhadas, além de auxiliar os que se obrigavam em sua casa. Também pelo conselho do caboclo, não aceitava cheques e presentes. Por determinação do caboclo, a ritualística era simples, cânticos baixos e harmoniosos, sem palmas ou atabaques, sem adereços para vestimenta branca e, sobretudo, sem corte, sacrifício de animais. A preparação do médium pautava-se pelo conhecimento da doutrina, com base no evangelho, banhos de ervas, amasses e concentração nos pontos da natureza. Com o tempo e a diversidade ritualística, outros elementos foram incorporados ao culto, no que tange ao toque, canto e palmas, às vestimentas e, mesmo, a casos de sacerdotes umbandistas que passaram a dedicar-se integralmente ao culto, cobrando, por exemplo, pelo jogo de búzios, porém, sem nunca deixar de atender aqueles que não podem pagar pelas consultas. As sessões permanecem públicas e gratuitas, pautadas pela caridade, pela doação dos médiums. Algumas casas, por influência dos cultos de nação, também praticam o corte. Contudo essa é uma das maiores diferenças entre a umbanda dita tradicional e as casas que se utilizam de tal prática. Depois de 55 anos à frente da tenda Nossa Senhora da Predade, Zélio passou a direção para as filhas Zélio e Zilmea, continuando, porém, a trabalhar juntamente com sua esposa, Isabel, médium do Caboclo Roxo, na cabana de Pai Antônio, em Boca do Mato, em Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro. Zélio Fernandino de Moraes faleceu no dia 03 de outubro de 1975, após 66 anos dedicados à umbanda, que muito lhe agradece, matrizes. Embora chamada popularmente de religião de matriz africana, na realidade a umbanda é um sistema religioso formado de diversas matrizes, com diversos elementos cada. Matrizes elementos mais conhecido. Africanismo culto aos orixás, trazidos pelos negros escravos, em sua complexidade cultural, espiritual, medicinal, ecológica, etc. Culto aos pretos velhos. Cristianismo uso de imagens, orações e símbolos católicos. A despeito de existir uma teologia própria da umbanda, algumas casas vão além do sincretismo, utilizando-se mesmo de dogmas católicos. Indianismo. Pajelança. Emprego da sabedoria indígena ancestral em seus aspectos culturais, espirituais, medicinais, ecológicos, etc. Culto aos caboclos indígenas onde pena. Kardecismo. Estudo dos livros da doutrina espírita, bem como de sua vasta bibliografia, manifestação de determinados espíritos e suas egrégoras, mais conhecidas no meio espírita, como os médicos André Luiz e Bezerra de Menezes, utilização de imagens e bustos de Alacardec, Bezerra de Menezes e outros, estudo sistemático da mediunidade, palestras públicas, orientalismo. Estudo. Estudo. Compreensão. Aplicação de conceitos como prana, chakra a outros, culto à linha cigana, que em muitas casas vem, ainda, em linha independente, dissociada da chamada linha do oriente. Por seu caráter ecumênico, de flexibilidade doutrinária e ritualística, a Umbanda é capaz de reunir os elementos mais diversos, como exemplificados acima. Mais adiante, ao tratar das linhas da Umbanda, veremos que esse movimento agregador é incessante. Como a Umbanda permanece de portas abertas aos encarnados e aos espíritos das mais diversas origens étnicas e evolutivas, irmãos de várias religiões chegam aos templos em busca de saúde, paz e conforto espiritual, bem como outras falângias espirituais juntam-se à sua organização. Há, por exemplo, casas de Umbanda com fundamentos teológicos próprios, enquanto outras rezam o terço com os mistérios baseados nos dogmas católicos e, ou se utilizam do credo católico, em que se afirma a fé na igreja católica, conforme indicam guias, entidades e a própria etimologia. Leia-se católica como universal, isto é, a grande família humana, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, dentre outros tópicos da fé católica. Isso em nada invalida a fé, o trabalho dos orixás, das entidades, das egrégoras de luz formadas pelo Espírito, e não pela letra da recitação amorosa e com fé do credo católico. Momentos são muitos os momentos marcantes da história do Umbanda. Abaixo estão elencados alguns deles, pelo significado nacional que tiveram e tem. Congressos importantes para firmar Umbanda no cenário nacional, discutir aspectos organizacionais, como as federações, religiosos, ritualísticos e outros. Ocorreram em 1941, 1961 e 1973. Rio de Janeiro, RJ. Houve outros congressos nacionais, inclusive com a participação efetiva, temática, etc. de outras religiões de matriz africana, como as cinco edições do Congresso Brasileiro de Umbanda do século XXI, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, organizados pela Faculdade de Teologia. Umbandista, São Paulo, SP, que os agregou às duas edições do Congresso Internacional de Religiões Afro-Brasileiras, 2011 e 2012, nomeado Congresso Internacional das Religiões Afro-Americanas na edição de 2011. Em 2014 ocorreu em São Paulo o Congresso Nacional de Umbanda pela renovação. Primado de Umbanda O Primado de Umbanda foi fundado no Rio de Janeiro, em 05 de outubro de 1952. Dentre os seus objetivos está a formação sacerdotal e iniciática dos comandantes-chefes de terreiro das instituições federadas e simpatizantes do primado de Umbanda, idealizado pelo caboclo mirim e concretizado por meio de seu médium, o CCT. Comandante-chefe de terreiro, senhor, Benjamin Figueiredo, o primado se vale da terminologia da língua em Engatu, língua geral dos indígenas brasileiros, para designar os graus de evolução espiritual, de modo a resgatar os fundamentos esotéricos da grande lei de Umbanda. Conta com diversas tendas, muitas já na terceira geração de comando. Santuário Nacional de Umbanda Fundado e administrado por pai Ronaldo Linares O Santuário Nacional de Umbanda é uma reserva ecológica mantida pela Federação Umbandista do Grande ABC, com vistas a oferecer local apropriado para a prática dos rituais umbandistas. Com 645 mil metros quadrados de mata nativa recuperada, Possui diversos lotes que podem ser utilizados por terreiros, alguns o fazem de modo permanente. Loja de artigos religiosos Espaço para oferendas de Umbanda e Candomblé Não é permitido o corte no santuário, cantina, banheiros, cachoeira e outros. Vale dos Orixás local destinado a rituais umbandistas e de outras religiões de matriz africana em Joquitiba, SP. Num sítio de 21 alqueres mantido por pai Jamil Hassid e fundado há mais de duas décadas. Faculdade de Teologia de Umbanda Faculdade de Teologia de Umbanda Localizada na capital de São Paulo Oferece o curso de bacharelado em teologia, com 3.350 horas de atividades, Com duração mínima de 4 e máxima de 7 anos. Oferece também cursos de extensão e coordena uma farta produção acadêmica e cultural. Dentre as várias disciplinas, destacam-se Botânica Umbandista Biologia Geral e Espiritual Biologia Humana e Umbandista E Teologia Sétima Umbanda Meio e Fim para a Paz Mundial Restauração da Tradição do Saber Convergência Planetária Diálogo Interdisciplinar Não se deve, porém, confundir o bacharelado em teologia com a função de sacerdote. Nas palavras do fundador e primeiro diretor da Faculdade de Teologia de Umbanda, Pai Rivas Neto Arapiaga Ponto Graçando que todas as escolas umbandistas têm a mesma importância, Tomamos para nós a tarefa de fundarmos uma instituição de ensino superior regulamentada pelo Ministério da Educação, MEC Assim, fundamos em 2004 a primeira faculdade de teologia do mundo com ênfase nas religiões afro-brasileiras ou umbanda, Cuja missão é formar teólogos umbandistas ou das religiões afro-brasileiras. O MEC permite que as faculdades de teologia formem sacerdotes, Mas entendamos que, pela tradição, o sacerdote deve ser formado no templo, Tendo uma vivência mínima que varia de 7 a 16 anos. Por isso não formamos sacerdotes na FTU, mas teólogos, guerreiros do Axé com raízes na Umbanda, No Candomblé e em outras religiões de matriz africana. O movimento Guerreiros do Axé busca reconhecimento social legítimo para essas religiões, Bem como representatividade política, fundado em 07 de setembro de 2005, Espalha-se por todo o território nacional e, além da intensa movimentação religiosa e política, Tem lançado candidatos próprios, por diversos partidos, a cada campanha eleitoral. Seu principal líder é Pairaldo Guimarães. Dia Nacional da Umbanda no dia 16 de maio de 2012 Foi instituído pela Presidenta Dilma Rousseff o Dia Nacional da Umbanda, Lei 12.644. O projeto original é do deputado federal Carlos Santana, PL 5.687-2005. A data celebra as comunicações do Caboclo das Sete Encruzilhadas, Por meio de Zélio Fernandino de Moraes, Naquela sessão espírita em que o referido Caboclo anunciou sua missão. Mesmo antes da instituição da lei federal, Diversas cidades brasileiras, amparadas por leis municipais, Já comemoravam oficialmente a data. Outros marcos legais tratam-se de legislação de suma importância para as religiões de matriz africana e, Consequentemente, para a Umbanda. Constituição Federal de 1988 Artigos 3º, 4º, 5º, 215 e 216. Lei 9.459, de 13 de maio de 1997, Injúria racial. Lei 10.639, de 09 de janeiro de 2003, Obrigatoriedade da inclusão da temática História e cultura afro-brasileira No currículo oficial da rede de ensino. Lei 10.678, de 23 de maio de 2003, Cria a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Decreto 4.886, de 20 de novembro de 2003, Instituição da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial Decreto 5.051, de 19 de abril de 2004, Promulgação da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, Do Conselho Nacional de Educação, Diretrizes Curriculares para Educação das Relações Étnico-Raciese para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana Decreto 6040, de 07 de fevereiro de 2007, Instituição da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais Decreto 6.177, de 1º de agosto de 2007, Promulga a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco Portaria 992, de 13 de maio de 2009, Instituição da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra Decreto 6.872, de 04 de junho de 2009, Instituição do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial Lei 12.288, de 20 de julho de 2010, Estatua da Igualdade Racial Decreto 7.271, de 25 de agosto de 2010, Diretrizes e Objetivos da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Movimento Político Umbandista Movimento Político Umbandista MPU agrega umbandistas, candomblicistas e praticantes de outras religiões de matriz africana, com o intuito de melhorar a visibilidade dessas religiões e delas maior representatividade política coeletiva. Para tanto, redigiu-se a Carta Magna de Umbanda, que, em 2013, foi bastante discutida em fóruns em diversos pontos do país e pelas redes sociais e outros meios eletrônicos, com sugestões e aprimoramentos. O MPU lançou, ainda em 2013, as bases para o Congresso Nacional de Umbanda pela renovação, ocorrido em novembro de 2014. Seu principal líder é Pai Ortiz Belo, Associação Brasileira de Escritores Afro-Religiosos fundada em 24 de dezembro de 2013. Tem como membros escritores, editores, blogueiros dirigentes espirituais, leitores interessados em geral, umbandistas, candomblicistas e de outras religiões de matriz africana. Um dos objetivos da Associação Brasileira dos Escritores Afro-Religiosos, a Beafro, é dar maior visibilidade do trabalho dos escritores na mídia, nas feiras de livros, no contato com o público em eventos em livrarias, terreiros, centros comunitários, etc. Seu primeiro presidente é Ademir Barbosa Jr., Dermis, Hino da Umbanda O Hino da Umbanda, cantado em quase todas as casas, no início ou no final das giras, bem como em ocasiões especiais, foi composto por José Manuel Alves, que, vindo de São Paulo em 1960, procurou o caboclo das sete encruzilhadas, em Niterói, vindo de São Paulo, desejoso de ser curado da cegueira, o que não aconteceu, em virtude de compromissos cármicos de José Manuel. Tempos depois, José Manuel tornou a procurar o caboclo das sete encruzilhadas e lhe apresentou uma canção em homenagem a Umbanda, tomada pelo caboclo como Hino da Umbanda. Em 1961, o Hino foi oficializado no segundo Congresso de Umbanda. A letra, refletiu a luz divina com todo o seu esplendor, é do reino de Oxalão de a paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, a luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza que nos conduz. Avante! Filhos de fé como a nossa lei, não há levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. O Hino sintetiza as características gerais da Umbanda, bem como sua missão. A Umbanda vem do plano espiritual para iluminar e acolher, vem na linha de Oxalá, sob as bênçãos do Mestre Jesus, para fortalecer a todos e auxiliar cada um a desenvolver o Cristo interior. No acolhimento que faz a encarnados e desencarnados, a Umbanda convida todos a encontrar paz individual e coletiva. O exercício do amor em todos os níveis, a verdadeira caridade que não se reduz apenas ao assistencialismo, vibra em consonância com os ensinamentos do Mestre Jesus. A mensagem de Umbanda espalha-se pela terra e pelo mar, abençoada e orientada pelos orixás. Trilha espiritual e religião ecológica, valoriza a magia e o poder dos elementos em favor do equilíbrio e da evolução de cada um e do planeta. A luz, fogo, vem de Aruanda. A ar, dimensões, reflete na terra, no mar, água, disponibiliza-se a todos. A mesma luz que brilha em Aruanda, plano espiritual elevado, brilha também, guardadas as proporções e adequações a cada plano e a cada indivíduo. Para todo espírito, encarnado ou desencarnado, as portas dos templos estão sempre abertas a todos, sem distinção. Há quem prefira participar de algumas giras, receber conselhos, sugestões, achar e voltar agradecido para a sua casa, sua religião, suas práticas espirituais. A lei da Umbanda é o amor, a caridade e, de fato, como essa lei, evidentemente, não exclusiva a Umbanda, não existe outra. Nesse sentido, levar ao mundo inteiro a bandeira de Orsalá significa compartilhar no cotidiano, nas mais diversas circunstâncias, o amor e a paz, e não forçar alguém, o mundo à conversão ou ao comparecimento a giras, o que, aliás, nenhum umbandista consciente faz, nem tentar impor a minha Umbanda como verdadeira. A graça da Umbanda está na diversidade. Se conjugar a minha Umbanda a sua, a dele, a dela, juntos, teremos Umbanda, que a bandeira de Oxalá cubra a todos nós, auxiliando cada um a cultivar o Cristo interno, que o hino de Umbanda vibre sempre em nossos corações. Bandeira de Umbanda Saúde Medeiros, Saúde Ogum, presidente da Associação de Umbanda de Caxias do Sul, idealizou uma bandeira que, no dia 1º de junho de 2008, teve seu lançamento oficial no Teatro Municipal Dr. Paulo Machado de Carvalho, Nas palavras de Pai Saúl, a imagem da bandeira representa a imagem de um lindo sol radiante e, de seu núcleo, sai uma figura que, no primeiro instante, parece de um enorme pombo branco, mas, olhando com mais atenção, a forma se modifica, deixando transparecer um espectro humano angelical com enormes asas, voando como se se dirigisse a um destino, determinado a realizar uma missão. Pretende-se que a bandeira seja reconhecida por todos os umbandistas. Segmentos umbandistas na realidade, a Umbanda é uma só. Contudo, há ramificações diversas, nas quais cada sacerdote, filho e consulente se sentem mais à vontade para trabalhar sua conexão com o divino e desenvolver a mediunidade. Embora não haja consenso ou mesmo reconhecimento de alguns segmentos, a lista abaixo apresenta alguns dos mais conhecidos. Umbanda de Almas e Ungola em linhas gerais. Com a Umbanda tradicional os ritos africanos está candomblé angola, Umbanda branca e, ou de mesa. Geralmente não utiliza elementos africanos, algumas casas nem mesmo culto direto orixás. Não trabalham diretamente com exus e pombagira, nem se utiliza de fumo, álcool, imagens e atabacas. Outro lado, trabalha com caboclos, pretos velhos e crianças, bem como valem de livros espíritas como base doutrinária. Umbanda de caboclo forma de Umbanda, é no qual o foco os caboclo prevalecem e influência culturas indígenas. Umbanda esotérica. Seu maior representa difusor foi W. Mata, mestre Iacapani, Umbanda como conjunto de leis divinas. Umbanda iniciática derivada da esotérica, com grande influência oriental, com uso de mantras indianos e sânscrito. Umbanda homolocou genericamente conjugação culto africanista orixás ou dos guiás das linhas Umbanda. Umbanda popular praticada é do trabalho Zélio Fernandino, conhecida também como Macumba. Forte sincretismo entre orixás santos católicos. Alguns consideram o chamado candomblé de caboclo também uma forma de Umbanda popular. Umbanda de preto velho forma de Umbanda na qual o comanda dada aos pretos velhos. Umbanda traçada. Umbanda umblé. O sacerdote ora toca para Umbanda, ora para candomblé sessões em dias e horas diferenciadas. Umbanda tradicional genericamente refere-se a Umbanda organizada por Zélio Fernandino. Aspectos da teologia de Umbanda a alguns dos elementos da teologia de Umbanda que figuram como consensuais nos diversos segmentos da religião. monoteísmo, crença no Deus único, princípio primeiro, energia primeira, etc. Conhecido principalmente como Olorum, influência a Herubá, ou Zambi, influência de Angola. Em linhas gerais, a trindade representa nascimento, vida, e barra ou morte, e renascimento, estando presente nas mais diversas culturas. A trindade católica é a mais comum na Umbanda, pai, filho, espírito santo. Embora algumas casas se valham de Olorum, Oxalá e Ifá. Por sua vez, a Umbanda de almas em Angola concebe a trindade divina dessa maneira. Zambi, Deus, Criador do Universo, Orixás, Divindades, Iguias ou Entidades Espirituais, Espíritos de Luz. Crença nos Orixás Divindades, Ministros de Deus, ligados a elementos e pontos de força da natureza, orientadores dos guiás e dos guardiões, bem como dos encarnados. Crença nos anjos enquanto figuras sagradas, e não divinas. Os anjos são vistos como seres especiais criados por Deus. Influência do Catolicismo, ou como espíritos bastante evoluídos. Influência do Espiritismo barra Kardecismo. Crença em Jesus Cristo vindo na linha de Oxalá e, por vezes, confundido com o próprio Orixá. Jesus é visto como filho único e salvador. Influência do Catolicismo, do Cristianismo mais tradicional, ou como o mais evoluído dos Espíritos que encarnaram no planeta. Do qual, aliás, é governador. Influência do Espiritismo barra Kardecismo. Crença na ação dos Espíritos. Os Espíritos, com as mais diversas vibrações, agem no plano físico. A conexão com eles está atrelada à vibração de cada indivíduo. Razão pela qual é necessário estar sempre atento ao orar e vigiar preconizado por Jesus. Crença nos guiais e guardiões responsáveis pela orientação dos médiuns, dos terreiros, dos consulentes e outros. A atuação dos guiais e guardiões é bastante ampla. Ao auxiliarem a evolução dos encarnados, colaboram com a própria evolução. Crença na reencarnação. Segundo essa crença, as sucessivas vidas contribuem para o aprendizado, o equilíbrio e a evolução de cada espírito. Crença na lei de ação e reação. Tudo que se planta, se colhe. A lei de ação e reação é respaldada pelo princípio do livre-arbítrio. Crença na mediunidade. Segundo esta visão, todos somos médiuns, com dons diversos, de incorporação, de firmeza, de intuição, de psicografia, etc. Sincretismo. Quando os povos da África chegaram aqui não tinham liberdade de religião adotaram o senhor do bom fim. Tanto resistência, quanto rendição. Quando, hoje, alguns preferem condenar o sincretismo e a miscigenação. Parece que o fazem por ignorar os modos caprichosos da paixão. Paixão que habita o coração da natureza mãe e que desloca a história em suas mutações. Que explica o fato de Branca de Neve amar não a um, mas a todos os sete anões. Gilberto Gil. A senzala foi um agregador do povo africano. Escravos muitas vezes apartados de suas famílias e divididos propositadamente em grupos culturais e linguisticamente diferentes. Por vezes os antagônicos, para evitar rebeliões, organizaram-se de modo a criar uma pequena África. O que posteriormente se refletiu nos terreiros de Candomblé, onde orixás procedentes de regiões e clãs diversos passaram a ser cultuados numa mesma casa religiosa. Entretanto, o culto aos orixás era velado, uma vez que a elite branca católica considerava as expressões de espiritualidade e fé dos africanos e seus descendentes como associada ao mal, ao diabo cristão. Caracterizando-a pejorativamente como primitiva, para manter sua liberdade de culto, ainda que restrita ao ambiente da senzala. Ou, de modo escondido, nos pontos de força da natureza ligados a cada orixá. Os escravos recorreram ao sincretismo religioso, associando cada orixá a um santo católico. Tal associação também apresenta caráter plural e continua ao longo dos séculos. Daí a diversidade de associações sincréticas. Hoje há um movimento de reafricanização do Candomblé, dissociando os orixás dos santos católicos. Por outro lado, muitas casas ainda mantêm o sincretismo e muitos zeladores de santos se declaram católicos. No caso da Umbanda, algumas casas não se utilizam de imagens de santos católicos, representando os orixás em sua materialidade por meio dos otás. Entretanto, a maioria ainda se vale de imagens católicas, entendendo o sincretismo como ponto de convergência de diversas matrizes espirituais. De certa forma, o sincretismo também foi chancelado pelo fato de popularmente o orixá passar a ser conhecido como santo orixá de energia masculina barra pai barra boru, ou santa orixá de energia feminina barra mãe barra e a barra, o que reforça a associação e correspondência com santos católicos, seres humanos que, conforme a doutrina e os dogmas católicos, teriam se destacado por sua fé ou seu comportamento. A energia masculina e a energia feminina de cada orixá não tem necessariamente relação com gênero e sexualidade tal qual conhecemos e vivenciamos. Tanto que, por exemplo, em Cuba, o orixá xangô é sincretizado com santa bárbara. Ainda sobre o vocábulo santo como sinônimo de orixá, as traduções mais próximas para os termos babaló, orisa e alorisa seriam pai ou mãe no santo. Contudo, o uso popular consagrou o pai ou mãe de santo. Para evitar equívocos conceituais e ou teológicos, alguns sacerdotes utilizam-se do termo zelador ou zeladora de santo. Registros e transoralidade é bastante privilegiada no candomblé, tanto para a transmissão de conhecimentos e segredos, os aós, quanto para a aprendizagem de textos ritualísticos. Nesse contexto, entre cantigas e rezas, que recebem nomes diversos conforme a nação, destacam-se os itãs e os oriquis. Nem todas as casas de umbanda trabalham com os itãs. Com os oriquis, muito poucas, certamente com maior ocorrência nas ditas cruzadas com os cultos de nação. Itãs são relatos míticos da tradição inorobá, notadamente associados aos 256 odus. 16 odus principais x16. Conforme a tradição afro-brasileira, cada ser humano é ligado diretamente a um odu, que lhe indica seu orixá individual, bem como sua identidade mais profunda, variações à parte, nações, casas etc. Os 16 odus principais são assim distribuídos. Caídas de odus. 01 Búzio aberto Okanham. 02 Búzios abertos Ejioko. 03 Búzios abertos Etalgundá. 04 Búzios abertos Irozum. 05 Búzios abertos Oxé. 06 Búzios abertos Obara. 07 Búzios abertos Odi. 08 Búzios abertos Ejionilé. 09 Búzios abertos Ossá. 10 Búzios abertos Ofun. 11 Búzios abertos Oonrin. 12 Búzios abertos Ejilacheborá. 13 Búzios abertos Ejilogibom. 14 Búzios abertos Ikaori. 15 Búzios abertos Ogbeogundá. 16 Búzios abertos Alafeá. O vocábulo Itã quase não é empregado na Umbanda. Contudo, os relatos míticos, mitológicos se disseminam, com variações, adaptações etc. Uma das características da espiritualidade do terceiro milênio é a releitura e a compreensão do simbólico. Muitos devem se perguntar como os orixás podem ser tão violentos, irresponsáveis e mesquinhos, como nas histórias aqui apresentadas. Com todo respeito aos que creio nesses relatos ao pé da letra, as narrativas são caminhos simbólicos riquíssimos encontrados para tratar das energias de cada orixá e de valores pessoais e coletivos. Ao longo do tempo, puderam ser ouvidas e lidas como índices religiosos, culturais, pistas psicanalíticas, oratura e literatura. Para vivenciar a espiritualidade das religiões de matriz africana de maneira plena, é preciso distinguir a letra e o espírito, não apenas no tocantes aos mitos e às lendas dos orixás, mas também aos pontos cantados, aos oriquis, etc. Quando se desconsidera esse aspecto, existe a tendência de se desvalorizar o diálogo ecumênico e interreligioso, assim como a vivência pessoal da fé. O simbólico é um grande instrumento para a reforma íntima, o autoaperfeiçoamento, a evolução. Ressignificar esses símbolos, seja a luz da fé ou da cultura, é valorizá-los ainda mais, em sua profundidade e também em sua superfície, ou seja, em relação ao espírito e ao corpo, a transcendência e ao cotidiano, uma vez que tais elementos se complementam. Um ouvinte, leitor mais atento à interpretação arquetípica psicológica, ou psicanalítica, certamente se encantará com as camadas interpretativas da versão apresentada. Por exemplo, para o relato do ciúme que envolve o Bai e o Xun em relação ao marido, Xangô. Os elementos falam por ser, o Xun simula cortar as duas orelhas para agradar ao marido, o Bai, apenas uma. O ciúme, como forma de apego, é uma demonstração de afeto distorcido e unilateral, embora, geralmente, se reproduza no outro, simbioticamente, pela lei de atração dos semelhantes, segundo a qual não há verdugo e vítima, mas cúmplices, muitas vezes inconscientes. A porção mutilada do ser é a orelha, a qual, na abordagem holística, associa seu órgão sexual feminino ao aspecto do concavo, e não do convexo. Aliás, aurícula, orelha, em latim, significa, literalmente, pequena vagina. O fato de não haver relação direta entre latim e ioruba apenas reforça que o inconsciente coletivo e a sabedoria ancestral são comuns a todos e independem de tempo e espaço. Oricis, conforme já mencionado, não é comum encontrar oricis na Umbanda, entretanto, por seu valor cultural e pela carga de significação, ressignificação dos orixás que representam. Vale mencionar que, segundo a definição de Ney Lopes, orique é uma espécie de salmo, o cântico de louvor da tradição inorobá, usualmente declamado ao ritmo de um tambor, composto para ressaltar atributos e realizações de um orixá, um indivíduo, uma família ou uma cidade. Enquanto gênero, o orique é constantemente trazido da oratura para a literatura, sofrendo diversas alterações. Pontos cantados na Umbanda Os pontos cantados são alguns dos responsáveis pela manutenção da vibração das giras e de outros trabalhos. Verdadeiros mantras Mobilizam forças da natureza Atraem determinadas vibrações Orixás Guia as entidades Com diversas finalidades O ponto cantado empregue no ambiente de determinadas energias enquanto o libera de outras. Representa imagens e traduz sentimentos ligados a cada vibração, variando de orixá para orixá, linha para linha, circunstância para circunstância, etc. Aliado ao toque e às palmas, o ponto cantado é um fundamento bastante importante na Umbanda e em seus rituais. Em linhas gerais, dividem-se os pontos cantados em pontos de raiz, trazidos pela espiritualidade, e terrenos, elaborados por encarnados e apresentados à espiritualidade, que os ratifica. MPB a pontos cantados que migraram para a música popular brasileira, MPB, e canções de MPB que são utilizadas como pontos cantados em muitos templos. Orações na oração, mais importantes que as palavras são a fé e o sentimento. Entretanto, as palavras têm força e servem como apoio para expressar devoção, alegria, angústias, etc. Vale lembrar que, tanto na letra, palavras, quanto no espírito, motivação, sentimento, jamais uma prece deve ferir o livre-arbítrio de outrem. Ademais, orar, deve-se também abrir o coração para ouvir as respostas e os caminhos enviados pela espiritualidade de várias maneiras, durante a própria prece ao longo de inúmeros momentos e oportunidades no decorrer da caminhada evolutiva de cada um. Na apresentação de alguns orixás, a título de exemplo, são acrescidas orações dedicadas a eles ou santos católicos com os quais são sincretizados. Orixás na Umbanda etimologicamente em tradução livre. Orixá significa divindade que habita a cabeça em Yorobá. Ori é a cabeça, enquanto o xá é rei. Divindade, associado comumente ao diversificado panteão africano, trazido à América pelos negros escravos. A Umbanda esotérica, por sua vez, reconhece no vocábulo orixá a corruptela de Puruzá, significando luz do senhor ou mensageiro do senhor. Cada orixá relaciona-se a pontos específicos da natureza, os quais são também pontos de força de sua atuação. O mesmo vale para os chamados quatro elementos, fogo, terra, ar e água. Portanto, os orixás são agentes divinos, verdadeiros ministros da divindade suprema, Deus, princípio primeiro, causa primeira, etc., presentes nas mais diversas culturas e tradições espirituais, religiosas, com nomes e cultos diversos, como os devas indianos, por exemplo. Visto que o ser humano e seu corpo estão em estreita relação com o ambiente, o corpo humano em funcionamento contém em si água, ar, componentes associados à terra, além de calor, relacionado ao fogo, seu orixá pessoal tratará de cuidar para que essa relação seja a mais equilibrada possível. Tal orixá, pai ou mãe de cabeça, é conhecido comumente como eleda e será responsável pelas características físicas, emocionais, espirituais, dentre outras de seu filho, de modo a espelhar neles arquétipos de suas características, encontrados nos mais diversos mitos e lendas dos outros orixás. Estes auxiliarão o eleda nessa tarefa conhecidos como juntós, ou adjuntós, conforme a ordem de influência sobre o filho, e ainda outros. Na chamada coroa de um médium de umbanda ainda aparecem os guiás e as entidades, em trame e enredo bastante diversificados. Embora, por exemplo, geralmente se apresente para cada médium um preto velho, há outros que auxiliam, e esse mesmo preto velho poderá, por razões diversas, dentre elas missão cumprida, deixar seu médium e partir para outras missões, inclusive em outros planos. De modo geral, a umbanda não considera os orixás que descem ao terreiro energias e, ou forças supremas desprovidas de inteligência e individualidade. Para os africanos, e tal conceito reverbera fortemente no candomblé, orixás são ancestrais divinizados, que incorporam conforme a ancestralidade, as afinidades e a coroa de cada médium. No Brasil, teriam sido confundidos com os chamados imolês, isto é, divindades criadoras, acima das quais aparece um único deus, o Lorun o Zambi. Na linguagem e na concepção umbandistas, portanto, quem incorpora numa gira de umbanda não são os orixás propriamente ditos, mas seus falangeiros, em nome dos próprios orixás. Tal concepção está de acordo com o conceito de amicestral, espírito, divinizado, e barra ou evoluído, vivenciado pelos africanos que para cá foram trazidos como escravos. Mesmo que essa visão não seja consensual, há quem defenda que tais orixás já encarnaram, enquanto outros segmentos umbandistas. A maioria, diga-se de passagem, rejeitam esse conceito. Ao menos se admite no meio umbandista que o orixá que incorpora possui um grau adequado de adaptação à energia dos encarnados, o que seria incompatível para os orixás hierarquicamente superiores. Na pesquisa feita por Miriam de Orsalá a respeito da ancestralidade da divinização de amicestrais, aparece, dentre outras fontes, a célebre pesquisadora Olga Gdoli Kaxiaturi, para quem? Os orixás são intermediários entre Olorum, ou melhor, entre seu representante, e filho, Oxalá e os homens. Muitos deles são antigos reis, rainhas ou heróis divinizados, os quais representam as vibrações das forças elementares da natureza, raios, trovões, ventos, tempestades, água, fenômenos naturais como o arco-íris, atividades econômicas do homem primitivo, caça, agricultura, ou minerais, como o ferro que tanto serviu a essas atividades de sobrevivência, assim como as de extermínio na guerra. Entretanto, como o tema está sempre aberto ao diálogo, à pesquisa, ao registro de impressões, a outros pontos de vista, como o do médium umbandista e escritor Norberto Peixoto, para quem é possível incorporar a forma pensamento de um orixá, que seria plasmada e mantida pelas mentes dos encarnados. Em um relato, diz, era dia de sessão de preto a velho A, estávamos na abertura dos trabalhos, na hora da defumação. O conga repentinamente ficou vibrado com o orixá Nanã, que é considerado a mãe maior dos orixás e o seu axé, força, é um dos sustentadores da egrégora da casa desde a sua fundação, formando par com Oxóssi. Oxóssi, faltavam poucos dias para o Amassi, ritual de lavagem da cabeça com ervas maceradas, que tem a finalidade de fortalecer a ligação dos médiums com os orixás regentes e guias espirituais. Pedi um ponto cantado de Nanã Buruque, antes dos cânticos habituais, fiquei envolvido com uma energia lenta, mas firme. Fui transportado mentalmente para a beira de um lago lindíssimo e o orixá Nanã me ocupou, como se entrasse em meu corpo astral ou se interpenetrasse com ele, havendo uma incorporação total. Ponto, vou explicar com sinceridade sem nenhuma comparação, como tanto vemos por aí, como se a manifestação de um ou outro, dos espíritos na Umbanda versus dos orixás em outros cultos, fosse mais ou menos superior, conforme o pertencimento de quem os compara a uma ou outra religião. A entidade parecia um robô, um automato sem pensamento contínuo, levado pelo som e pelos gestos. Sem dúvida, houve uma intensa movimentação de energia benfeitora, mas durante a manifestação do orixá minha cabeça ficou mentalmente vazia, como se nenhuma outra mente ocupasse o corpo energético do orixá que dançava. O que acabei sabendo depois tratar-se de uma forma de pensamento plasmada e mantida viva pelas mentes dos encarnados. No cotidiano dos terreiros, por vezes o vocábulo orixá é utilizado também para guias. Nessas casas, por exemplo, é comum ouvir alguém dizer antes de uma gira de pretos velhos, precisamos preparar mais banquinhos, pois hoje temos muitos médiums e, portanto, aumentará o número de orixás em terra. São diversas as classificações referentes aos orixás na Umbanda. A título de exemplo, observe-se a tabela abaixo. 1. Orixás virginais responsável pelo reino virginal. 2. Orixás causais aferen karma causal. 3. Orixás responsável pela coordenação. Refletores da energia. Masa. 4. Orixás originais recebem do 3 graus anteriores as vibrações universais. 5. Orixás supervisores supervisiona as leis universais. Senhores do tribunais. 6. Orixás intermediários solares do universo astral. 7. Orixás ancestrais. Senhores da hierarquia planetária. Há também diversas classificações sobre os graus de funções dos orixás, como a que segue abaixo. Categoria grau denominação. Orixá maior. Orixá menor. Primeiro grau chefe de legião. Orixá menor. Segundo grau chefe de falange. Orixá menor. Terceiro grau chefe de subfalange. Guia quarto grau chefe de grupamento. Protetor quinto grau chefe integrante de grupamento. Protetor sexto grau subchefe de grupamento. Protetor sétimo grau integrante de grupamento. Os orixás conhecidos na Umbanda são os ancestrais. Subordinados a Jesus Cristo. Governador do planeta Terra. Os mais comuns da Umbanda são Oxalá, Ibegis, Obaluáê, Ogum, Oxóssi, Xangô, Yansã, Iemanjá, Nanã, Oxum, Desses. Apenas os Ibegis não assumem a chamada tríade do coronário dos médiuns. Isto é, ele é daí adjuntós. Orixás pessoais compõem uma banda visível e, ou invisível de um médium. São orixás, bem como guias e guardiões, na terminologia cotidiana dos terreiros, individualizados, que trabalharão com determinado médium, em fundamento e, ou manifestação explícita. Em especial na incorporação, por meio da intuição e outros tantos meios. Características do estudo dos orixás As características após a apresentação de cada orixá, especialmente os que são cultuados na Umbanda de modo geral, seguem algumas informações básicas, conforme a lista abaixo, que permitem a identificação e o reconhecimento do orixá. Evidentemente, tais informações variam da Umbanda para o candomblé, de região para região, de templo para templo. Animais Associados aos orixás Bebidas As mais comuns da Umbanda Chakras Centros de energia regidos pelo orixá Cor A mais característica na Umbanda Entre parênteses As cores mais comuns no candomblé Comemoração Data mais comum para a festa do orixá Comidas As mais comuns da Umbanda Lembrando que, mesmo quando a Umbanda se utiliza de carne, não realiza sacrifícios. As comidas são oferecidas como presentes, agradecimentos, reforço do axé. Além disso, a espiritualidade manipula tais elementos para o bem, a defesa, a proteção, o fortalecimento dos indivíduos e da comunidade. Contas Cores mais características das guias na Umbanda Entre parênteses As cores mais comuns no candomblé Corpo humano e saúde Partes do corpo regidas pelo orixá ou mais suscetíveis a doenças Somatização de desequilíbrios Elemento O mais característico dentre fogo, água, terra e ar Elementos incompatíveis As chamadas Kizilas Angola Os Eos Iorubá Ou contra as Xé são energias que distoam das energias dos orixás Seja no tocante à alimentação, aos hábitos, às cores, etc. No caso da Umbanda As restrições alimentares De bebidas Cores, etc. Ocorrem nos dias de gira Em períodos e situações específicas Fora isso, tudo pode ser consumido Sempre de modo equilibrado Contudo, como no candomblé Há elementos incompatíveis em fundamentos Cores, banhos, etc. Ervas As mais utilizadas Os nomes variam conforme as regiões Essências Associadas ao orixá Flores Associadas ao orixá Metal Associado ao orixá Às vezes, mais de um metal Pedras Associadas ao orixá Planeta Astro relacionado ao orixá Neste item, nem todo astro, segundo a astronomia, é planeta Contudo, essa é a terminologia mais comum nos estudos espiritualistas Esotéricos, etc. Pontos da natureza Pontos de força regidos pelo orixá Saudação Fórmula de invocação e cumprimento ao orixá Símbolos Ícones que remetem ao orixá e Ou às suas características Sincretismo Associação com santos católicos Por aproximação Conforme as diversas qualidades do orixá Oxalá orixá maior Responsável pela criação do mundo e do homem Pai de todos os demais orixás Oxalá Orixalá ou Obatalá Foi quem deu ao homem o livre-arbítrio para trilhar seu próprio caminho Possui duas qualidades básicas Oxalufã O Oxalá velho E Oxagian O Oxalá novo Enquanto o primeiro é sincretizado com Deus Pai Cristão O segundo encontra a correspondência com Jesus Cristo e De modo especial Com o nosso Senhor do Bom Fim Também há uma correlação entre Oxalá e Jesus Menino Daí a importância especial da festa do Natal para algumas casas Oxalá representa a sabedoria Serenidade A pureza do branco O funfum O respeito Características animais Caramujo Pombo branco Bebidas Água Água de coco Chakra Coronário Cor Branco Comemoração Festa do Senhor do Bom Fim Comidas Canjica Talvez seja a sua comida mais conhecida Arroz doce Contas Brancas leitosas Corpo humano e saúde Todo o corpo Em especial aspecto psíquico Dias da semana Sexta-feira e domingo Elemento Ar Elementos incompatíveis Bebida alcoólica Dendê Sal Vermelho Ervas A mais conhecida talvez seja o tapete de Oxalá Boldo Essências Aloés Laranjeira e lírio Flores Brancas Especialmente o lírio Metal Ouro Para alguns Prata Pedras Brilhante Cristal de rocha Quartzo leitoso Planeta Sol Pontos da natureza Praia deserta Colina descampada Saudação Epababá Símbolo O Pachoro Cajado metálico De Oxalufan Com discos Prateados Paralelos Em cujas bordas São colocados Pequenos objetos Simbólicos Sincretismo Deus Pai Jesus Cristo Em especial Senhor do Bom Fim Sincretismo Senhor do Bom Fim Lavagem do Bom Fim Terceira Quinta-feira De janeiro A devoção Ao Senhor do Bom Fim Em Salvador Destaca-se No século XVIII Por uma promessa Feita por um capitão De mar e guerra Que Cumprindo-a Fez trazer uma imagem De Setúbal Portugal A imagem ficou Na igreja da Penhata Em 1754 Quando foi transferida Para a parte interna Da Capela do Bom Fim Que já estava pronta A festa A festa da lavagem do Bom Fim É um ritual Sincrético Que remonta As chamadas Águas de Oxalá Celebradas especialmente No Candomblé Com ritual próprio Registro Os Itãs Oxalá e Exu disputavam Para ver quem era Orixá mais antigo Então Foi-lhes proposta Uma luta Os dois foram Até Ifá Contudo Apenas Oxalá Realizou oferendas Numa praça E fé No dia combinado Oxalá derrubou Exu três vezes Três vezes Exu se levantou Os que acompanhavam A luta Diziam para Exu Usar seus poderes Mágicos Então Exu pegou Uma pequena cabaça Abrindo-a Na direção De Oxalá Uma fumaça Branca Descoloriu A pele de Oxalá Que tentou Voltar a cor Original Mas não conseguiu O golpe Da vitória Foi de Oxalá Que obrigou Exu a lhe entregar A cabaça De onde saíra A fumaça Branca Exu assim O fez Assim Oxalá Foi aclamado Vencedor Para sempre Ficou com a cabaça De Exu Desde então Oxalá Passou a marcar Seus devotos Como albinos Oxalá Perguntou A Ifá Por meio Dos Babalaus Qual o melhor Caminho Para a sua vida Os Babalaus Aconselharam A fazer Uma oferenda Com uma cabaça De sal E um pano Branco Para não Sofrer Dificuldades Oxalá Desconsiderou Conselho Enquanto Oxalá Dormia Exu entrou Em sua casa E amarrou Uma cabaça De sal Nas costas De Oxalá Que Quando acordou Pela manhã Estava corcunda Oxalá Tornou-se Protetor Dos corcundas Dos aleijados E dos albinos E nunca mais Consumiu sal Na África Sobretudo Afirma-se Que albinos Corcundas E outros São regidos Por Oxalá Oxalá Era rei de Jigibô Estava sempre guerreando E tinha um grande apetite Comia pombos Caracóis E canjica Contudo Seu prato predileta Era o inhame Como era demorado Amassar o inhame As refeições Duravam um longo período Então Após consultar Os babalôs E oferendares O Inventou o pilão Pôde Assim Comer à vontade E dedicar-se à guerra Ele Que já era conhecido Por muitos nomes Também passou a ser chamado De Orsagian Ou seja Orixá Que come em ame pilado O pilão é associado Ao orixá E aparece como elemento Simbólico Em rituais Como as celebrações Das águas de Oxalá Dois irmãos Disputavam o reino do pai O príncipe mais novo Venceu a disputa E Conforme o costume Deveria matar o irmão Para evitar Futuras vinganças Por amar demais o irmão Não o matou Mas cortou-lhe o pênis Evitando Assim Que tivesse descendentes E Para que o príncipe derrotado Não vivesse sozinho Deu-lhe uma esposa Porém Costurou-lhe a vagina Para que não tivesse Relações sexuais Com outros homens O casal foi viver Em um lugar afastado Trabalhando para Oxalá O homem cultivava os inhames E a esposa os pilava para Oxalá Que percebeu Quanto o casal Vivia triste No reino do irmão vencedor A peste aniquilou a todos Oxagian Com pena do casal Abriu a vagina da mulher E fez um pênis Para o homem Com a massa do inhame O casal teve Relações sexuais E teve muitos filhos Em dias de preceito Homem e mulher Não mantém relações sexuais Em lembrança Ao tempo em que Não podiam sentir Os prazeres do corpo Em ter filhos Situação revertida Pelo orixá Que deve ser honrado E reverenciado Oxalá Pai David E aquele que formou O corpo humano Também aparece aqui Como patrono da reprodução Antes O mundo era cheio de água Um verdadeiro pântano Sem terra firme Noorun Em tradução livre Plano espiritual Céu Viviam Além de Olorun Os orixás Que vez ou outra Vinham ao Aie Em tradução livre Terra Para brincar nos pântanos Descendo por teias de aranha Até que Um dia Olorun Chamou Oxalá Dizendo querer criar Terra firme No Aie E encarregando Dessa tarefa O grande orixá A quem deu uma concha Uma pombo E uma galinha Com cinco dedos Em cada pé Oxalá Desceu até o pântano E verteu a terra da concha Colocando sobre ela A pombo E a galinha Que começaram a ciscar Espalhando a terra da concha Até se formar Terra firme Por toda a parte Oxalá Foi até Olorun E lhe comunicou O resultado da tarefa Olorun Enviou um camaleão Ao Aie O qual não pôde andar No solo Pois ainda não era Tão firme O camaleão Relatou a experiência Olorun E tornou a voltar Ao Aie Onde encontrou Terra realmente Firme e ampla Podendo a vida Ali se desenvolver O lugar Ficou conhecido Como Ife Ampla morada Oxalá Prosseguiu Em sua tarefa De criar o mundo E tudo o que ele contém Relato cosmogônico Yorubá Da criação do mundo Obviamente Há outras versões Oric 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 é baixo É uma transcriação Processo mais complexo E profundo Que a tradução Do Yorubá Feita por Antônio Rizério Oric 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 Senhor total pai pontos cantados pombinha branca pombinha que corta o ar meu divino espírito santo mensageiro de Oxalá rezo esta prece a te peço proteção para os filhos de Umbanda paz amor e união Oxalá meu pai aceita esta Romaria 2x teus filhos que vêm de longe meu pai não podem vir todo dia 2x na Umbanda todos se reúnem sob as bênçãos de Oxalá Conforme registram os dois pontos cantados acima MPB Toda sexta-feira Adriana Calcanhoto Toda sexta-feira toda roupa é branca toda pele é preta todo mundo canta todo seu magenta toda sexta-feira todo canto é santo e toda conta toda gota toda onda toda moça toda renda toda sexta-feira todo mundo é baiano junto na sexta-feira O povo de santo sobretudo os candomblesistas vestem-se de branco O cidade de Salvador adotou essa tradição a qual aliás vem dos antigos Alsaceis escravizados no Brasil Hino do Senhor do Bom Fim Arthur de Sales e João Antônio Anderley Glória a ti neste dia de glória glória a ti Redentor que há cem anos nossos pais conduziste a vitória pelos mares e campos baianos Refrão desta sagrada colina ao Sá Relativos ao Sás Povo que vive no oeste do Sá é o mansão da misericórdia Dá-nos a graça divina da justiça e da concórdia Glória a ti nesta altura sagrada Dê-as o eterno farol Dê-as o guia-és Senhor Sentinela avançada Dê-as a guarda imortal da Bahia Aos teus pés que nos deste o direito Aos teus pés que nos deste a verdade Trata e exulta num férvido preito A alma em festa da nossa cidade O hino foi composto em 1923 E trata da relação sincrética entre Oxelá e o Senhor do Bom Fim Ogun filho de Iemanjá Irmão de Zui Oxóssi Deu a este último suas armas de caçador Orixá do sangue que sustenta o corpo Da espada Da forja e do ferro É padroeiro daqueles que manejam ferramentas Tais como barbeiros Ferreiros Maquinistas de trem Mecânicos Motoristas de caminhão Soldados e outros Patrono dos conhecimentos práticos e da tecnologia Simboliza a ação criadora do homem sobre a natureza A inovação A abertura de caminhos em geral Foi casado com Yansan e posteriormente com Oxum Entretanto Vive só Pelas estradas Lutando e abrindo caminhos Senhor dos caminhos Isto é Das ligações entre lugares Enquanto Izu é o dono das encruzilhadas Dos caminhos em si E das estradas de ferro Proteja as portas de casas e templos Sendo senhor da faca No candomblé Suas oferendas situais Vêm logo após as de Izu Vale lembrar que Tradicionalmente O Ogum de faca Responsável pelo corte Sacrifício animal Chamado Ashogun Deve ser filho de Ogum Responsável pela aplicação da lei É vigilante Marcial Atento Na Umbanda O Ogum é o responsável maior pela vitória contra demandas Energias deletérias Enviadas contra alguém Uma casa religiosa etc Sincretizado com São Jorge Assume a forma mais popular de devoção Por meio de orações Preces Festas e músicas diversas a ele dedicadas Características animais Cachorro Galo vermelho Bebida Cerveja branca Chacra Umbilical Cor Vermelha Azul Rei Verde Comemoração 23 de abril Comidas Cará Feijão mulatinho com camarão e dendê Mangue espada Contas Contas e firmas vermelhas leitosas Corpo humano e saúde Sistema nervoso Mãos Pulso Sangue Dia da semana Terça-feira Elemento Fogo Elemento incompatível Quiabo Ervas Peregum verde São Gonçalinho Quitouco Mariô Lança de Ogum Coroa de Ogum Espada de Ogum Canela de Macaco Erva grossa Parietária Nutamba Alfavaquinha Bredo Cipó-chumbo Essência Violeta Flores Cravos Crista de Galo Palmas vermelhas Metais Ferro Aço e Manganês Pedras Granada Rubi Sardio Lápis Lazuli Topazio Azul Planeta Marte Pontos da Natureza De Força Estradas e Caminhos Estradas de Ferro Meio da Encruzilhada Saudação Ogum E Patacori Esta saudação a Ogum significa cabeça coroada Ou aquele que corta cabeças A segunda acepção pode parecer violenta Mas Na Umbanda Entende-se que Ogum corta o Ori dos pensamentos velhos Para que o Ori renovado cresça Se desenvolva Símbolos Espada Ferramentas Ferradura Escudo Lança Sincretismo São Jorge Santo Antônio Sincretismo São Jorge 23 de Abril Marte da Fé Cristã do século IV Cavaleiro da Capadócia Que, segundo a lenda, teria vencido um dragão Registros e tãs em Eifé Orixás e seres humanos conviviam Caçavam e plantavam com instrumentos de madeira Metal mole ou pedra A população cresceu de tal forma que começou a escassear alimento Os Orixás se reuniram para deliberar sobre o aumento da lavoura O Sain se dispôs a limpar o terreno Porém seu instrumento de trabalho não tinha firmeza suficiente Era de metal mole Assim aconteceu com os demais Orixás Ogum, que conhecia o segredo do ferro, manteve-se calado Quando os demais Orixás já haviam tentado limpar o terreno Ogum conseguiu realizar a tarefa com seu facão de ferro Todos ficaram admirados Ogum revelou que havia recebido de Urumilá o segredo do ferro Ogum tornou-se rei Em troca, ensinou aos Orixás e aos homens o segredo do ferro Importante para a agricultura A caça e a guerra Mesmo rei, Ogum continuou um caçador a embrenhar-se na mata Certa ocasião, voltou da floresta depois de muitos dias Sujo, foi desprezado pelos Orixás Que resolveram não tê-lo mais como rei Ogum banhou-se e vestiu-se com mario Folhas de palmeiras desfiadas Depois partiu com suas armas para herer Os humanos não o esqueceram e sempre o celebram como senhor do ferro Orixá da tecnologia e da cultura Tudo o que é criado pelo homem Ogum é patrono do progresso e do aprendizado humano Ogum havia partido para uma de tantas guerras das quais voltava vitorioso Chegou a Irei, sua cidade, faminto e com sede Mas ninguém parecia notar sua presença Não falavam com ele ou mesmo olhavam em seus olhos A cidade toda guardava silêncio em ritual Mas Ogum não se deu conta disso Sentindo-se ofendido Sacou sua espada e cortou a cabeça dos filhos de seu próprio povo Quando o período de silêncio terminou O filho de Ogum e os súditos que sobreviveram à matança vieram prestar-lhe homenagens Ogum, então, se deu conta do engano e não se deu mais sossego Achando que não podia mais ser rei Cravou sua espada no chão Que se abriu e o engoliu Com sua ira incontida, Ogum encontra sua sombra Mas não se deixa paralisar pela dor e galga a novo degrau evolutivo Tornando-se orixá Sacraliza-se e diviniza-se Assim, por meio do aprendizado doloroso Integrando sua sombra e sua luz Para poder adentrar num novo reino Ogum foi para Urum e Assim, tornou-se orixá Ogum vivia com seus irmãos Esu e Oxóssi na casa de seu pai O Batalá e sua mãe E a mãe já Sentindo-se atraído por sua mãe Tentou violentá-la diversas vezes Sendo impedido pelos irmãos Um dia, o próprio pai o surpreendeu numa de suas tentativas Antes que o Batalá o castigasse Ogum pediu que deixasse que ele mesmo escolhesse o seu castigo Assim, passou a viver solitário Inclusive sem os cães que tanto adorava Trabalhando Apenas Oxóssi sabia de seu paradeiro Ogum preparava pós especiais E o mundo todo acabou por conhecer seu talento Um dia, Oxum chegou à sua casa e Ogum Tendo experimentado seus encantos Dela se enamorou Revogou-se Assim, seu castigo Este é outro relato que trata da integração de sombras e luz da personagem Por meio de aprendizado doloroso e solitário O tema tabu do incesto e de tentativas Concretizadas ou não De ultrapassá-lo aparece nos itãs de diversos orixás Oriciori que é baixo foi transcriado do Yorubá por Antônio Rizério Silêncio Cale-se a fala Nada na casa em nada bata Em ame novo ninguém vai pilar Ninguém vai moer nada Não quero ouvir menino vagindo Cada mãe que amamente o seu filho Quando Ogum despontou o vestido de fogo e sangue O pênis de muitos queimou Vagina de muitas queimou Senhor do ferro Quem há vissido se morde Que ferre Ferro e engole Não me morda Ogum foi a Pongá Pongá Rui foi a Coire Ire Rui chegou ao rio E as águas dividiu Terror que golpeia a vizinhança Ogum Oboró Comedor de cães Toma teus cães Ogum Onirei surve sangue Mola Mola fareja farelos Dono da lâmina Cabelo come senhor da circuncisão Come caracom Ogum entalhador Madeira come Suminua Ajoqueu po Não me torture Ogum terror Mão comprida que livra teus filhos do abismo Livra-me Ogum é retratada em seus aspectos mais terríveis e devastadores Com sua força geralmente incontida Pontos cantados Querem destruir o meu reinado Mas Ogum tá de frente Mas Ogum tá de frente Eu sou filho de Ogum Tenho meu corpo fechado Eu sou filho de Ogum Mal nenhum Vai virar pro meu lado Quando Oxalá criou a Umbanda Ogum tomou conta do Congá 2x Olhe os espinhos da roseira Ogum E não deixe seus filhos sofrer Ogum Mege 2x Os dois pontos cantados acima evidenciam Ogum como cavaleiro protetor Tradicionalmente o que vence demandas Protegendo os filhos das energias deletérias MPB Ogum Zeca Pagodinho Eu sou descendente Zulu Sou um soldado de Ogum Devoto Dessa imensa legião de Jorge Eu sincretizado na fé Sou carregado de axé Protegido por um cavaleiro nobre Sim Vou à igreja Eu festejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor nas lutas Nas batalhas sim Vou ao terreiro pra abater o meu tampor Bato cabeça Firmo ponto Sim senhor Eu canto pra Ogum Ogum Um guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais Ogum Ele vem de Aruanda Ele vence Demanda de gente que faz Ogum Cavaleiro do céu Escudeiro fiel Mensageiro da paz Ogum Ele nunca balança Ele pega na lança Ele mata o dragão Ogum É quem dá confiança pra uma criança Virar um leão Ogum É um mar de esperança Que traz a bonança pro meu coração Cobô e Jorge Jorge Benjur Toca 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 Jorge Toca 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 Jorge Ogum 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 Dia 23 Continua sendo o dia de Cobô e Jorge Dia 23 Continua sendo o dia de Cobô e Jorge Na terra No mar Na terra No ar No ar Na terra No mar Na terra No ar Jorge toca com 23 tambores Jorge toca pra 23 amores Jorge toca com 23 batuqueiros Jorge toca para 23 terreiros Na terra No mar Na terra No ar Na terra No mar Na terra No ar Jorge toca para Deus e para os santos Toca para as crianças e para os anjos Toca para seu amigo que sofre do coração Toca para o bem geral da nação Toca para a alegria dominical Toca para o homem e o animal Toca para um gol de placa Para a sensualidade da sua amada Na terra No mar Na terra No ar Na terra No ar Jorge toca para a lua e para o sol Toca para a chuva e para o vento Toca para o acontecimento do nascimento dessa criança Dessa esperança Dessa bonança Salve essa criança na terra No mar No mar Na terra No ar Na terra No mar Na terra No ar Toca 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 Jorge toca 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 Jorge Ogum 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 de Ronda Roque Ferreira e Paulo César Pinheiro Na Ronda de Ogum Meu santo protetor com o poder de sua espada Eu defendo meu amor É o guardião da terra O maior dos orixás Ogum é deus da guerra Mas guerreia pela paz onde eu for que o mal se esconde E não saia de onde está Porque eu tenho Ogum de Ronda no clarão do meu olhar Tem samba no mar Roque Ferreira e Paulo César Pinheiro O cavalo de São Jorge foi passear na areia Vamos fazer samba Que o santo guerreiro hoje está na aldeia Tem samba no mar Sereia Tem samba no mar Sereia Oi Tem samba no mar Sereia Tem samba no mar Sereia Que diz o povo que hoje a polícia não contra a areia Tem samba no mar Sereia Tem samba no mar Sereia Quando o cavalo de São Jorge corcoveio Que é que cá de seu alforje Lua cheia a luz que alumeia Quem samba na beira do mar Sereia a luz que clareia no samba Só me fez lembrar Candeia Vem sambar Que tem samba no mar Vem sambar Que tem samba no mar Não vadeia Que ela é clementina Não vadeia Eu queria poder pegar na cintura dela Eu queria poder pegar na cintura dela Mas seu namorado está de olho nela Mas seu namorado está de olho nela O cavalo de São Jorge foi passear na areia Vamos fazer samba Enquanto o cavalo de Ogum passeia Tem samba no mar Sereia Tem samba no mar Sereia Oi Tem samba no mar Sereia Tem samba no mar Sereia Na música popular brasileira Ogum foi sincretizado com São Jorge Figura como o grande cavaleiro protetor Defensor Força potente a isolar e proteger de energias negativas Abrindo os caminhos de todos e auxiliando a caminhar com mais firmeza Orações Orações populares de devoção católica Umbandista e outros Geralmente Quando se fala em oração de São Jorge Pensa-se logo na primeira parte da primeira oração transcrita abaixo Oração de São Jorge Ou andar investido e armado com as armas de São Jorge Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem Tendo mãos, não me peguem Tendo olhos, não me enxerguem Que nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Que faca e lança se quebrem sem ao meu corpo chegar Cordas e correntes se quebrem sem ao meu corpo amarrar São Jorge, cavaleiro corajoso, intrépido e vencedor Abra os meus caminhos Ajuda-me a conseguir um bom emprego Fazer com que eu seja bem Cristo por todos Superiores Colegas e subordinados Que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes no meu coração No meu lar e no meu serviço Vela por mim e pelos meus Protegendo-nos sempre Abrindo e iluminando os nossos caminhos Ajudando-nos também a transmitirmos paz Amor e harmonia a todos que nos cercam Amém Após a oração Rezar um Pai nosso Uma ave maria e uma glória ao Pai Oração da espada de São Jorge Glorioso guerreiro São Jorge Eu te suplico, confiante de que serei atendido Neste momento difícil da minha vida Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Com vossa espada de luta Venha cortar todo o mal e Principalmente Fazer o pedido Com a força do teu poder de defesa Eu me coloco na proteção do teu escudo Para o bom combate contra todo o mal Ou influência negativa que estiver em meu caminho Amém São Jorge, cavaleiro Guia-me São Jorge guerreiro Defende-me São Jorge mártir Protege-me Todo devoto de São Jorge deve usar a espada Sempre que rezar esta oração Oração da vela de São Jorge Glorioso São Jorge Pelos vossos merecimentos Pelas vossas virtudes Pela grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo Por Deus fostes constituído e protetor de todos que a ti recorrem Necessitando de vossa proteção Vinde em meu auxílio e levai a presença de Deus o apelo que agora vos faço Fazer aqui o pedido São Jorge Ofereço esta vela e vos peço Protege-me Guardai-me e guiai-me por todos os meus caminhos com felicidade Paz e salvamento Para que eu consiga rapidamente Através de vossa proteção A graça que estou suplicando Amém Oração a São Jorge Ó Deus onipotente Que nos protegeis pelos méritos e as bênçãos de São Jorge Fazer com que este grande mártir Com sua coraça Sua espada e seu escudo Que representam a fé A esperança e a inteligência Ilumine os nossos caminhos Fortaleça o nosso ânimo nas lutas da vida Dê firmeza em nossa vontade contra as tramas do maligno Para que Vencendo na terra Como São Jorge venceu Possamos triunfar no céu convosco E participar das eternas alegrias Amém Oração poderosa da chave de São Jorge Com esta chave abençoada Eu peço a Deus pela intercessão de São Jorge Que me conceda a graça de abrir meu coração para o bem Meus caminhos para os bons negócios As portas da prosperidade Da caridade e da paz Para eu viver sempre feliz Com esta chave Em nome de Deus Eu fecho o meu corpo contra as maldades deste mundo Contra as perseguições e espíritos malignos Que meu anjo da guarda sempre me ilumine e me guarde Com o poder da fé Misericórdia de Deus e a ajuda de São Jorge Amém Oração do manto de São Jorge São Jorge Guerreiro vencedor do dragão Rogai por nós São Jorge Militar valoroso Que com a vossa lança Bateste e venceste o dragão feroz Vinde em meu auxílio Nas tentações do demônio Nos perigos Nas dificuldades Nas aflições Cobri-me com o vosso manto Ocultando-me dos meus inimigos Dos meus perseguidores Protegido por vosso manto Andarei por todos os caminhos Viajarei por todos os mares De noite e de dia E os meus inimigos não me verão Não me ouvirão Não me acompanharão Suba a vossa proteção Não cairei Não derramarei o meu sangue Não me perderei Assim como o Salvador Esteve nove meses No seio de Nossa Senhora Assim eu estarei Bem guardado e protegido Sob o vosso manto Tendo sempre São Jorge A minha frente Armado de sua lança E do seu escudo Amém Oxóssi Irmão de Zuiogum Filho de Oxalá E Emanjá Ou Em outras lendas De Apaouca A Jaqueira Rei de Ketu E Orixá da Caça E da Fartura Associado ao frio A noite e a lua Suas plantas são refrescantes É ligado à floresta A árvore Aos antepassados Oxóssi Enquanto caçador Ensina o equilíbrio ecológico Ao contrário do aspecto predatório Da relação do homem com a natureza A concentração A determinação E a paciência necessárias Para a vida ao ar livre Rege a lavoura e a agricultura Na Umbanda De modo geral Amalgamou-se a Orixá Alça em quanto aos aspectos medicinais Espirituais e ritualísticos Das folhas e plantas Como a figura mítica do indígena Habitante da floresta É bastante forte no Brasil A representação de Oxóssi Pode aproximar-se mais do índio Do que do negro africano Não à toa Oxóssi rege a linha dos caboclos O candomblé Em muitos ilês Abriu-se para o culto aos caboclos De maneira explícita Ou mesmo camuflada Para não desagradar Aos mais tradicionalistas No âmbito espiritual Oxóssi Caça os espíritos perdidos Buscando trazê-los para a luz Sábio mestre e professor Representa a sabedoria E o conhecimento espiritual Com os quais alimenta os filhos Fortificando-os na fé Características animais Javali Tatu Veado e qualquer tipo de caça Bebidas Água de coco Aluá Caldo de cana Vinho tinto Chakra Esplênico Segundo chakra Cores Verde Azul celeste claro Comemoração 20 de janeiro Comidas Achoxô Carne de caça Frutas Contas Verdes leitosas Azul turquesa Azul claro Corpo humano e saúde Aparelho respiratório Elemento Terra Elementos incompatíveis Cabeça de bicho Encortezo Alimentos Mel Ovo Ervas Alecrim Guiné Vence demanda Abre caminho Peregum verde Tayoba Espinheiras santa Jurema Jureminha Mangueira Desata nó Erva de Oxóssi Erva da Jurema Essência Alecrim Flores Flores do campo Metais Bronze Latão Pedras Amazonita Esmeralda Calcita verde Quartzo verde Turquesa Planeta Vênus Pontos da natureza Matas Saudação Oquearu Salve o rei Que fala mais alto Símbolos Arco e flecha Ofa Iruquere Iruquere A maneira de matar moscas É feito de pelos de rabo de boi Em cabo de madeira É o metal O vocábulo deriva do Iruquere Que se refere a insígnia de poder real e sacerdotal Sincretismo São Sebastião Predomina na Umbanda São Jorge Predomina no Candomblé Sincretismo São Sebastião 20 de janeiro Marte da fé cristã Centurião Que foi amarrado a um tronco e teve o corpo transpassado por flechas Registros e trans Oxóssi Ogum são irmãos e Ogum nutre um carinho especial por Oxóssi Em uma ocasião em que Ogum voltava de uma batalha Encontrou Oxóssi cercado de inimigos que já haviam destruído quase toda a aldeia Oxóssi estava paralisado e com medo Embora estivesse cansado Ogum lutou a favor do irmão até o amanhecer Vencedor Tranquilizou Oxóssi Dizendo que sempre ele poderia contar com o auxílio do irmão Ensinou Oxóssi a caçar e abrir caminhos na mata Também o ensinou a defender-se e a cuidar de si dos seus Com o irmão seguro Ogum podia voltar a guerrear Fraternidade Irmandade e parceria são conceitos-chave para a compreensão profunda da humanidade desse relato Na comemoração anual da colheita de inhames Um grande pássaro pousou no telhado do palácio Assustando a todos O pássaro havia sido enviado pelas mães ancestrais Que não haviam sido convidadas Para abater a ave O rei chamou os melhores caçadores do reino Dentre eles o Xotogun O caçador das 20 flechas O Xotoji O caçador das 40 flechas E o Xotadotá O caçador das 50 flechas Todos erraram o alvo e foram aprisionados pelo rei Então o Xotocan Xochô Caçador de uma flecha só Auxiliado por um e bom avotivo para as mães ancestrais Feiticeiras Sugerido por um babala ou amando o caçador Disparou sua flecha e matou a ave Todos celebraram o feito Honrarias foram concedidas ao caçador Que passou a ser conhecido como Oxóssi Isto é O caçador Oxô é popular Esta história é sobre escolhas Um tiro certeiro vale mais do que fama Aparência Além disso Observa-se a negação da ancestralidade Da anima Causando impacto negativo Como observou Carlos Tajong Aquilo é que resiste Persiste Não se podia caçar naquele dia Dedicado às oferendas a Ifá Contudo Oxóssi não se importou com isso e foi caçar Oxum Sua esposa Deixou-la Pois não aguentava mais ver as desobediências do marido As interdições sagradas Na mata Oxóssi ouviu um canto Não sou passarinho para ser morta por você O canto era de uma serpente Na verdade Oxumaré Oxóssi não se importou e partiu a cobra Com sua lança No caminho para casa Continuou a ouvir o mesmo canto Cozinhou a caça e se fartou de comê-la No dia seguinte Pela manhã Oxum retornou para ver como estava o marido E o encontrou morto Ao seu lado O rastro de uma serpente Que ia até a mata Oxum Então Procurou Orumilá e lhe ofereceu sacrifícios Orumilá deixou Oxóssi viver E lhe deu a função de proteger os caçadores Oxóssi era agora um orexá Os interditos transgredidos trazem consequências Uma delas é o amadurecimento por meio de experiências dolorosas Que franqueiam uma nova realidade Orique Orique é baixo Foi transcriado do Yorubá para o português por Antônio Rizério Orique de Oxóssi Fragmento Orixá Quando fecha Não abre caminho Caçador que come cabeça de bicho Caçador que come coco e milho Mora em casa de barro Mora em casa de folha Orixá da pele fresca Quando entra na mata O mato se agita O fá O seu fuzil Uma flecha contra o fogo E o fogo apagou Uma flecha contra o sol E o sol sumiu O caçador de uma flecha só Conhecedor do verde e das matas É aquilo celebrado em algumas de suas principais características Pontos cantados Eu vi chover Eu vi relampear Mas mesmo assim o céu estava azul 2x Afirma o ponto Nas folhas da Jurema Oxóssi Reina de norte e sul 2x Ele atirou Ele atirou E ninguém viu 2x Senhor Oxóssi É quem sabe onde a flecha caiu 2x Oxóssi É o orixá da fartura Do conhecimento E da espiritualidade Os pontos cantados Acima reforçam essas características MPB Oxóssi Roque Ferreira Oxóssi Filho de Iemanjá Divindade do clã de Ogum Eibualama Em Leque Oxum Levou no rio e nasceu Logum Edeh Sua natureza é da lua na lua Oxóssi é Odeh 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 Rei de Ketu Caboclo da mata Odeh Odeh Quinta-feira Suce é a xoxó Feijão preto Camarão e amendoima azul e verde Suas cores Calça branca Arrendada Saia curta Estampada Ojá e couraça Prateada na mão Ofá E Luquere Oque 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 A jurema É a árvore sagrada Oque Oque Oxóssi Oque Oque Na baía São Jorge No rio São Sebastião Oxóssi é quem manda na banda do meu coração sincretizado com São Sebastião Sobretudo na Umbanda Ou com São Jorge No candomblé Oxóssi é guerreiro e um orixá bastante popular no Brasil Com suas matas Com suas matas Fauna e flora riquíssimas E ancestralidade construída pelos indígenas Não banda amalgamados e Ou representados pelos caboclos de pena Xangon um dos orixás mais populares no Brasil Provavelmente por ter sido a primeira divindade urbana a chegar às terras brasileiras Juntamente com os escravos Além disso Especialmente em Pernambuco e Alagoas O culto aos orixás recebe o nome genérico de Xangô Donde se deriva também a expressão Xangô de caboclo para designar o chamado candomblé de caboclo Orixá da justiça O Xangô mítico histórico teria sido um grande rei A la fim De Oió Nigéria Após ter destronado seu irmão Dadá Jacá Na teogonia urbana É filho de Uxelá e Emanjá Representa a decisão A concretização A vontade A iniciativa e Sobretudo A justiça Que não deve ser confundida com vingança Xangô é o articulador político Presente na vida pública Lideranças Sindicatos Poder político Fóruns Delegacias Etc Também é o orixá que representa a vida A sensualidade A paixão A virilidade Seu machado Bipene O Oxê É símbolo da justiça Representando a ideia de que todo fato tem Ao menos Dois lados Duas versões Que devem ser pesadas Avaliadas Avaliadas Teve como esposa Zobá Oxum e Yansã Características animais Tartaruga Cagado Carneiro Bebida Cerveja preta Chacra Cardíaco Cores Marrom Branco e vermelho Comemoração 24 de junho São João Batista 30 de setembro São Jerônimo Comidas Ajebô Amalá Contas Marrom leitosas Corpo humano e saúde Fígado e vesícula Dia da semana Quarta-feira Elemento Fogo Elementos incompatíveis Caranguejo e doenças Ervas Erva de São João Erva de Santa Maria Betir cheiroso Negamina Alevante Cordão de Frade Jarrinha Erva de Bicho Erva Tostão Caruru Pararaio Umbaúba Essência Cravo Aflor Flores Cravos brancos e vermelhos Metal Estanho Pedras Jaspe Meteorito Pirita Planeta Júpiter Ponto da natureza Pedreira Saudação Caocabecile Ou Caocabecile Venham saudar o rei Símbolo Machado Sincretismo Moisés Santo Antônio São Jerônimo São João Batista São José São Pedro Sincretismo São Jerônimo Nascido em Estridão Na Dalmácia Em aproximadamente 345 d.C. Faleceu em Belém Em 419 d.C. Tradutor Foi responsável pela tradução da Bíblia para o latim Vulgata Erudito Estudioso e doutor da igreja Foi também secretário do Papa Damaso Após a morte do pontífice Sofrendo críticas e calúnias Retirou-se para Belém Geralmente é representado como um ancião de barbas e cabelos brancos Com um leão Um dos animais símbolos de Xangô E um livro Bíblia Trata-se certamente da forma mais popular de sincretismo O Dorichá Xangô na Umbanda Por meio de representação de imagens em seus altares Embora nos pontos cantados Predominem a figura de São João Batista Reza além da que Consenso de justiça São Jerônimo defendeu um leão da acusação Sem provas e apressada por observações sobre a aparência dos fatos De haver matado e comido um seu amigo jumento O que depois se verificou não ser verdade Sua festa é celebrada no dia 30 de setembro Dia da Bíblia para a igreja católica Sincretizado principalmente com o Xangô a Godô São João Batista Nascido na Judeia Por volta do ano 02 a.C. Foi morto aproximadamente em 27 d.C. Primo de Jesus Foi o precursor de sua mensagem E acabou por batizar o próprio Jesus De quem se declarava indigno de desatar as sandálias Celebre por dizer o que pensava Não temia acusar o rei Herodes Antipas Por haver se casado com a viúva de seu irmão O que não era permitido por lei Contudo, segundo consta Herodes tolerava João Batista e lhe admirava o verbo A astúcia de Herodíade A esposa colocou Salomé Filha de seu casamento anterior Para dançar para o rei E este lhe prometeu o que desejasse Até mesmo a metade de seu reino Alquenteada Por influência da mãe Solicitou a cabeça de João Batista numa bandeja Tendo o rei de cumprir sua promessa Sua festa é celebrada em 24 de junho Com as célebres fogueiras Em especial na noite Madrugada do dia 23 para o dia 24 São Pedro discípulo de João Batista E apóstolo de Jesus Cristo Nasceu em Betsaido e morreu em Roma em 64 d.C. No reinado de Nero Crucificado de cabeça para baixo Pelo fato de se sentir indigno de morrer como o mestre Seu nome foi dado por Jesus e significa pedra Rocha Cefas Em aramaico Sobre a qual se edificou a comunidade cristã Para a igreja católica Pedro foi o primeiro papa Fazendo parte do círculo íntimo de Jesus Pedro foi o apóstolo que prometeu segui-lo Porém o negou três vezes Por medo Impetuoso Cortou a orelha de um empregado Do sumo sacerdote que acompanhava o grupo Que havia ido prender Jesus Tendo o ferimento sido curado pelo mestre Distingue-se de João O chamado discípulo amado Quem tudo seria exemplar E de Judas Que trairia o mestre Sendo assim Um dos apóstolos cujo arquétipo mais se aproxima das oscilações da alma humana E bem representa o caminho das pedras até o amadurecimento Por meio de erros e acertos Não atoa Arquetipicamente Xangô era associado a São Pedro Em diversas imagens Além das chaves que ligam o céu e terra Traz também um livro Elemento relacionado a diversas representações sincréticas de Xangô Festa 29 de junho Moisés não se trata propriamente de santo católico Mas de legislador Líder religioso e profeta do Antigo Testamento Responsável pela libertação do povo hebreu da escravidão no Egito A Moisés se associam às tábuas da lei com os dez mandamentos que Segundo a tradição Teria recebido do próprio Deus Por sua liderança Pela sabedoria e experiência A representação mais conhecida de Moisés é a de um patriarca em idade madura Com barbas e cabelos brancos Pelo texto da lei impresso em pedra e recebido no Monte Sinai Com ele é sincretizado Xangô São José esposo de Nossa Senhora e Pai Segundo a tradição católica Putativo De Jesus é representado como homem maduro e grisalho com barba Trata-se de um patriarca que traz no colo o filho amado Ainda criança e segura um liro branco Flor de Xangô também flor de Oxalá De Xangô é também o cravo branco ou vermelho O que favorece o sincretismo Sua festa é celebrada em 19 de março São Judas Tadeu Apóstolo de Jesus Viveu no século I Irmão de São Tiago Menor Conhecido como Tadeu Isto é Aquele que tem peito largo Pregou na Galileia Na Judeia Na Síria e na Mesopotâmia Em muitas de suas representações Aparece como um homem maduro de barba E com um instrumento que lembra muito um machado ou uma foice E um livro, Evangelho, na mão É invocado para casos impossíveis ou de desespero Sua festa é celebrada em 28 de outubro Observa-se Não apenas no caso de Xangô Era sincretizado com São Pedro A estreita ligação entre cada santo católico e Jesus Cristo Sincretizado com Oxalá Bem como entre Moisés e Deus Pai Também sincretizado com Oxalá Registros e Tans Xangô enfrentavam um inimigo terrível E seus homens haviam sido capturados O quadro era assustador Subiu, então, até o alto de uma pedreira E pediu conselho e ajuda a Oromila Com seu Oxê, machado duplo Começou a bater nas pedras que soltavam faíscas e No ar, formavam línguas de fogo que consumiam seus inimigos O vencedor da guerra foi Xangô E os líderes inimigos que haviam mandado massacrar os soldados de Xangô foram mortos Com um raio que ele havia mandado no ápice de fúria e descontentamento Contudo, os soldados das tropas inimigas foram poupados Com esse gesto, Xangô passou a ser admirado e consultado como senhor da justiça Para resolver e administrar pendências, conflitos e discordâncias Os diversos relatos mitológicos sobre Xangô apresentam a justiça Como aprendizado constante que muito contribuiu para o amadurecimento da personalidade do alafim de Oeó Um homem havia aprendido, com Olorum Izu, os segredos do bem e do mal Podendo decidir como agir Tornou-se, assim, muito poderoso Por esse motivo, os orixás governantes do mundo Obatala, Xangô e Fa Decidiram que esse homem deveria preparar uma grande festa Com um porém A comida não deveria ser nem crua nem fria Pois os orixás andavam enjoados Deveria ser quente e cozida Os humanos ainda não sabiam fazer o fogo ou cozinhar Assim, o homem foi encruzilhado e pediu ajuda a Izu Aguardou três dias e três noites sem resposta até ouvir sons característicos de estalos Parecendo rir do homem, as árvores esfregavam seus galhos umas nas outras Não gostando disso, o homem pediu ajuda a Xangô, que enviou raios sobre as árvores Galhos incendiados caíram no chão, onde queimaram até ficarem apenas brasas Então, o homem pegou algumas brasas, cobrindo-as com galhos e, por cima, adicionando terra Tempos depois, descobriu tudo e viu lascas pretas, ou seja, carvão, que foram acesas com a brasa restante O homem soprou até o fogo crescer e, assim, pode cozinhar para os orixás, para si e para os demais Todos ficaram satisfeitos O elemento do orixá Xangô, por excelência, é o fogo Com sua força criadora, transformadora e vital A manipulação do fogo foi de suma importância para que os seres humanos aprendessem a conviver com as sombras Haja vista o mito da caverna, segundo Platão, a se proteger de ataques Aperfeiçoar técnicas de alimentação Vídeo celebrei estudo de Claude Lévi-Strauss intitulado Cru e o Cozido De modo a garantir a sobrevivência da espécie O fogo também é o elemento transformador da alquimia e símbolo da transcendência da energia do físico para o espiritual Nas sociedades tribais, em rodas de amigos que revivem esse ritual em luaus, acampamentos e outros O fogo agrega, aproxima, aquece por meio da fogueira, sempre no centro Compreende-se, portanto, o porquê de Xangô ser orixá da vida pulsante Da energia que precisa ser disciplinada para não ser destrutiva e, no lugar de vivificadora, tornar-se letal É preciso saber lidar com o fogo Como reza célebre provérbio popular, quem brinca com fogo pode se queimar Na tradição yorobá, Xangô, menino atrevido, cai nas brasas e brinca com elas mas não se queima Xangô também é aquele que ensina os homens a cozinhar Adulto, é também aquele que incendeia sua cidade acidentalmente por não ter aprendido ainda a manipular seu elemento com sabedoria e discernimento Pendendo, assim, para autossabotagem, autodestruição Contudo, a experiência não foi em vão Segundo os relatos mitológicos, a yorobá destruída acidentalmente por Xangô foi Como fênix renascida das cinzas, reconstruída Xangô, filho de Aganju, foi abandonado pela mãe e adotado por Iemanjá Casou-se com Obá, muito devotada aos serviços domésticos, que perdeu os encantos Casou-se com Yansan, sua aliada contra Ogum Depois se encantou por Xum, que vivia com Orumilá Deitaram-se, casaram e viveram um amor único Contudo, um dia Xangô se apaixonou por Iemanjá e lhe declarou seu amor Iemanjá o esbofeteou e o mandou embora, sem dinheiro Tentou novamente, e ela novamente o repudiou Com a ajuda dos gêmeos que tiveram com Oxum, os Ibejiz Xangô preparou um feitiço e Iemanjá o recebeu de volta em sua casa Xangô, então, possuiu Iemanjá, tempestoso e viril O incesto, neste relato, é consumado por meio de artimanhas a que Xangô recorre Valendo-se da magia de seus próprios filhos Os gêmeos aqui podem representar a duplicação do poder mágico O incesto, bem como cada parceira, pode ainda representar a busca pela mãe biológica que havia abandonado Xangô Rumo à integração masculino-feminino por parte da personagem principal do Itan A propósito, por vezes, Xangô, marido de três esposas É retratado como tirano insensível ao feminino A ele apenas se sobrepondo Como quando tenta tomar a força ou a símbolo da virgindade Ou seduzindo I, ou violentando sua mãe adotiva Iemanjá, ou Nanã, a esposa mais velha de Oxalá Símbolos da maternidade Em outros momentos, está intimamente ligado ao feminino ou a ele submetido Dos diversos relatos a respeito da Siorixá Existe um bastante significativo a respeito da integração entre o masculino e o feminino Recontado por Reginaldo Prandisset Xangô estava fugindo dos inimigos Os inimigos queriam acabar com ele a qualquer custo Se caíssem suas mãos, cortariam-lhe a cabeça Xangô foi se esconder na casa de Oya Os inimigos se tiraram a casa Não havia como escapar Oya vestiu Xangô com as roupas dela Cortou os cabelos e com eles cobriu a cabeça de Xangô Ornou com apuro, com muitos colares, anéis e pulseiras Então Oya anunciou que ia sair para um passeio E Xangô saiu à rua com toda a elegância de Oya Era Oya, todos acreditaram Formosa e deslumbrante em seus ricos trajes Os inimigos de Xangô abriram respeitosamente o caminho para Oya Quando, mais tarde, Oya saiu à rua Todos se deram conta do engodo Mas era tarde demais Xangô escapar e da morte se livrar A astúcia de Oya livrou Xangô dos inimigos O masculino travestido de feminino No relato acima Pode ser lido como o ato de colocar-se num lugar do outro Com vista à compreensão de seu oposto complementar Ao se vestir como Yansan A esposa com quem Xangô mais apresenta a compatibilidade de elementos Pois com ela divide os domínios do fogo Do raio e do trovão Ao mesmo tempo em que ela se opõe Pois Xangô é o orixá que pulsa tão intensamente a vida Que repulsa o mundo dos mortos Reino em que Yansan se sente à vontade Xangô, por meio da representação do feminino Reforça o seu masculino de modo equilibrado e maduro Assim, não perde sua cabeça Se ori, sua consciência a oito e não se deixa vencer pelos inimigos Instintos, temores, inconsciência Como na imagem da balança da justiça Domínio de Xangô Os pratos assumem posições equânimes ou com oscilações compreensíveis rumo ao equilíbrio A escolha pela transcrição literal se deve ao fato de Prandi Em seus textos literários Ser um verdadeiro griô Contador de histórias Mestre das palavras que busca honrar Na escrita, a oralidade africana A cabeça humana Na tradição em Oroba Receptáculo do conhecimento e do espírito É tão importante que cada orixá tem seu ori E alimentado Como no caso do Bori A fim de manter-se equilibrado Trata-se, ainda Da consciência presente em toda a natureza e seus elementos Guiada pelo orixá Força específica Orixis Os oriquis abaixo são transcriações literárias de Antônio Rizero A partir do Yorubá Orixi de Xangô Lasque racha paredes Racha e crava pedras de raio Em cara feroz Quem vai comer fala com o corpo todo Faz o poderoso estremecer o olho de brasa viva Castiga sem ser castigado Rei que briga e me abriga Outro lorique de Xangô Fragmentos Afonjá Chefe de Cossô A folha já fortalece aquele que dança nove Entre crianças faz o fogo vingar Sem que se veja E só notamos o talo das folhas Estalando derruba no barro Quem é burro? Ninguém pode corromper o nosso ori Senhor do saber Olho brilhante Ele fende além o alto céu Morro no muro da mentira Mata avarando o olho do mentiroso Mata selando o porto E porto mata Quem não sabe pensar Rizero opta pela grafia Dança por acreditar que a letra S Esteja mais de acordo para o vocábulo Interpenetrando Assim Forme conteúdo Infeliz coreografia Alaganjo Destelha Casa alheia E atelha sua água Ao lado do fogo No cedo O céu alado Escala rápido O alto céu Faz o fogo cair Do meio do céu Nesses oriquis Xangô aparece como justiceiro Por meio das pedras E do fogo Num senso de justiça Que se aproxima Da lei de Italião Olho por olho Dente por dente A qual precisa ser compreendida No contexto cultural Em que os oriquis Foram concebidos Por outro lado Xangô é também Aquele que celebra a vida Dança entre crianças E fala com o corpo todo De modo elegante Viril e eloquente Pontos cantados Pedra rolou Pai Xangô Lá na pedreira Afirma Ponto Meu pai Na cachoeira Tenho meu corpo fechado Xangô é meu protetor Segura Pemba Meu filho Pai de cabeça Chegou Xangô Aparece em seus pontos De força Pedras Barra cachoeira Com pedras O ponto cantado Sugere que o filho Risque o ponto De Xangô Pai Como Pemba Espécie de giz comum Em rituais Em religiões De matriz africana Cujo origem Calcário Embora associada De modo geral Aos orixás Guiás E entidades Não deixa De ligar-se Diretamente Aos elementos De Xangô Conforme citado Na nota anterior Muito mais do que Meio de identificação De orixás Guiás E entidades Os pontos Riscados Constituem Fundamento De Umbanda Sendo instrumentos De trabalhos Magísticos Riscados Com Pemba Bordados Em tecidos Etc Funcionam Como chaves Meios de comunicação Entre os planos Proteção Tendo diversas Outras funções Também tanto No plano Dos encarnados Quanto no da espiritualidade Estava olhando A pedreira Uma pedra Rolou Ela veio Rolando Bateu em meu pés E se fez uma flor Quem foi que disse Que eu não sou Filho de Xangô Ele mostra a verdade Se atira uma pedra Ela vira uma flor Toda verdade De justiça E proteção Filho de Pá Xangô Ninguém joga no chão Quantos lírios Já plantei no meu jardim Cada pedra tirada É um lírio Para mim Ponto cantado Em que Xangô Parece ensinar Que as pedras Seu elemento Geralmente associadas As dificuldades Pela força do orixá Transformam-se em lírio Flor que evoca Xangô As lições trazidas Pelas dificuldades Fortalecem E são belas Xangô O orixá Que mostra a verdade Na África Aparece em oposição A mentira Não permite Que seus filhos Leia-se Todos os filhos Caiam no chão Indevidamente E Ouai Fiquem sem se levantarem Mais experientes E sábios Lá em cima Daquela pedreira Tem um lírio De meu pai Xangô Kaô 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 Cabecil Meu pai Há versões deste ponto em que Em vez de lírio Aparece em livro Já foi mencionada a importância do livro Como elemento simbólico de Xangô Como aparece em diversos das relações sincréticas Do orixá com santos católicos e Moisés MPB Canto de Xangô Vinícius de Moraes e Badem Powell Eu vim de bem longe Eu vim Nem sei mais de onde é que eu vim Sou filho de rei Muito lutei pra ser o que eu sou Eu sou negro de cor Mas tudo é só amor Em mim tudo é só amor Para mim Xangô Agudô Hoje é tempo de amor Hoje é tempo de dor Em mim Xangô Agudô Salve Xangô Meu rei senhor Salve meu orixá Tem sete cores Sua cor sete dias Para a gente amar Salve Xangô Meu rei senhor Salve meu orixá Tem sete cores Sua cor sete dias Para a gente amar Mas amar é sofrer Mas amar é morrer De dor Xangô Meu senhor Saravá Me faça sofrer Ah Me faça morrer Mas me faça morrer De amar Xangô Meu senhor Saravá Xangô Agudô Este é um dos mais célebres afrozambas De Vinicius de Moraes e Badem Powell Os afrozambas 1966 Em diversos projetos que coordenei Peço sempre que o verso Eu sou negro de cor Mas tudo é só amor em mim Seja substituído por Eu sou negro de cor E tudo é só amor em mim Para que não haja interpretações equivocadas A respeito da exaltação do negro Em cuja cor Segundo o texto Haveria sete cores O que pode ser lido e interpretado como a síntese O amálgama da cultura popular Das religiões de matriz africana Do povo negro e da Bahia Que tanto encantou Vinicius de Moraes Xangô Texinga Leandro Medina Sim Você sabe Por tudo que fiz Basta você sentir saudades Que eu tô na linha Nesse caso dava pra dizer Revigorou o fino frio De longe De onde o amor vinha Aí fiz você pra ver e ouvir Combinei melodias sutis Maracatu correrás Pro amor que eu vou dizer Presente em toda a minha vida Segura o pranto Quem chorou Xangô Texinga Segura o pranto Quem chorou fui eu Virou no santo Que baiou Sambou Neguinha E no entanto Quem dançou fui eu Sucesso do disco Quando o céu clarear 2007 De Fabiana Coza Esta canção Usa das aliterações Xangô Texinga Para tratar de amor Interrompido De modo divertido Posto que incisivo Xingamento Chamando a razão A voz poética Ou para não se perder Na mágoa Em lamentações Ou por haver Sim Perdido amor O sujeito De suas afeições Xangô Tony Costa Lan Lan Martinália Baba Nagoa Xangô Mandou chamar Baba Nagoa Xangô Mandou chamar Obayao No toque de Orixá Xangô Xangô Vem ver o som raiar Vem madrugar Para as águas De Oxalá Logum E Deta De Lan Xoxó Se vai caçar Baba Nago Também trança a palha Para enfeitar Xangô 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 Mandou chamar Oxum Já vem Cantando Seu E lá Vem pro tempo Abra o leque Para as moças Sambar Ela vem Pro terreiro Formosa Partideiro Vai se apaixonar Baba Nago Xangô Xangô Mandou chamar Obayao No toque de Orixá Iluminada noite Lua cheia que chegou A madrugada trouxe O batuque O batuque de xangô Faixa do disco Hoje de noite 2008 Da banda Moinho Xangô É o grande agregador Dos demais Orixás Todos chamados Por ele Para o batuque O xirê O samba Três coro Na tradição Afro-brasileira Adaptação De Tata Monalê E Carlinhos Brown Xangô Três coro Na venda Ilha de Nago Ninguém sabe De onde eu venho Ninguém sabe De onde eu sou Xangô Três coro Na venda Ilha de Nago Lindo registro Resgate No disco Candomblês 2010 De Carlinhos Brown Observe o neologismo Criado por Brown Candomblês Igual Candomblé Mas tu Blês Benzer Em inglês Nesse disco Benção Não poderia faltar Essa linda homenagem A Xangô Babá Alapalá Gilberto Gil Alganjo Xangô Alapalá 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 Xangô Alganjo O filho perguntou Pro pai Onde é que tá O meu avô O meu avô Onde é que tá O pai perguntou Pro avô Onde é que tá Meu bisavô Meu bisavô Onde é que tá Avô perguntou Bisavô Onde é que tá Tataravô Tataravô Onde é que tá Tataravô Bisavô Avô Pá Xangô Alganjo Viva Egun Babá Alapalá Alganjo Xangô Alapalá 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 Xangô Alganjo Alapalá Igum, espírito elevado ao céu machado alado, asas do anjo ganjo alapalá, Igum, espírito elevado ao céu machado astral, ancestral do metal do ferro natural do corpo preservado embalsamado em bálsamo sagrado corpo eterno e nobre de um rei na Guaxiangô. Esta canção de Gilberto Gil, do disco Gilberto Gil, 1971, gravada por diversos intérpretes, evoca o sentido de amicestralidade, por meio do arquétipo de Xangô em seu aspecto mítico histórico. Orações Orações recolhidas por Ernesto Santana e Eulina de Ansan Prece a Xangô Senhor de Oió Pai justiceiro e dos incautos Protetor da fé e da harmonia Caô cabecilei do trovão Caô cabecilei da justiça Caô cabecilei Meu pai Xangô Morador no alto da pedreira Dono de nossos destinos Livrai-nos de todos os males De todos os inimigos visíveis e invisíveis Hoje e sempre Caô, meu pai Oração a Xangô Caô, meu pai Caô, o Senhor Que é o rei da justiça Faça valer por intermédio de seus doze ministros a vontade divina Purifique minha alma na cachoeira Serrei Conceda-me a luz do perdão Faça de seu peito largo e forte meu escudo Para que os olhos de meus inimigos não me encontrem Empreste-me sua força de guerreiro para combater a injustiça e a cobiça Minha devoção ofereço Que seja feita a justiça para todos sempre O Senhor é meu pai e meu defensor Conceda-me a graça de receber sua luz e de merecer sua proteção Caô, meu pai Xangô Caô, proteção de Xangô O Senhor, meu pai O infinito é a tua grande morada no espaço Teu ponto de energia é nas pedras das cachoeiras Com tua justiça fizeste uma construção digna de grande rei Meu pai Xangô Tu que és defensor da justiça de Deus e dos homens Dos vivos e dos alemorte Tu, com tua machadinha de ouro Defende-me das injustiças Acobertando-me das mazelas Das dívidas Dos perseguidores mal intencionados Protege-me Meu glorioso sonjo da Estadeu Pai Xangô na Umbanda Se sempre justiceiro nos caminhos em que eu venha passar Com a força desta prece Sempre contigo estarei Me livrando do desespero e da dor Dos inimigos e dos invejosos Dos indivíduos de mau caráter e dos falsos amigos Axé Oxum orixado feminino Da feminilidade Da fertilidade Ligada ao rio de mesmo nome Em especial em Oxogbo Ijexá, Nigéria Senhora das águas doces Dos rios Das águas quase paradas Das lagoas não pantanosas Das cachoeiras e Em algumas qualidades e situações Também da beira-mar Perfumes Joias Colares Pulseiras e espelho alimentam sua graça e beleza Filha predileta de Oxelá e de Iemanjá Foi esposa de Oxóssi De Ogum e Posteriormente De Xangô Segunda esposa Senhora do ouro Na África Cobre Das riquezas Do amor Orixá da fertilidade Da maternidade Do ventre feminino A ela se associam as crianças Nas lendas em torno de Oxum A menstruação A maternidade A fertilidade Enfim Tudo que se relaciona ao universo feminino é valorizado Entre os sorobás Tem o título de Alodê Senhora Ladí Comandando as mulheres Arbitrando litígios e responsabilizando-se pela ordem na feira No jogo dos búzios É ela quem formula as perguntas Respondidas por Ezú Os filhos de Oxum costumam ter boa comunicação Inclusive no que tange a presságios Oxum Orixá do amor Favorece a riqueza espiritual e material Além de estimular sentimentos como amor Fraternidade e união Características animal Pomba rola Bebida Champanhe Chakra Umbilical Cor Azul Amarelo Comemoração 08 de dezembro Comidas Banana frita Ipeté Omolocum Moqueca de peixe e pirão Com cabeça de peixe Quintim Contas Cristal azul Amarelo Corpo humano e saúde Coração e órgãos reprodutores femininos Dia da semana Sábado Elemento Água Elementos incompatíveis Abacaxi Abacaxi Barata Ervas Colônia Macaçá Oriri Santa Luzia Oripepe Pingo d'água Agrião Dinheiro em penca Manjericão branco Calêndula Narciso Vassourinha Menos para banho Erva de Santa Luzia Menos para banho Jasmine Menos para banho Essências Lírio Rosa Flores Lírio Rosa amarela Metal Ouro Pedra Topazio Azul e amarelo Planetas Vênus Lua Pontos da natureza Cachoeira e rios Saudação Oraí Iu Ai Ieu Salve Mãe das águas Símbolos Cachoeira Coração Sincretismo Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora das Cabeças Nossa Senhora da Conceição Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Lourdes Nossa Senhora de Nazaré Sincretismo Nossa Senhora Aparecida 12 de outubro Aproximação de Oxum com Nossa Senhora Aparecida se dá por diversos fatores Sobretudo porque aquela que é hoje a padroeira do Brasil foi encontrada Imagem escurecida que foi associada à pele negra No Rio Paraíba Em 1717 Além disso Nossa Senhora Aparecida Rainha Tem um manto salpicado de dourado Bem como uma coroa de ouro Que lhe foram acrescidos ao longo do tempo Registro Zitã Zoxalá tinha três mulheres Sendo a principal uma filha de Oxum As outras duas nutriam grandes ciúmes da filha de Oxum A qual cuidava dos paramentos e das ferramentas de Oxum Sempre buscando prejudicar a filha de Oxum Um dia em que as ferramentas de Oxum se cavam ao sol Enquanto a filha de Oxum cuidava de outros afazeres As outras duas esposas os pegaram e jogaram ao mar A filha de Oxum ficou inconsolável Uma menina que era criada pela filha de Oxum tentou consolá-la Porém nada animava a principal esposa de Oxum Ouvindo um pescador passando pela rua Aplegoando seus peixes A filha de Oxum pediu para a menina Comprar alguns para a festa que organizava Quando os peixes foram abertos Ali estavam as ferramentas de Oxum As outras duas esposas de Oxum Não desistiram de prejudicar a filha de Oxum E armaram um novo esquema No dia da festa Ao lado do trono de Oxum A sua direita Estava a cadeira da esposa principal Em dado momento Quando ela se ausentou As outras duas esposas colocaram na cadeira um preparado mágico Quando a esposa principal de Oxalá se sentou Percebeu que estava sangrando e saiu em disparada Oxalá Indignado por ela haver quebrado um tabu Expulsou-a A filha de Oxum Então Foi à casa de sua mãe Em busca de auxílio Oxum preparou-lhe um banho de folhas numa bacia Depois do banho Envolveu a filha em panos limpos E a pôs para descansar numa esteira A água da bacia Vermelha Havia se transformado nas penas Ecodidé Raras e preciosas Oxalá gostava muito dessas penas Porém tinha dificuldade em encontrá-las Ouviu dizer que Oxum tinha essas penas Pois a filha de Oxum andara aparecendo em algumas festas Ornada com penas Ecodidé Foi então A casa de Oxum Onde encontrou a própria esposa Que reabilitou Oxalá colocou uma pena vermelha em sua testa E decretou que A partir daquele dia Os iniciados passariam a usar uma pena igual em suas testas Ornando as cabeças raspadas e pintadas Para que os orixás mais facilmente os identificassem Um dos mais lindos e trans a respeito do feminino E da compreensão de seus ciclos por parte do masculino Note que Oxalá Para quem o vermelho é tabu Acaba por incorporar essa cor em respeito ao feminino Um dia Ornumilá saiu para um passeio Acompanhado de seu secto Pelo caminho Encontrou outro secto no qual se destacava uma linda mulher Enviou então Esu Seu mensageiro Para saber quem era ela A mulher se identificou como Iemanjá Rainha das águas e esposa de Oxalá Esu repassou a informação a Ornumilá Que solicitou que ela fosse convidada para seu palácio Iemanjá não atendeu ao convite de pronto Mas um dia foi ao palácio de Ornumilá De onde voltou grávida e deu à luz uma linda menina Iemanjá tinha outros filhos com seu marido Então Ornumilá enviou Esu para comprovar se a menina seria sua filha O mensageiro verificou se ela teria mancha, marca ou caroço na cabeça Conforme as marcas de nascença A paternidade foi comprovada e atribuída a Ornumilá A menina foi então levada para viver com o pai Que lhe satisfazia as vontades, os caprichos e a cobria de dengos Essa menina é Oxum Desde o início do mundo os orixás masculinos decidiam tudo E excluíam as mulheres Como Oxum não se conformava com essa atitude Deixou as mulheres estéreos Os homens foram consultar o Lorun Que os aconselhou a convidar Oxum e as outras mulheres Para participarem das reuniões e decisões Assim fizeram E as mulheres voltaram a gerar filhos O feminino Complementar ao masculino Forma a dualidade de um de brote E viceja a síntese da criação Orikizuri que é baixo É uma transcriação do Yorubá para o português Feita por Antônio Rizério Oxum Mãe da clareza A graça é clara Mãe da clareza Enfeita Filho com bronze Fabrique a fortuna na água Cria crianças no rio Brinca com seus braceletes Cole e acolhe segredos Cabe em cova Cobres na areia Fêmea Força que não se afronta Fêmea de quem macho Foge na água funda Se assenta profunda Na fundura da água Que corre Oxum Do seio cheio Ora iê Me proteja És o que tenho Me receba Delicadeza Sensualidade E maternidade São alguns dos atributos Elencados e cantados Nesse oriqui Pontos cantados Eu vi mamãe Oxum chorando Foi uma lágrima Que eu fui a parar 2x Ora iê Oh minha mãe Oxum Oh deixa a nossa Umbanda melhorar 2x Eu vi mamãe Oxum Na cachoeira Senta na beira do rio 2x Colhendo lírio Lírio Com acento circunflexo Colhendo lírio Lírio Acolhendo lírio Para enfeitar o seu congá 2x Associada às águas doces As cachoeiras Por vezes chorando Lágrimas Pequenas cachoeiras Que brotam dos olhos Da alma Oxum é a mãe amorosa No primeiro ponto Há um trocadilho Entre o verbo Aparar e a qualidade Aparar de Oxum Guerreira que Além do espelho Carrega uma espada E caminha com Ogum Iansã MPB É do Oxum Jerônimo Santana Viveca Lasas Nessa cidade Todo mundo é do Oxum Homem Menino Menina Mulher Toda essa gente Irradia a magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Seja tenente Ou filho de pescador Ou importante desembargador Se dar presente É tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é do Oxum A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é do Oxum É do Oxum É do Oxum O com acento circunflexo É do Oxum Refrão Eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar eu vou navegar, eu vou navegar, é do chum. É do chum tornou-se verdadeiro hino da cidade de Salvador, não havendo festa pública, apresentação musical e outros em que não seja tocada, cantada, coreografada e acompanhada por todos. Oração de mãe menininha do Rival Caymi, aí, minha mãe, minha mãe menininha, aí, minha mãe menininha do Gantões, a estrela mais linda, e entano Gantões e o som mais brilhante, e entano Gantões e a beleza do mundo, e entano Gantões e a mão da doçura, e entano Gantões e o consolo da gente, aí, tá no Gantões e Oxum mais bonita, e entano Gantões e o Lourum quem mandou essa filha de Oxum tomar conta da gente e de tudo cuidar o Lourum quem mandou e o Araieieó com acento circunflexo ícone do candomblé, conhecida por sua doçura, menininha era filha de Oxum, da qualidade merim, como relato em meu livro Shirei, Oricais Canto de Amor aos Orixás em minha infância, eu ouvia fascinado minha mãe cantar os versos de oração à mãe menininha aí, minha mãe minha mãe menininha, pois achava tão sensível ela chamar a própria mãe, idosa e já desencarnada, de menininha não imaginava haver uma alorixá com esse nome, esse apelido carinhoso, também minha mãe usava em minha infância perfume de alfazema, aquele mesmo cheiro bom das festas de largo de Salvador que eu frequentaria anos depois, o mesmo com que gosto de perfumar minha mãe Oxum, minha primeira ida ao Gantões se deu depois de várias estadas em Salvador, acompanhado por uma das idealizadoras do memorial de mãe menininha, a restauradora Norma Cardins, a quem muito agradeço e quem costumo chamar de dona das ruas da Bahia, pelo acesso que me franqueia a lugares históricos reservas técnicas de museus festas e outros, de Norma recebi, ainda, o exemplar de memorial mãe menininha do Gantões, rico volume com seleta do acervo do memorial com a seguinte dedicatória, L esse exemplar, foi lançado no quarto dos santos antes do lançamento oficial, tem, sim muito axé, o canto de Oxum vinícios de moraliche toquinha chorodo, chorodo é o mar, é o mar fefe sorodo, Xangô andava em guerra, vencia toda a terra, tinha, ao seu lado, e Anção pra lhe ajudar Oxum, era rainha, na mão direita tinha o seu espelho, onde vivia a cimera quando Offound voltou, o povo celebrou, teve uma festa que ninguém mais esqueceu, tão lindo Oxum Entrou, que veio o rei Xangô e a colocou no trono esquerdo ao lado seu. Yansan, apaixonada, cravou a sua espada no lugar vago que era o trono da traição. Chamou um temporal e, no pavor geral, correu dali, gritando a sua maldição. Epa rei, Yansan! A canção recria a disputa entre Oxum e Yansan pelo amor de Xangô, retratada em tantos relatos mitológicos. Quando o céu clarear, Roque Ferreira, quando o céu clarear por cima do meu congado Oxum vai descer com Xangô num cortejo dourado. O flor que a noite adormeceu vai despertar, perfumar o rio, a fonte, a lagoa e a beira do mar Oxum vai se banhar nos braços de Xangô. Quando o céu clarear, quando o céu clarear, quando o céu clarear, vou levar meu amor pra lá. Quando o céu clarear, refrão 2x, o meu amor vai se iluminar quando o povo das águas chegar e a estrela de Oxum brilhar. O ba de Xangô vai batendo o tambor pra meu amor dançar quando o céu clarear. O amor de Oxum por Xangô. A relação entre a água e o fogo. A síntese entre esses dois elementos dão o tom dessa canção. Oxum para crianças. Este texto eu escrevi para crianças, num ciclo de narrativas e relatos sobre Abás. Oxum é menina que gosta de rios e cachoeiras. Sempre dengosa, bem vestida, aprumada. Adora arrumar os cabelos ao som das águas e se olhar no espelho para ver como está o penteado. Por onde Oxum passa os peixes também navegam, trazendo o colorido para as águas. Oxum senta-se nas pedras e acaricia o dorso dos peixes com os pés. Gosta de dançar na areia, à luz da lua. Pisa mansinho, mudinho, quase não se escutam seus passos. Os pássaros comem em suas mãos, pois sentem-se em casa. Sentem também o amor e a doçura de Oxum. Ela gosta de alegria, música, poesia, festa. Quer ver Oxum contente a convidá-la pra uma festa. Oxum também gosta muito de flores, em especial as amarelas. Imagine sua alegria enquanto vê um campo de girassóis. Seus amigos costumam fazer a seguinte surpresa. Preparam um balaio bem bonito com flores e vão devagarinho até a beira do rio. Colocam o balaio nas águas. Batem palmas e cantam. Quando Oxum se vira para ver de onde vem tanta festa, o balaio segue a correnteza em sua direção. Ela sorri e abre os braços para receber o presente. Todos ficam muito contentes. Outros preferem colocar rosas perto da cachoeira, que ela recolhe. Há também amigos que preferem plantar flores perto de uma cachoeira, para ela poder passear entre elas. Até mesmo se sentar ali. Ajeitar a roupa e, claro, ajeitar os cabelos. Quando Oxum caminha, na verdade ela dança. E não poderia ser diferente. O som de suas pulseiras convida o corpo a uma coreografia suave, ritmada. Seu sorriso é sincero, acolhedor. Porém, como não existem apenas águas calmas, mas corredeiras fortes e ruidamoinhos, Oxum também se zanga. Em especial com toda a sujeira. Todo o lixo jogado sem suas águas. Então seu olhar fica firme. Ela bota a mão na cintura. Bate o pezinho e aponta o dedo na direção dos sujis mundos. Pedindo que tomem mais cuidado com os rios. As nascentes. Com todas as águas. Ensina as crianças a não escovarem os dentes com a torneira aberta. A beber em água enquanto brincam e estudam. A não entrarem em águas onde não dá pé e a correnteza é brava. No geral, Oxum resolve tudo na maior calma. Um dia, alguém estava muito nervoso e queria discutir com Oxum. Ela deixou a pessoa esperando um bocado de tempo enquanto arrumava os cabelos. Ajeitava as pulseiras. Enfim, quando terminou de se arrumar, a pessoa já havia ido embora e nem estava mais irritada. Oxum adora comer com os amigos à beira d'água, curtindo a paisagem. Gosta muito de banana frita e peté. Feito à base de inhame ou molucum. Prato preparado com feijão fradinho. Moqueca e pirão de peixe. De sobremesa. Prefere quindim. Aquele bem feitinho. Parecendo um sol. Assim é Oxum. Essa menina. E anção orixá guerreira. Senhora dos ventos. Das tempestades. Dos trovões e também dos espíritos desencarnados. Reguns. Conduzindo-os para outros planos. Ao lado de Ubalaê. Divindade do rio Níger. Oué. É sensual. Representando o arrebatamento. A paixão. De temperamento forte. Foi esposa de Ogum. E depois a mais importante esposa de Xangô. Ambos tendo fogo como elemento afim. E requeta e impetuosa. É a senhora do movimento e. Em algumas casas. Também a dona do teto da própria casa. Uma de suas funções espirituais. É trabalhar a consciência dos desencarnados. Que estão à margem da lei. Para. Então. Poder encaminhá-los a outra linha de evolução. Características animais. Borboleta. Inseto. Cabra amarela. Coruja rajada. Bebida. Champanhe. Chacras. Cardíaco e frontal. Cor. Amarela. Coral. Comemoração. 04 de dezembro. Santa Bárbara. Comidas. Acarajé. Ipeté. Bobo adinhame. Contas. Coral. Amarelo. Bordô. Marrom ou vermelho. Dia da semana. Quarta-feira. Elemento. Fogo. Elementos incompatíveis. Abóbora. Rato. Ervas. Cana do brejo. Erva prata. Espada de ançã. Folha de louro. Menos para banho. Erva de Santa Bárbara. Folha de fogo. Colônia. Mitã-lê. Folha da canela. Peregão amarelo. Catinga de mulata. Parietária. Pararaio. Essência. Patioli. Flores. Amarelos ou corais. Metal. Cobre. Pedras. Coral. Cornalina. Granada. Rubi. Planetas. Júpiter. Lua. Ponto da natureza. Bambuzal. Saudação. Eparrei. Salve. Símbolos. Iruquere. Raio. Sincretismo. Santa Bárbara. Santa Joana d'Arc. Santa Catarina. Sincretismo. Santa Bárbara. 04 de dezembro. Segundo a tradição. Bárbara vivia encarcerada numa torre pelo próprio pai. Convertida a fé cristã. Fugiu e foi condenada à morte. O pai, substituindo o gos, cortou-lhe o pescoço com uma espada, sendo, então, atingido por um raio. Registro Zitã Zoya não podia ter filhos e, então, consultou um Baba Lao, que lhe aconselhou a fazer uma oferenda com o carneiro, a gutã, búzios e roupas coloridas. Yansan cumpriu o combinado arrisque e teve nove filhos. Quando ia ao mercado vender azeite de Dendê, todos comentavam Lava a Yansan, ou seja, Lava é aquela que se tornou mãe nove vezes. Em sinal de respeito e gratidão, Yansan não mais comeu carneiros. Yansan não podia ter filhos e, por isso, procurou um Baba Lao XI. Ele lhe explicou que engravidaria somente quando fosse possuída violentamente por um homem. Xangô. Um dia, possuiu Yansan com violência. Ela deu à luz nove filhos. Dos nove, oito eram mudos. Yansan procurou novamente o Baba Lao, que lhe disse para fazer oferendas. Algum tempo depois nasceu um filho que não era mudo, mas tinha voz bem rouca, cavernosa. Esse filho era Egungun, ancestral de cada família e cada cidade. Quando Egungun vem dançar com seus descendentes, usando suas paramentas específicas, a única mulher diante da qual ele se curva é Yansan. O sacerdote de Ifá é o Baba Lao, o pai do segredo. Não confundir com o Baba Lao de Umbanda, sinônimo de dirigente espiritual ou Baba. O Alaba é o chefe dos Oluos. O Oluo é um grau entre os sacerdotes de Ifá, sendo Alaba também o sacerdote e chefe da sociedade secreta Egungun. Bem como o título de honra de algumas autoridades do candomblé. O que não deve ser confundido. O inicente é chamado de Kekerea ou Ifá, tornando-se Homo Ifá, filho de Ifá, após o chamado pacto. O sistema divinatório de Ifá, aliás, não se restringe apenas aos búzios, mas abarca outras técnicas, dentre elas os ikines. 16 caroços de dendê e o opelê, corrente fina, aberta em duas, contendo cada parte 04 caroços de dendê, o culto a Ifá, cujo patrono é Orumilá, símbolo, camaleão, tem crescido no Brasil, havendo diversas casas a ele dedicadas. Tanto Orumilá quanto Exu tem permissão para estarem próximos ao Olorum quando necessário. Dá isso importância. Senhor dos destinos, Orumilá rege o plano onírico. É aquele que sabe tudo o que se passa sob a regência de Olorum, no presente, no passado e no futuro. Tendo acompanhado Ododua na fundação de lei e fé, é conhecido como Eliripim Testemunho de Deus. Aliás, sua saudação, Ibikeji Oludumaré, vice de Deus, Gibaílha Gborun que está na terra e no céu, e Optan e Fé o historiador de Fé. Por ordens de Olorum, além de ter participado da criação da terra e do homem, Orumilá auxilia cada um a viver seu cotidiano e a vivenciar seu próprio caminho, isto é, o destino para se ori, cabeça. Seus porta-vozes são os chamados Babalaôs, pais do segredo, iniciados especificamente no culto a Ifá. No caso dos Búzios, entretanto, os Babalaôs são cada vez mais raros, sendo os mesmos lidos e interpretados por Babalorixás, Ialorixás e outros devidamente preparados. A preparação e as formas de leitura podem variar bastante do candomblé para a Umbanda e de acordo com a orientação espiritual de cada casa e cada ledor barra ledora. Cada ser humano é ligado diretamente a um Odú, que lhe indica seu orixá individual, bem como sua identidade mais profunda. Oiá recebeu o conselho de sempre estar ao lado de seu marido, Xangô, e de não retornar à sua terra natal, onde estava sua família. Com o coração dividido, desconsiderou o conselho e retornou a Ira. Porém, um dia, recebeu a notícia da morte de Xangô e ficou tão triste que transformou-os um rio, o Oduloia, também conhecido como Rio Níger. Yansã adorava suas joias. Um dia quis sair de casa com elas, mas seus pais não permitiram, argumentando que era perigoso. Tempestuosa, Yansã entregou suas joias ao Xun e varou o teto da casa, voando, ventando. A liberdade do vento é considerada superior à coqueteria e à vaidade. Atributos de Oxum Em oposição à sensualidade eólica de Yansã, Oriki Zori que abaixo é uma transcriação feita por Antônio Rizério. Oriki de Oya Yansã leopardo que come pimenta crua, mulher de vestes vistosas, cabaça rara, diante do marido. E parrei, o que Xangô disser Oya logo saberá. Ela entende o que Xangô nem chegou a falar, e o que ele quiser dizer Oya dirá. É com acento circunflexo, é com acento circunflexo, e parrei. Oya, árvores desarvoura, adeus, morte, minha mãe da roupa de fogo. Nada de mentiras para ti, nada de mentiras para ti. As marcas na tua pele que calam o alabé. Oya, ó, com acento circunflexo, mulher neblina no ar. Oya, leopardo que come pimenta crua. Neste Oriki, Yansã, mãe e mulher, mais uma vez aparece em paralelismo com alguns atributos de Xangô. Pontos cantados Yansã mulher divina do Axé e parrei. Oya, Santa Bárbara ela é. 2X, já trovejou, já relampeou sua espada luminosa. Ela segurou. Eram duas ventarolas. Eram duas ventarolas que iam beirando o mar. 2X, uma era Yansã e parrei. A outra era Iemanjá, o doceá. 2X, não banda, ainda que pertencendo à chamada linha d'água. Iabás, Yansã também se associa ao vento, às tempestades e ao tempo. MPB, a deusa dos orixás Romildo S. Bastos e Toninho Nascimento. Yansã, cadê Ogum? Foi pro mar. 2X, mas Yansã, cadê Ogum? Foi pro mar. 2X, Yansã penteia os seus cabelos macios. Quando a luz da lua cheia clareia as águas do rio Ogum sonhava com a filha de Nanã e pensava que as estrelas eram os olhos de Yansã. Mas Yansã, cadê Ogum? Foi pro mar. 2X, Yansã, cadê Ogum? Foi pro mar. 2X, na terra dos orixás. O amor se dividia entre um Deus que era de paz e outro Deus que combatia com uma luta. Só termina quando existe um vencedor. Yansã virou rainha da coroa de Xangô. Mas Yansã, cadê Ogum? Foi pro mar. 2X, Yansã, cadê Ogum? Foi pro mar. 2X, deixa a gira girar. Matheus, aleluia. Dadinho e heraldo. Meu pai veio de Aruanda e a nossa mãe é a Yansã. Meu pai veio de Aruanda e a nossa mãe é a Yansã. O gira, deixa a gira girar. O gira, deixa a gira girar. Deixa a gira girar. Sarava Yansã, é Xangô e em Manjá. Deixa a gira girar. O gira, deixa a gira girar. O gira, deixa a gira girar. 2X, clássicos da MPP que consagraram Yansã e outros orixás no imaginário da cultura afro-brasileira. Levando conceitos religiosos e espirituais, mitos e tradições para fora dos muros dos terreiros. Nanã associada às águas paradas e à lama dos pântanos. Nanã é a decana dos orixás. De origem da Omeana, incorporada ao panteão em Orobá, foi a primeira esposa de Oxalá. Tendo com ele três filhos. Iroco, ou Tempo, ou Baluaê, ou Molu, e Oxumaré. Senhora da vida, lama primordial, e da morte. De solução do corpo físico na terra. Seu símbolo é o Ibiri. Feixe de ramos de folha de palmeiras. Com a ponta curvada e enfeitado com búzios. Segundo a mitologia dos orixás. Trata-se do único orixá a não ter reconhecido a soberania de algum por ser o senhor dos metais. Por metais. Por isso, nos cultos de nação, o corte, sacrifício de animais, feito a Nanã nunca feito com faca de metal. Presente na chuva e na garoa. Banhar-se com as águas da chuva é banhar-se no e com o elemento de Nanã. No tocante a reencarnação. Envolve o espírito numa irradiação única, diluindo os acúmulos energéticos e adormecendo sua memória. De modo a ingressar na nova vida sem se lembrar das anteriores. Representa, ainda, a menopausa. Enquanto Oxum estimula a sexualidade feminina e emanjar a maternidade. Nanã rege a maturidade. Bem como atua no racional dos seres. Características animais. Cabra, galinha e pata brancas. Bebida, champanhe, chakras, frontal e cervical. Nesuda, cores, roxo ou lilás. Branco e azul. Comemoração. 26 de julho. Santana. Comidas. Aberum. Feijão preto com purê de batata doce. Mungunza. Contas. Contas. Firmas e miçangas de cristal e las. Corpo humano e saúde. Dor de cabeça e problemas intestinais. Dias da semana. Sábado. Segunda-feira. Alimento. Água. Elementos incompatíveis. Lâminas. Multidões. Ervas. Manjericão roxo. Ipê roxo. Colônia. Folha da quaresma. Erva de passarinho. Dama da noite. Canela de velho. Salsa da praia. Manacá. Essências. Dália. Limão. Lírio. Narciso. Orquídea. Flores. Rochas. Metais. Latão. Níquel. Pedras. Ametista. Cacoxenita. Tanzanita. Planetas. Lua e Mercúrio. Pontos da natureza. De firmeza. Águas profundas. Cemitérios. Lama. Lagos. Pântanos. Saudação. Saluba. Nanã. Nós nos refugiamos em Nanã. Ou salve a Senhora da Lama. Do Poço. Ou ainda salve a Senhora da Morte. Símbolos. Chuva. Ibiri. Sincretismo. Santana. Sincretismo. Nossa Senhora de Santana. 26 de julho. Segundo a tradição. Mãe de Maria e, portanto, avó de Jesus. Esposa de São Joaquim. Registro os itãs quando recebeu ordens de Olorum para criar o homem. Oxalá se utilizou, sem sucesso, de várias matérias-primas. Tentou o ar, mas o homem se desfez rapidamente. Experimentou a madeira, mas o homem ficou muito duro. O mesmo, e com mais intensidade, aconteceu com a pedra. Com o fogo, nada feito, pois o homem se consumiu. Oxalá tentou outros elementos, como água e azeite. Então Nanã, com seu Ibiri, apontou para o fundo do lago e de lá retirou a lama, que entregou ao Oxalá para ele fazer o homem. Deu certo. O homem foi modelado de barro e, com o sopro de Olorum, ganhou vida. Quando morre, o corpo físico do homem retorna à terra de onde veio por empréstimo de Nanã. Nanã, a força do feminino como co-participante da criação do homem. Animos e anime integrados. Nanã teve dois filhos. Oxumaré e Omolu. Oxumaré era lindo. Omolu era feio. Então Nanã cobriu Omolu com palhas para que não fosse visto e ninguém risse dele. Quanto ao Oxumaré, que tinha a beleza do homem, da mulher e das cores, Nanã elevou até o céu e aí o pregou, onde pode ser admirado em suas cores, quando o arco-íris vem com a chuva. No fundo, os dois filhos passaram a viver solitariamente longe da mãe. A partir do Itã, pode-se refletir sobre a opção entre criar os filhos para o mundo ou superprotegê-los. Nanã e Ogum eram rivais. Ogum é o senhor do ferro, do aço e dos metais. Sem ele, não havia sacrifícios. Por isso era sempre louvado. Lembrado antes dos sacrifícios rituais. Irritada com o devotamento a Ogum, Nanã afirmou que não precisaria mais dele. Ogum perguntou como comeria sem faca. Nanã decretou que os sacrifícios a ela seriam feitos sem faca e, portanto, sem a necessidade de se pedir licença a Ogum. Passado e presente de gladião. Tecnologia mudanças. A metalurgia se sobrepondo às eras em que o ferro não era de todo conhecido ou utilizado. Orixá que obriga os fã a falar na Go. Minha mãe era inicialmente da região Bariba. Água parada que mata de repente. Ela mata uma cabra sem utilizar a faca. Ouro que apresenta alguns aspectos da migração histórica do culto a Nanã. Bem como respeito à particularidade da não utilização da faca de metal. Pontos cantados são flores. Nanã, são flores. São flores. Nanã, por o que são flores? Nanã, são flores de meu pai. Obaloaê. 2x. Na hora da agonia ele quem vem nos valer a seu filho. Nanã. Ei meu pai. Nanã ele é o baloaê. 2x. O Nanã de Jaozzi. Olha eu o Nanã de Jaozzi. Olha eu o Nanã. O que pedir você me dá. O Nanã. O que eu pedir você me dá. Em ambos os pontos da Nanã. Parece associada ao baloaê. A de Jaozzi é uma qualidade de Nanã que caminha com o molo. MPB. Cordeiro de Nanã. Mateus. Aleluia. Fui chamado de Cordeiro mas não sou Cordeiro. Não preferir ficar calado que falar e levar não. O meu silêncio é uma singela oração. A minha santa de fé. Meu cantar vibra as forças que sustentam o meu viver. Meu cantar é um apelo que eu faço. A Nanã é com acento circunflexo. Sou de Nanã. É com acento circunflexo. A é com acento circunflexo. A é com acento circunflexo. A é com acento circunflexo. Sou de Nanã. É com acento circunflexo. A é com acento circunflexo. A é com acento circunflexo. A é com acento circunflexo. Sou de Nanã. É com acento circunflexo. A é com acento circunflexo. A é com acento circunflexo. O que peço no momento é silêncio e atenção. Quero contar sofrimento que passamos sem razão. O meu lamento se criou na escravidão. Que forçado passei. Eu chorei. Sofri as duras dores de humilhação mas ganhei pois eu trazia nanã é com acento circunflexo no coração sou de nanã é com acento circunflexo a é com acento circunflexo a é com acento circunflexo sou de nanã é com acento circunflexo a é com acento circunflexo sou de nanã é com acento circunflexo a é com acento circunflexo sou de nanã é com acento circunflexo a é com acento circunflexo sou de nanã é com acento circunflexo a é com acento circunflexo. A é com acento circunflexo. A é com acento circunflexo. A paciência e a sabedoria de Nanã orientam a voz poética, segundo seu relato. Nanã para crianças. Este texto eu escrevi para crianças, num ciclo de narrativas e relatos sobre Abás. Nanã é a avó de quem todos tomam a bênção. É a matriarca doce e firme que protege filhos e netos. Velhinha bastante animada. Adora dançar com seus passos lentos. Como seu ritmo é mais suave. Nanã gosta de viver mais recolhida. Onde houverá águas paradas. Em águas profundas. Nos lagos e nos pântanos. Por exemplo. Também pode ser vista passeando nos cemitérios. Como a lembrar a todos nós que nossos corpos um dia vão se juntar à terra. Ao pó. A lama. Carrega sempre consigo o ibire. Uma espécie de feixe de ramos de folhas de palmeiras. Com a ponta recurvada e enfeitado com búzios. Com ele nos braços. Como embalar um bebê. Nanã faz sua coreografia. Em especial na chuva e na garoa. É uma vozinha radical. Anda sempre arrumadinha. Alinhada. Não gosta de sujeira ou bagunça. Sua cor preferida é o roxo. Ou mesmo o lilás. Gosta muito de receber flores com essas cores. Não dispensa em bom prato. Aberum. Milho torrado e pilado. Feijão preto com purê de batata doce e de sobremesa. Mungunza. Kanjika. Os mais velhos contam que. Quando recebeu ordens de Lorun. Deus supremo. Para criar o homem. Oxalá. Pai maior dos orixás. Se utilizou. Sem sucesso. De várias matérias primas. Tentou o ar. Mas o homem se desfez rapidamente. Experimentou a madeira. Mas o homem ficou muito duro. O mesmo. E com mais intensidade. Aconteceu com a pedra. Com o fogo. Nada feito. Pois o homem se consumiu. Oxalá tentou outros elementos. Como água e azeite. Nada funcionava. Então Nanã. Com seu ibiri. Apontou para o fundo do lago e de lá retirou a lama que entregou ao Oxalá para ele fazer o homem. Deu certo. O homem foi modelado de barro e com o sopro de Olorum. Ganhou vida. Por isso. Quando morre. O corpo físico do ser humano retorna à terra de onde veio por empréstimo de Nanã. Aquela que passeia pelos cemitérios. Assim a Nanã. Essa matriarca. Iemanjá. Considerada a mãe dos orixás. Divindade dos Egibé. Da nação Yorobá. Está ligada ao rio Iemanjá. No Brasil. É a rainha das águas e dos mares. Protetora de pescadores e jangadeiros. Suas festas são muito populares no país. Tanto no candomblé quanto na Umbanda. Especialmente no extenso litoral brasileiro. Senhora dos mares. Das marés. Da onda. Da ressaca. Dos maremotos. Da pesca. Da vida marinha em geral. Conhecida como deusa das pérolas. É o orixá que apara a cabeça dos bebês na hora do nascimento. Rejo os lares. As casas. As uniões. As festas de casamento. As comemorações familiares. Responsável pela união e pelo sentido de família. Seja por laços consanguíneos ou não. Características animais. Peixe. Cabra branca. Pátria ou galinha branca. Bebidas. Água mineral. Champanhe. Chacra. Frontal. Cor. Cristal. Branco. Azul claro. Rosa claro. Verde claro. Comemorações. 02 de fevereiro. 08 de dezembro. 15 de agosto. Comidas. Arroz. Canjica. Camarão. Mamão. Manjar. Peixe. Contas. Contas e meçangas de cristal. Confirmas em cristal. Corpo humano e saúde. Psiquismo. Sistema nervoso. Dia da semana. Sábado. Elemento. Água. Elementos incompatíveis. Poeira. Sapo. Ervas. Colônia. Pata de vaca. Embaúba. A bebê. Jarrinha. Golfo. Rama de leite. Essências. Jasmine. Rosa branca. Crisântemo. Orquídea. Flores. Rosas brancas. Palmas brancas. Angélicas. Orquídeas e crisântemos brancos. Metal. Prata. Pedras. Água marinha. Calcedônia. Calcedônia. Lápis lazuli. Pérola. Turquesa. Planeta. Lua. Ponto da natureza. Mar. Saudações. Odoia. Odoia. Odofiaba. Mãe das águas. Símbolos. Lua minguante. Ondas. Peixes. Sincretismo. N. Senhora das Candeias. N. Senhora da Glória. N. Senhora dos Navegantes. N. Senhora da Imaculada Conceição. Sincretismo. Nossa Senhora dos Navegantes. Festa. 02 de fevereiro. Celebrada em diversas localidades do país. Em rios e mares. Principalmente as casas de candomblé festejam o Iemanja nessa data. Em diversos pontos do litoral brasileiro. Nossa Senhora das Candeias. Também celebrada em 02 de fevereiro. Trata-se da festa de purificação de Nossa Senhora. Conforme os preceitos judaicos. Nossa Senhora da Glória. Festa. 15 de agosto. A data associava-se. Ainda. A Assunção de Nossa Senhora. Que passou a ser celebrada no domingo seguinte ao 15 de agosto. Em alteração do calendário da Igreja Católica para atender as particularidades do povo brasileiro. Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Festa. 08 de dezembro. Enquanto no candomblé geralmente se celebra o chum nessa data. Na Umbanda a maioria das casas festeja Iemanjá. Em vários pontos do litoral brasileiro. A Imaculada Conceição de Maria é um dogma da Igreja Católica. Proclamado solenemente pelo Papa Pio em 1854. Embora houvesse antecedentes na história da Igreja. Registros Itãs o Batalai e o Dudu a 12. Céu e Terra. Geraram Aganju e Iemanjá. Aganju e Iemanjá geraram Orungã. Apaixonado pela própria mãe. Um dia. Com o pai ausente. Orungã violentou Iemanjá. Que. Estarecida. Fugiu em disparada. Perseguida por ele. Quando estava prestes a ser alcançada. Iemanjá caiu. Seu corpo cresceu e cresceu. Como vales e montanhas. Dos seios surgiram dois rios. Que se juntaram numa lagoa. Da qual se formou o mar. De seu ventre. Que também havia crescido de modo incomum. Nasceram os Orixás. Diversos mitos abordam questões de tabu. Como incesto. Toda a feminilidade de Iemanjá favorece a reprodução. Dos seios surgidos surgem as águas. Fundamentais para a existência. Do ventre. Nascem os Orixás. Iemanjá. Como seu companheiro aganjo. É fruto do céu e da terra. As polaridades horizontais. Masculino e feminino. Conjugam-se a partir das polaridades verticais. Céu e terra. Corpo e espírito fundamentando a existência. Iemanjá. Muito linda. Um dia veio à praia e conheceu um pescador. Levando-o para sua morada no fundo do mar. Amaram-se com ardor. Porém, por ser humano. O pescador morreu afogado. Iemanjá. Então, devolveu seu corpo. Sem vida. Desejosa de amar. A cada noite se enamora de um pescador que saiu ao mar. Levo para as profundezas. Amam-se. O homem morre afogado e o corpo é devolvido à praia. Por esse motivo, noivas e esposas pedem a Iemanjá que não leve seus homens e lhe ofertam presentes. O Dudua. Aqui. Assim como em diversas fontes. Aparece como elemento feminino. O que. Segundo Verger. Resulta da confusão feita com Iemanjá. Por parte de autores que. Ao longo do tempo. Copiaram-se mutuamente. Narrativa em que o elemento masculino aparece morto a cada ato sexual. Sendo necessário que se encontre outro. A primeira vista assemelha-se à narrativa base de Xerazade. Em que a cada manhã na esposa do príncipe Xariar era morta. Sendo necessária nova anúpsia. Contudo. No Itã. Lido em profundidade. O elemento amoroso não é anulado. Antes é dissociado do físico. Do corpóreo. Do material. Para adentrar no plano dos mistérios. O corpo pertence à terra. Praia. O espírito pertence ao infinito. Profundeza dos oceanos. Que. Certamente. Aqui pode ser lido como sinônimo da eternidade. O corpo não é negado. Pois ele. Aliás. É imprescindível para a conjugação carnal. Mas compreendido como fundamental para esta existência. E não para viagens. Mergulhos. Mais profundos. Desde o início da criação. Os seres humanos começaram a poluir o mar. Por essa razão. Iemanjá e sua casa viviam sujas. Então Iemanjá foi reclamar com Olorum. Que lhe deu o poder de devolver a praia tudo que sujasse as águas do mar. Surgiram. Assim. As ondas. Que devolvem a terra o que não pertence ao mar. E tandimatiza ecológica sobre a responsabilidade de cuidar do que é seu e de todos. Antes que a natureza reaja com veemência. Evoca a lei de ação e reação. Segundo a qual tudo o que se mobiliza energeticamente produz uma força reativa na mesma proporção. O que popularmente por influência de diversos segmentos da espiritualidade da Índia. Se conhece como karma. Orikiz Uriki Abaixo é uma transcriação literária de Antônio Rizero a partir do Yorubá. Orikiz Uriki de Iemanjá. Iemanjá que se estende na amplidão. Ayabá que vive na água funda faz a mata virar estrada. Bebe cachaça na cabaça. Permanece plena em presença do rei. Iemanjá se revira quando vem a ventania. Girei rodopia em volta da vila. Iemanjá descontente destrói pontes. Come na casa. Come no rio. Mãe senhora do seio que chora. Cominhame ressequido. Mar. Dono do mundo. Que sara qualquer pessoa. Velha dona do mar. Fêmea flota. Acordem acordes na casa do rei. Descansa qualquer um em qualquer terra. Cá na terra. Cala. A flor d'água. Fala. A rainha do mar. Em sua plenitude de feminilidade. Sensualidade e erotismo. Com características bastante humanas. O olho que é baixo foi recolhido por Pierre Verger. Rainha das águas que vem da casa de Holocon. Ela usa. No mercado. Um vestido de contas. Ela espera orgulhosamente sentada. Diante do rei. Rainha que vive nas profundezas das águas. Ela anda à volta da cidade. Insatisfeita. Derruba as pontes. Ela é proprietária de um fuzil de cobre. Nossa mãe de seios chorosos. Este ouro que privilegia aspectos da maternidade. Da mãe nutriz altaneira. Cujas características são marinhas. Origem. Vestimentas. Dotada da força e do poder das águas. Pontos cantados. Eu vou levar. Vou levar flores no mar. Eu vou jogar. Uma promessa eu fiz para a deusa do mar. O meu pedido atendeu. Eu prometi. Vou pagar. Eu vou jogar. Vou jogar flores no mar. Eu vou jogar. A fé. A confiança e a gratidão. Aí é manjadão. A tônica deste ponto. Não se trata de um tomalá. Da cá espiritual. E. Sim. De uma troca energética. Que resulta num presente filial. Ofertado à mãe. Que protege. Ampara e sabe das reais necessidades. De seus filhos. E aí é manjá. E aí é manjá. Rainha das ondas. Sereia do mar. Rainha das ondas. Sereia do mar. Como é lindo canto de Iemanjá. Ele faz o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar. Vai com ela para o fundo do mar. E aí é manjá. E aí é manjá. E aí é manjá. Rainha das ondas. Sereias do mar. Rainha das ondas. Sereias do mar. O mar. Ponto de força por excelência de Iemanjá. É pleno de amor. Que leva até um pescador. Arquétipo do masculino. Vivido e experimentado nas durezas do mar. Isto é. Da vida. Assim cantar e se emocionar. Ir ao fundo do mar. Ao ouvir o canto de Iemanjá. Não significa necessariamente se afogar. E. Sim. Penetrar. Ao menos em parte. Em seus mistérios. Conectando-se com esse orixá. Eu vou a praia grande. Eu vou pro mar. Levar botões de rosas. Praia manjá. Eu vou a praia. Vou riscar. Na areia vou pedir a mãe. Serei a todas as forças do mar. Que nos proteja com o semanto inteiro branco. E com todos os encantos que tem as ondas do mar. Praia grande é um dos grandes centros de peregrinação do litoral paulistano. Em especial na festa de 08 de dezembro. Que. De tantos terreiros que afluem a cidade. Teve de ser desmembrada em dois finais de semana. A cidade associa-se a Iemanjá de forma simbiótica. Tanto no que tanja as casas religiosas de matriz africana. Quanto no imaginário de turistas e curiosos em acompanhar os trabalhos. MPB. Conto de areia letra e música. Romildo Bastos e Toninho Nascimento. É água no mar. É água no mar. É maré. É cheia. Ó com acento circunflexo. Mareia. Ó com acento circunflexo. Mareia. Contam que toda tristeza que tem na Bahia. Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia. Que a luz da candeia alumia pra gente contar. Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas. Abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar. A noite emprestou as estrelas bordadas de prata. E as águas de emaralina eram gotas de luar. Era um peito só cheio de promesseira só. 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 Quem foi que mandou seu amor se fazer de canoeiro? O vento que rola nas palmas arrasta o veleiro. E leva pro meio das águas de Iemanjá. E o mestre valente vagueia olhando pra areia sem poder chegar. Adeus amor. Adeus meu amor. Não me espera porque eu já vou-me embora. Pro reino que esconde os tesouros de minha senhora. Desfia colares de conchas pra vida passar. E deixe de olhar pro veleiro. Adeus meu amor. Eu não vou mais voltar. Foi beira-mar. Foi beira-mar quem chamou. Foi beira-mar é com acento circunflexo. Foi beira-mar. Foi beira-mar. Foi beira-mar quem chamou. Foi beira-mar é com acento circunflexo. Foi beira-mar. É água no mar. É água no mar. É maré cheia. Ó com acento circunflexo. Maria ó com acento circunflexo. Maria água no mar. É água no mar. É maré cheia. Ó com acento circunflexo. É água no mar. Maria ó com acento circunflexo. conforme o imaginário popular, a irresistível e a manja arrasta para seu reino os homens do mar, voluntariamente, como reza a letra da canção, diante do fascínio da rainha do mar, de sua beleza e de seus mistérios, a canção teve diversas gravações, contudo, foi eternizada pela voz de Clara Nunes, lenda das sereias Vicente Matos, de Noel Sampaio, além do veloso, Ogunte, Marabocayala e Subauloshum, Inaejanayne e Iemanja são rainhas do mar mar, misterioso mar que vem do horizonte, é o berço das sereias lendário e fascinante olha o canto da sereia, ela ó, ok, e a loa em noite de lua cheia ó, sua sereia cantar e o luar sorrindo então se encanta com as doces melodias, os madrigais vão despertar ela mora no mar, ela brinca na areia, no balanço das ondas, a paz ela semeia, ela mora no mar, ela brinca na areia, no balanço das ondas, a paz ela semeia, toda a corte engalanada transformando o mar em flor, vê o império enamorado chegar à morada do amor, Ogunte, Marabocayala e Subauloshum, Inaejanayne e Iemanja são rainhas do mar, fonte inesgotável de mistérios, o mar atrai a todos, em especial na lua cheia, associada ao romantismo e a boa visão do que é noturno, momento especial para avistar e contemplar Iemanja em seus domínios, brincando e espalhando seu axé, tendo várias gravações, sendo a mais conhecida de Marisa Monte, MM, de 1989, Lenda das Sereias foi samba enredo da escola de samba Império Serrano, em 1976, Lenda das Sereias, Rainhos do Mar, a canção evoca alguns nomes e qualidades de Iemanja, unicamente Debora ablando, vem sentir a ra das águas, o velho tempo terminou, somos filhos da mãe, natureza, ventre do total amor, segue-se a história herdada de Atlantis, todo o começo é o caos, a raça humana, eterna mutante nasce ao plano astral, raiou o sol que haja a luz no novo dia, a voz da fé e a sombra que te guia, eu vou buscar no silêncio do teu mar, linda sereia, o doia e a manja nas ondas que lavam a terra, vem tecendo um espiral tom sereno que pulsa no mantra do teu canto sideral, deusa da fonte, rede gigante espelho do eterno altar, dom da visão, do voo distante, o sonho para nos lembrar, raiou o sol, olha o mar, que alegria, sentir você, é viver em harmonia, eu vou buscar, pedras brancas para te dar, linda sereia, o doia e a manja, vem sentir, somos divinos, grão de areia da razão, num só corpo, de unicamente, esse é o motivo, incerto destino, tempo é uma ilusão, iris da noite, ela revela, a próxima dimensão, raiou o sol, que haja a luz no novo dia, a voz da fé, é a sombra que te guia, eu vou buscar, no silêncio do teu mar, linda sereia, o doia e a manja, raiou o sol, olha o mar que alegria, sentir você, é viver em harmonia, eu vou buscar, pedras brancas para te dar, linda sereia, o doia e a manja, a era das águas, em que os filhos do sol se reúnem para dançar integrados à natureza, desenrola-se na canção sobre as bênçãos de Iemanja, que inauguram um novo tempo, sexy Iemanja Pepeu Gomes, a noite vai ter lua cheia, tudo pode acontecer, a noite vai ter lua cheia, que eu amo, vem me ver, tem a ver com o mar, um luar solar é o amor que me incendeia, vou sair de mim, leve como o ar e agradar minha sereia, se ela me chamar e quiser me amar, eu vou, 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 vou sexy Iemanja tudo a ver com o mar, a noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia, tudo pode acontecer, a noite vai ter lua cheia, que eu amo, vem me ver, vou me preparar, num banho de mar pronto para ser todo, se eu vou amar demais, quero estar em paz entre nós, só sexo e Deus, se ela me chamar e quiser me amar, eu vou, 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 sexy Iemanja tudo a ver com o mar, a noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia, que eu amo, vem me ver, a noite vai ter lua cheia, olha lua, e tudo pode acontecer aí, papai eu só quero lembrar que a luz da lua vem do sol, aí, papai eu só quero lembrar que a luz da lua vem do sol, a sedução dos mistérios de Iemanja, personificada em mulher e num clima romântico de lua cheia, de luau, com a sensualidade dos trópicos da América Latina por vezes estandardizada, o texto em português se mescla a palavras em espanhol, num ritmo próximo da salsa, e a tônica desta canção, Iemanja para crianças este texto eu escrevi para crianças, num ciclo de narrativas e relatos sobre Abbas, Iemanja adora uma praia, pode ser vista no mar, descansando nas pedras, caminhando lentamente pela areia, sempre formosa, altiva, atenta a seus filhos e aos pescadores, jangadeiros, surfistas, a todos que elegem o mar como seu santuário, conhece o ritmo das ondas, os segredos das ondas, a localização de tesouros perdidos, as qualidades dos peixes, em suas mãos, até os tubarões se amansam, as baleias cantam para Iemanja, à noite, para ela dormir, os golfinhos fazem acrobacias quando ela acorda e se espreguiça enquanto o sol se abre, manda os peixes até no nome, Iemanja significa mãe cujos filhos são peixes, adora dançar, por isso coordena a coreografia de seus filhos peixes e humanos, assim como a dança das ondas, das marés, das ressacas, festa de Iemanja é sinônimo de alegria, pois a mãe é muito querida, festa para mãe tem sempre muita gente, não é? Com Iemanja não seria diferente, basta olhar o tamanho do quintal dela, todo o litoral brasileiro, por ser mãe experiente, sabe orientar para que as famílias, as uniões todas, os lares sejam harmoniosos, abençoados pela água e pelo sal, e os filhos gostam de ver a mãe sempre bonita, por isso lhe dão flores e perfumes, agora, quem nunca viu uma mãe irritada? Quando Iemanja encontra sujeira na praia, no mar, na areia, nas pedras, fica muito braba, chama atenção, dá sermão, bota as mãos na cintura, inclina o corpo, aponta o dedo, aí, aí, faz as ondas trazerem a sujeira de volta para que os filhos recolham sozinhos, como crianças que tende aprender a guardar os brinquedos, Iemanja carinhosa, mas não mima filho nenhum, sábia e experiente, Iemanja não é mulher de fugir de problemas, os mais velhos contam que o sol andava muito cansado de tanto brilhar, além disso, tudo andava se queimando na terra, então Iemanja propôs ao sol que descansasse, com alguns raios de sol que havia guardado por debaixo da saia, ela fez um novo astro, mais suave, menos intenso, que passou a iluminar e refrescar a terra enquanto o sol dormia, a lua, enquanto o sol dorme, as estrelas velam seu sono e a lua dá conta do recado, no dia seguinte, tudo recomeça, Iemanja, do mar e das pedras, contempla satisfeita a sua invenção, Iemanja gosta de rosas e palmas brancas, crisântemas também brancos, orquídeas, angélicas, mulher vaidosa, geralmente se veste de azul, como o mar, e o mar não parece uma extensão do vestido de Iemanja, às vezes aparece como sereia, e a coisa mais linda é vê-la penteando os cabelos à luz da lua ou de algum farol, os filhos lhe fazem festa com seus pratos preferidos, arroz, canjica, camarão, peixe, de sobremesa, gosta de mamão, mas não dispensa um bom manjar, afinal, festa é festa, assim Iemanja, essa mãe, orações recolhidas por Ernesto Santana e Eulina de Ansan, prece a Iemanja poderosa força das águas, Inaê, Janaína, sereia do mar, Saravá, minha mãe Iemanja, leva para as profundezas do teu mar sagrado, Odweá, todas as minhas desventuras e infortunios, traz do teu mar todas as forças espirituais, para o lento de nossas necessidades, paz, esperança, Odofiá, Saravá, minha mãe Iemanja, Odofiá, oração a Iemanja a vós que governais as águas, derramais sobre a humanidade a vossa proteção, ó divina mãe, que uma descarga de limpeza caia sobre os corpos materiais e auras do humano agente, incutindo nos corações de todos o respeito e a veneração a essa força da natureza que simbolizais, fluidificai, Senhora, nossos espíritos, descarregai de nossa matéria as impurezas, permiti que vossas falanges organizadas nos protejam e amparem, assim também fazendo com toda a humanidade, Senhora Iemanja, guardai-nos para todos sempre, salve, Iemanja, salve a rainha do mar, proteção de Iemanja, rainha das águas salgadas, protetora dos sete mares, dona da calunga maior, com todas estas forças, Senhora, protege-me para que eu não caia em ciladas armadas pelo destino, eu, que ele desconheço, te rogo, mãe Iemanja, assim como a Senhora guarda e proteja os tesouros do fundo do mar, me guarda e me proteja, purifica, minha Sagrada Mãe, tudo a minha volta e ao redor de todos que vivem comigo, não permites, Senhora, que eu tome qualquer iniciativa perversa contra qualquer pessoa que de alguma forma queira me atingir, dá-me forças para que eu perdoe, que eles sejam meus irmãos e meus amigos, na força das tuas águas, assim seja e assim será, Axé, reza mamãe sereia ó, puríssima Senhora, que o reflexo que a lua faz nas tuas águas possa também recair sobre minhas necessidades, que não haja trevas em minha vida, que a fé que deposito em teu Axé possa ser a bússola do meu futuro, e que, com o teu manto sagrado cravejado de estrelas, ampare teus filhos das maléficas marulas da vida material, que marulas do bem, governadas pela tua força, possam levar para o infinito as maldades que perseguem minha vida, Axé, Obaloé, Obaloé, com as variações de Obaloé e Obaloé, tem culto originário no Dalmé, filho de Nanã, irmão de Iroquio e Oxumaré, tem o corpo e o rosto cobertos por palha da costa, a fim de esconder as marcas da varíola, ou, segundo outras lendas, por ter o brilho do próprio sol e não poder ser olhado de frente, foi criado por Iemanjá, pois Nanão o rejeitara por ser feio, manco e com o corpo coberto de feridas, orixá responsável pelas passagens, de plano para plano, de dimensão para dimensão, da carne para o espírito, do espírito para a carne, orixá responsável pela saúde e pelas doenças, possui estreita ligação com a morte, enquanto sua mãe se responsabiliza pela decantação dos espíritos que reencarnarão, Obaloé estabelece o cordão energético que une espírito e feto, que será recebido no útero materno assim que tiver o desenvolvimento celular básico, vale dizer, o dos órgãos físicos, em linhas gerais, Obaloé é a forma mais jovem do orixá, enquanto Omolue sua versão mais velha, embora para a maioria as figuras e os arquétipos sejam idênticos, conhecido como médico dos pobres, com seu chachará, feixe de piaçavas o maço de palha da costa, enfeitado com búzios e miçangas, afasta as enfermidades, trazendo a cura, também é o guardião das almas que ainda não se libertaram do corpo físico e senhor da calunga, cemitério, os falangeiros do orixá são os responsáveis por desligar o chamado cordão de prata, fios de agregação astral físicos, responsável pela ligação entre o perispírito e o corpo carnal, atuam em locais de manifestação do pré e do pós-morte, tais como hospitais, necrotérios e outros, com vistas a não permitir que espíritos vampirizadores se alimentem do duplo etérico dos desencarnados ou dos que estão próximos do desencarne. Além disso, auxiliam os profissionais da área da saúde, de terapias holísticas e afins, bem como aliviam as dores dos que padecem. Características animais Cachorro Caranguejo Galinha de Angola Peixes de couro Bebidas Água mineral Vinho tinto Chacra Básico Cores Preto e branco Comemoração 16 de agosto São Roque 17 de dezembro São Lázaro Comidas Feijão preto Carne de porco Deboru Abado Latipá Iberém Contas Contas e miçangas brancas e pretas leitosas Corpo humano e saúde Todas as partes do corpo Dia da semana Segunda-feira Elemento Terra Elementos incompatíveis Claridade Sapo Ervas Canela de velho Erva de bicho Erva de passarinho Barba de milho Barba de velho Cinco chagas Fortuna Eira Essências Cravo Menta Flor Monsenhor branco Metal Chumbo Pedras Obsidiana Olho de gato Onix Planeta Saturno Pontos da natureza De força Cemitérios Grutas Praia Saudação Atotô Significa silêncio Uma vez que Urbalaia pede silêncio Respeito Seriedade Símbolos Cruz Cruzeiro Sincretismo São Roque São Lázaro Sincretismo São Roque 17 de agosto Natural de Montpellier França No século XV Auxiliava vítimas da peste pela Itália Quando contraiu a doença Peregrino Solitário Representações iconográficas mostram um cão que teria levado um pão para Roque não morrer de fome Teria morrido em Angera, Itália, numa prisão, confundido com um espião, ou em Montpellier, segundo outras fontes São Lázaro 17 de dezembro, segundo a tradição, irmão de Marta e Maria que teria sido ressuscitado por Jesus e posteriormente sofrido martírio em Marsella A ele se associam a lepra e os cães que lhe lambem as feridas, provavelmente por associação a outro Lázaro, o da parábola sobre o rico e o pobre LC 16, 19 a 31 Registro Zitanzo Baluaia Menino desobedecia a sua mãe Ela lhe havia dito para não pisar nas flores brancas do jardim onde o menino brincava Ele pisou de propósito e, quando se deu conta, seu corpo estava cheio de flores brancas que se transformaram em feijões O menino, agora, estava com medo e pedia socorro à mãe, que lhe contou que a variola havia lhe atacado por ser desobediente, mas ela o ajudaria Então a mãe de Baluaia jogou pipocas em seu corpo e as feridas desapareceram O menino deixou o jardim tão saudável quanto estava quando havia entrado nele Ao voltar à aldeia natal, Baluaia viu uma grande festa, com todos os orixás Porém, em razão da própria aparência, não ousava entrar na festa Ogun tentou ajudá-lo, cobrindo-o com uma roupa de palha que escondia até sua cabeça Obaluaia entrou na festa, mas não se sentia à vontade Yansã, que tudo acompanhava, teve muita compaixão de Obaluaia Então a senhora dos ventos esperou que Obaluaia fosse para o centro do barracão onde ocorria a festa e os orixás dançavam animados Soprou as roupas de Obaluaia As palhas se levantaram com o vento As feridas de Obaluaia pularam Numa chuva de pipoca Obaluaia, agora um jovem bastante atraente Tornou-se amigo de Yansã e Ghibali Ambos reinando sobre os espíritos Eguns Omolu foi abandonado por sua mãe, Nanã Numa gruta perto da praia E criado por Yemanjá Que lavou suas feridas com a água do mar O sal a secou Para quem ninguém visse as cicatrizes Fez para ele uma roupa de ráfia Omolu seguia pelas aldeias Ora dando saúde Ora deitando doenças Yemanjá pensou que seu filho adotivo estava curado e vigoroso Mas não podia ser pobre Então, bastante próspera Lhe deu pérolas Omolu tornou-se rico Trazendo sob a roupa de ráfia muitos colares de pérolas Passou a ser conhecido como Geolu Isto é, o senhor das pérolas Os três itans tratam das dores de Obaluaia Inclusive criança E Omolu De sua cura e redenção Orikiz Urikia Baixa É uma transcriação do Yorubá para o português Feita por Antônio Rizério Orik de Omolu ele desperta e presto apanha o patuá Elefante que fere e não conhece ferida Nos achamos no mato e puxamos machado Esta árvore é o dão não é? Mete o machado e verás Ele vai devagar e dá na cara da criança Escorpião tem ferrão aqueado Cobra não conversa com mal criado Ente potente Ele cai Feito espinho Fecha o caminho Com a testa de Olu Ele mora e legba Com o jubunandila Serachugudo Mata um njebu Que tinha axé e voz dentro da boca Por ser orixá mais velho Sisudo mesmo Omolu gosta de tudo certo Organizado e respeitoso Pontos cantados Meu padrinho Obaluaia O que vós quer para comer? Quero pipoca estourada No azeite de dendê Também quero um copo d'água Para meus filhos Benzer Meu padrinho Obaluaia O que vós quer para comer? Quero farinha amarela No azeite de dendê Também quero um copo d'água Para meus filhos Benzer Omolu é com acento circunflexo Omolu a Omoluê Omolu é orixá Cadê a chave do baú Tá com o velho Omolu pai curador Omolu abençoa a todos Protege e promove a saúde Em todos os níveis Físico Espiritual Psíquico Etc Outros orixás cultuados Na Umbanda Outros orixás cultuados Na Umbanda Ao menos em algumas casas Ezu Obá Ewa Logum Ede Iroku Osain Oxumaré Tempo Orumila Ifá O primeiro é o representante do segundo na terra Ezu conhecido pelos fons como Legba ou Legbara O Ezu e Orubana é o orixá bastante controvertido e de difícil compreensão O que certamente o levou a ser identificado com o diabo cristão Responsável pelo transporte das oferendas aos orixás e também pela comunicação dos mesmos É Portanto Seu intermediário Como reza antigo provérbio Sem Exu não se faz nada Seu arquétipo é daquele que questiona as regras Para quem nem sempre o certo é certo ou errado Errado Assemelha-se bastante ao trickster dos indígenas norte-americanos Seus altares e símbolos são fálicos Pois representa a energia criadora O vigor da sexualidade Responsável pela vigia e guarda das passagens É aquele que abre e fecha caminhos Ajudando a encontrar meios para o progresso além da segurança do lar E protegendo contra os mais diversos perigos e inimigos De modo geral O orixásu não é diretamente cultuado na Umbanda Mas sim os guardiões Jesus E guardiãs Pombagiras Características animais Cachorro Galinha preta Bebida Cachaça Chakra Básico Sacro Cores Preto e vermelho Comemoração 13 de junho Comida Padê Contas Pretas e vermelhas Corpo humano e saúde Dores de cabeça relacionadas a problemas no fígado Dia da semana Segunda-feira Elemento Fogo Elementos incompatíveis Comidas brancas Leite Sal Ervas Arruda Capim tiririca Hortelã Pimenta Salsa Urtiga Flores Cravos vermelhos Metal Ferro Pedras Granada Onix Turmalina negra Rubi Planeta Mercúrio Pontos da natureza De força Encruzilhadas Passagens Saudação Laroe Esu Esu Mojuba Salve Mensageiro Eu saúdo Esu Fórmula usada para os guardiões e também para pombogiras Símbolos Bastão Ogó Tridente Sincretismo Santo Antônio Sincretismo Santo Antônio de Padão de Lisboa 13 de junho Talvez a associação de Esu com o franciscano do século 13 seja porque ele foi canonizado no dia de Pentecostes, ao qual se associam línguas de fogo descendo do céu, sendo o fogo elemento do orixá Esu. Certamente a associação se dá porque Antônio era missionário, peregrino, caminhando sempre. Registros e transes o vagava pelo mundo, sem destino, sem se fixar em lugar nenhum ou exercer alguma profissão. Simplesmente ia de um canto a outro. Um dia começou a ir à casa de Oxalá, onde passava o templo a observar o velho orixá fabricar seres humanos. Outros visitavam Oxalá. Ficavam alguns dias, mas nada aprendiam. Apenas admiravam a obra de Oxalá, entregando-lhe oferendas. Por sua vez, Esu ficou 16 anos na casa de Oxalá, ajudando e aprendendo como se fabricavam os humanos, observando, atento, sem nada perguntar. Como o número de humanos para fazer só aumentava, Oxalá pediu a Esu para ficar na encruzilhada por onde passavam os visitantes, não permitindo que passassem os que nada trouxessem ao velho orixá. Esu, então, recolhia as oferendas e entregava a Oxalá, que resolviu recompensá-lo, de modo que todo visitante deveria também deixar algo para Esu. Esu se fixou de vez como guardião de Oxalá, fez sua casa na encruzilhada e prosperou. Certa vez, a ganjo, ao atravessar um rio, viu uma linda mulher que se banhava nas águas. Era Oxum, fez-lhe a corte, mas Oxum o desprezou. Então, a ganjo tentou violentá-la. Das águas surgiu um pequeno ser, Elegua, para defender Oxum, que, rindo, explicou a ganjo que Elegua queria como mãe. De pronto, estabeleceu-se uma amizade entre todos. A ganjo convidou os dois para irem à sua casa. Ambos aceitaram. Lá chegando, porém, Elegua recusou-se a entrar, ficando à porta. Tornou-se guardião da casa. E, assim, tornou-se também o primeiro a comer. Certa vez, mandaram Esu preparar um ebó, oferenda, para se conseguir fortuna rapidamente. Depois de tê-lo preparado, Esu foi para Egebu. Contudo, não se hospedou na casa do governante local, segundo a tradição. Mas na casa de um homem muito importante, pela madrugada, todos dormindo, Esu se levantou e fingiu ir até o quintal para urinar. Então, pôs fogo nas palhas que cobria a casa e passou a gritar, dizendo que perdi uma fortuna imensa que estava dentro de uma talha que entregara ao dono da casa para guardar. Tudo foi consumido pelo fogo. Uma multidão ocorria e ouvia a história de Esu. Até mesmo o governante local ocorreu. Para que um estrangeiro não fosse prejudicado, o chefe local resolveu pagar a Esu o valor que ele afirmava ter perdido no incêndio. Contudo, na aldeia não havia dinheiro suficiente para tanto. Para compensar Esu, o rei decidiu, então, proclamá-lo rei de Esgebu. E todos se tornaram seus súditos. Até hoje há grande dificuldade para o mundo industrializado compreender o controvertido e o contraditório em Esu. Em cujos relatos nem sempre o bom é totalmente bom e o mal é totalmente mal. Havendo uma busca pelo equilíbrio cósmico. Certamente por essa dificuldade e pelas representações e cultas Esu na África contribuíram para que, preconceituosamente, o orixá fosse associado ao diabo hebraico e cristão. Orici Orici Abaixo é uma transcriação de Antônio Rizério. Orici de Azu Fragmento Laguna em Sete incendeia a savana. Cega o olho do sogro com uma pedrada. Cheio de orgulho e de charme ele marcha. Quente Quente é a morte do delinquente. Esu não admite que o mercado se agite antes que anoiteça. Esu não deixa a rainha cobrir o corpo nu. Esu se faz mestre das caravanas do mercado. Açoa. E todos acham que o barco vai partir. Passageiros se preparam depressa. Esu meleque fica na frente. O desordeiro está de volta. Ponto. Sua mãe o pariu na volta do mercado. De longe ele seca a árvore do enxerto. Ele passeia da colina até a casa. Faz cabeça de cobra assoviar. Anda pelos campos. Anda entre os ebós. Atirando uma pedra hoje. Mata um pássaro ontem. Andarilho. Livre. Controvertido. Senhor do mercado. Cujas razões e motivações conhece plenamente. Não estando preso ao tempo e ao espaço. Como demonstram. Sobretudo. Os últimos dois versos. Oxumar é filho mais novo e preferido de Nanã. Oxumar é participou da criação do mundo. Enrolando-se ao redor da terra. Reunindo a matéria. Enfim. Dando forma ao mundo. Desenhou vales e rios. Rastejando o mundo afora. Responsável pela sustentação do mundo. Controla o movimento dos astros e oceanos. Representa o movimento. A fertilidade. O contínuo da vida. Oxumar é a cobra que morde a própria cauda. Num ciclo constante. Oxumar é carrega as águas dos mares para o céu. Para a formação das chuvas. É o arco-íris. A grande cobra colorida. Também é associado ao cordão umbilical. Pois viabiliza a comunicação entre os homens. O mundo dito sobrenatural e os antepassados. Na comunicação entre o céu e terra. Entre homem e espiritualidade. Ancestralidade. Mais uma vez se observa a ideia de ciclo contínuo representada pelo orixá. A síntese dialética entre opostos complementares. Nos seis meses em que assume a forma masculina. Tem-se a regulagem entre chuvas e estiagem. Uma vez que. Enquanto o arco-íris brilha. Não chove. Por outro lado. O próprio arco-íris indica as chuvas em potencial. Prova de que as águas estão sendo levadas para o céu para formarem novas nuvens. Já nos seis meses em que assume a porção feminina. Tem-se a cobra rastejar com agilidade. Tanto na terra quanto na água. Por evocar a renovação constante. Pode. Por exemplo. Diluir a paixão e o ciúme em situações onde o amor. E radiação de Oxum. Perdeu terreno. Nesse mesmo sentido. Pode também diluir a religiosidade fixada na mente de alguém. Conduzindo-o a outro caminho religioso. Espiritual que auxiliará na senda evolutiva. Em determinados segmentos e casas de umbanda. Oxumaré aparece como uma qualidade do orixão chum. Características animal. Cobra. Bebida. Água mineral. Chakra. Laríngeo. Cores. Verde e amarelo. Cores do arco-íris. Comemoração. 24 de agosto. Comidas. Batata doce em formato de cobra. Bertalha com ovos. Contas. Verde e amarelas. Corpo humano e saúde. Pressão baixa. Vertigens. Problemas de nervos. Problemas alérgicos. Dia da semana. Terça-feira. Elemento. Água. Elementos incompatíveis. Água salgada. Sal. Ervas. As mesmas de Oxum. Flores. Amarelas. Metal. Latão. Ouro e prata misturados. Pedras. Ágata. Diamante. Esmeralda. Topazio. Pontos da natureza. Próximo de quedas de cachoeiras. Saudação. Arribobô. Arroboboe. Salve o arco-íris. O senhor das águas supremas. Dentre tantas possíveis acepções. Símbolos. Arco-íris. Cobra. Sincretismo. São Bartolomeu. Sincretismo. São Bartolomeu. 24 de agosto. Bartolomeu é citado nos evangelhos nas quatro enumerações dos apóstolos. Bartomai é filho de Tomai. Tomai é arado ou agricultor. O evangelho de João não traz o nome Bartolomeu. Contudo. O nome Natanael. O conforme a tradição. Trata-se da mesma personagem. Filipe achou Natanael. E disse-lhe. Avemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. E os profetas. Jesus de Nazaré. Filho de José. Disse-lhe Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Disse-lhe Filipe. Vem. E vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele. E disse dele. Eis aqui um verdadeiro israelita. Em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael. De onde me conheces tu? Jesus respondeu. E disse-lhe. Antes que Filipe te chamasse. Te vi eu. Estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu. E disse-lhe. Rabi. Tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Jesus respondeu. E disse-lhe. Porque te disse. Vi-te debaixo da figueira. Crês. Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe. Na verdade. Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. João. 45 a 51. Segundo o breviário romano. Conforme a antiga tradição armênia. O apóstolo Bartolomeu. Que era da Galiléia. Foi para a Índia. Pregou aquele povo a verdade do Senhor Jesus. Segundo o Evangelho de São Mateus. Depois que naquela região converteu muitos a Cristo. Sustentando não poucas fadigas e superando muitas dificuldades. Passou para a Armênia Maior. Onde levou a fé cristã ao rei Polímio. A sua esposa e a mais de doze cidades. Essas conversões. No entanto. Provocaram uma enorme inveja dos sacerdotes locais. Que por meio do irmão do rei Polímio. Conseguiram a ordem de tirar a pele de Bartolomeu. E depois decapitá-lo. Santo patrono de diversas atividades ligadas a pele. Curtume. Confecção. Comércio etc. Dentre outros elementos. Certamente a ele é sincretizado Oxumaré. Pelo fato de sua pele ter sido retirada antes da decapitação. Por associação. O cruel episódio produz paralelismo com a troca de pele pela qual passam as cobras. Pierre Verger registra que na Bahia. Oxumaré é sincretizado com São Bartolomeu. Festejando numa pequena cidade dos arredores que leva seu nome. Seus fiéis aí se encontram. No dia 24 de agosto. Afim de se banharem numa cascata coberta por uma neblina úmida. Onde o sol faz brilhar. Permanentemente. O arco-íris de Oxumaré. Registros. Itãs. Oxumaré não gostava da chuva. Toda vez que chovia muito. O orixá apontava para o céu sua faca de bronze e espantava a chuva. Fazendo brilhar o arco-íris. Certa vez. Olorum ficou cego e pediu ajuda ao Oxumaré. Que o curou. Contudo. Olorum temia ficar novamente cego e não deixou Oxumaré voltar à terra. Determinando que deveria morar com ele no orum. Oxumaré só viria à terra vez ou outra. A passeio. Quando não é visto na terra. É visto no céu. Com sua faca de bronze. Com o arco-íris parando a chuva. Relato que explica simbolicamente o arco-íris e seu brilho. Bem como sua relação com a chuva. Elemento que não agradava Oxumaré e com qual. Por meio do arco-íris. Dialeticamente se relaciona. Oxumaré era babalaô do rei de fé. Contudo. Não se via respeitado como. Aliás. Acontecerá com seu pai. Então foi um adivinho. Que lhe ensinou um ritual de abundância. No ritual. Deveria oferecer uma faca de bronze. Quatro pombos e muitos búzios. Enquanto fazia a oferenda. O rei mandou chamar Oxumaré. Que disse que iria sim que terminasse o ritual. O rei não gostou da resposta e não pagou algo que devia Oxumaré. Ao retornar para casa. Oxumaré recebeu um recado da rainha Holocum. De um país vizinho. Pedindo-lhe que curasse seu filho. Oxumaré. Então. Consultou Ifá. Fez as oferendas devidas e o filho de Holocum foi curado. Agradecida. Holocum deu a Oxumaré riquezas. Escravos de um pano azul. Quando voltou para casa. Enriquecido. Oxumaré foi saudar o rei. Que se admirou da prosperidade e riqueza de Oxumaré. Que lhe explicou a origem de tudo. O rei. Vaidoso por natureza. Para não se sentir inferior ao Locum. Deu a Oxumaré uma preciosa roupa vermelha e muitos presentes. Assim. Oxumaré conquistou riqueza. Prosperidade e respeito. Semelhante atrai semelhante. Oxumaré. Quanto mais próspero. Mais prosperidade atraía. Segundo o relato. Fiel a suas obrigações. Oxumaré era muito bonito e andava bem vestido. Pois suas roupas tinham as cores do arco iris e suas joias de ouro e bronze brilhavam. Homens e mulheres queriam se aproximar de Oxumaré e com ele se casar. Porém. Ele era solitário. Introspectivo e preferia circular pelo céu. Onde era visto em dias de chuva. Xangô um dia viu Oxumaré a passar radiante. Sabendo que não deixava ninguém se aproximar dele. Decidiu capturá-lo. Convocou-o para uma audiência em seu palácio e. Quando Oxumaré estava na sala do trono. Os soldados fecharam portas e janelas. Deixando Oxumaré e Xangô na mesma sala. Oxumaré não poderia escapar. Pois as saídas haviam sido trancadas por fora. Nesse meio tempo. Xangô tentava tomá-lo nos braços. Oxumaré. Então. Clamou para o Lurum. Que o ajudou. Oxumaré transformou-se em cobra e Xangô o soltou. Tanto por nojo quanto por medo. Oxumaré deslizou até uma fresta entre a porta e o piso e fugiu. Tempos depois. Transformados em orixás. Oxumaré ficou encarregado de levar água do Aie para o palácio de Xangô no Arum. Contudo. Xangô não pode se aproximar de Oxumaré. Único. Singular. Oxumaré brilha solitário. Por saber rastejar na terra. É capaz de figurar no céu. Opostos complementares. Xangô. Embora servido por Oxumaré. Dele não pode se aproximar. Para Xangô. Neste caso. Não ocorre a síntese entre os opostos complementares. Eua buscava um lugar para viver. Chegando às cabeceiras dos rios. Aie fez sua morada. Foi surpreendida pelo arco-íris e por ele se apaixonou. Era Oxumaré. Eua com ele se casou. Passou a viver com o arco-íris. A relação entre a água e que vou por aí se torna a chuva. O encanto do arco-íris. A conjugação de elementos afins que se complementam. Não à toa. Para alguns segmentos religiosos. Eua é cobra fêmea. Oxumaré é cobra macho. Tal a complementaridade entre ambos. Nanã teve dois filhos. Oxumaré e Omolu. Oxumaré era lindo. Omolu era feio. Então Nanã cobriu Omolu com palhas para que não fosse visto e ninguém risse dele. Quanto ao Oxumaré. Que tinha a beleza do homem. Da mulher e das cores. Nanã o levou até o céu e aí o pregou. Onde pode ser admirado em suas cores quando o arco-íris vem com a chuva. Nota-se que tanto o filho escondido quanto o filho belo figuram em solidão e distante dos demais. Inclusive da própria mãe. Oxumaré e Omolu representam duas situações distintas. Contudo mais semelhantes do que a primeira vista podem parecer. Orikis transcriado do Yorubá por Antônio Rizério. Orikis de Oxumaré Oxumaré. Braço que o céu atravessa faz a chuva cair na terra. Extrai corais. Extrai pérolas. Com uma palavra prova tudo brilhante diante do rei. Chefe que veneramos pai que vem a vila velar a vida e é tanto quanto o céu. Dono do Obi 13 que nos sacia chega na savana assistiando feito chuva e tudo vê com seu olho preto. Chuva e prosperidade andam juntas. Em especial quando se fala de Oxumaré. Uma vez que a chuva fecunda o solo, traz um pouco do céu a terra, cuja união é simbolizada pelo arco-íris. Pontos cantados seguem abaixo alguns pontos cantados em que Oxumaré, Oxumaré, figura ora como pai, ora como qualidade de Oxum. Oxumaré, conforme visto acima, destaca-se a presença de Angoro, um quisse correspondente ao Oxumaré, e Dandaluna, ou Dandalunda, um quisse correspondente a Iemanja Oxum. Neste contexto, certamente a última. Maré, 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 maré Oxum. Maré ele gira no tempo, gira no sol com as cores do arco-íris e a claridade do sol. Tempo ele é a cobra. Tempo ele é mulher. É orixá da natureza. Ele é Oxumaré com seu arco-íris. Ele renova. Bis. Ele é o pai da renovação fonte de luz. Ele renova. Pai Oxumaré. Hei, rei, 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 rei. Pai Oxumaré. Para nos proteger. Estamos a saudar Arboboi. Arboboi. Para nos proteger Oxumaré. O rei, ó, com acento circunflexo que nos astros mora. Venha ver seus filhos que tanto te adoram. A ea, a ea, a da luna, Dandalas, a segunda, a holanda, a luna, a si e si. Bis. Cadê aquela cobra que eu mandei buscar? É Jarecusu. É cobra coral. Eu vejo um arco-íris. Eu vejo um tesouro. É uma cobra toda feita de ouro. Bis. Arboboi. Arboboi. É cobra toda feita de ouro. A bandeira de Oxumaré é tão bonita. E cobre o céu informoso. O arco-íris é celestial. Arboboi. Oxumaré é celestial. Me lava. Me lava. Me lava nas suas águas. Oxumaré. Me lava as águas da cachoeira. Tem magia. Tem poder. Me lava nas suas. Ó meu pai Oxumaré. Olhei para o céu. O ouço brilhou. O ou arco-íris apareceu. Anunciando que Oxumaré chegou. Abençoava todos os filhos. Seus sete cores. Tem seu arco-íris. Sete pedidos. Você faça e quando alcançar vai no mar. Agradecer a Oxumaré. 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 Ele é maré. Tate. Oxumaré. Oxumaré. Taquere. Otaquere. Otaquere. Quebra. Cabaça. Angoro. Bis. Dandaluna. Aqui chegou nas águas serenas da lagoa. Uma estrela apareceu. E foi como num sonho. A estrela desapareceu em seu lugar. Eu vi uma cobra das águas aparecer. Formou-se arco-íris. Eu gritei para ele. Me valer. Oxumaré. Venha me socorrer. Dizem que Xangô mora nas pedreiras. Mas não é lá a sua morada verdadeira. 2X. Xangô mora numa cidade de luz onde mora Santa Bárbara. Oxumaré e Jesus. 2X. Olha eu. Olha eu. Mamãe Oxum. 2X. Olha eu. Mamãe Oxum. Olha eu. Oxumaré. 2X. MPB. Ponto de Nanã Rock Ferreira. Oxumaré me deu dois barajás na festa de Nanã Buru que a velha deusa das águas quer mungunza a 14 seu ibiri enfeitado com fitas e búzios um ponto pra sentar mandou cantar é com acento circunflexo salubá. Ela vem no som da chuva dançando devagar seu ijechá senhora da candelária. Abá pra toda a sua nação em Oroba embora a canção seja dedicada a Nanã. É interessante notar a presença de Oxumaré a distribuir a xé por meio do presente oferecido ao eu lírico. Os dois barajás ou brajás. O fato de a canção, gravada por diversos ícones da MPB, se chamar ponto de Nanã é bastante significativo para corroborar a simbiose entre pontos cantados e a MPB, em mão dupla, conforme visto acima. Na São João Bosco, Paulo Emílio, Aldir Blanque, Dorival Caymmi falou para Oxum. Concilas tu em boa companhia e o céu abraça a terra, deságua e o rio na baía geje. Minha sede é dos rios, a minha cor é o arco-íris. Minha fome é toda planta, flor e manda a bandeira. Minha sina é verde e amarela, feito a bananeira. Ouro cobre o espelho esmeralda no berço esplêndido. A floresta em cauda, manjedoura da alma labarágua, sete queda em chama, cobra de ferro, oxumaré, oxumaré. Homem e mulher na cama ajeje e tuas asas de pomba presas nas costas com mel e dendê. Aguentam por um fio sofrem o bafio da fera, o bombardeiro de caramuru. A sanha de Anhanguara ajeje e tua boca do lixo escarra o sangue de outra hemoptise. No canal do mangue o irapuru da cinza chama, rebenta louca, oxumaré, louça, oxumaré dança em teu mar de lama. Esta riquíssima canção contém uma série de referências ao oxumaré. Oxumaré, cujo símbolo é um arco-íris, é também representado por uma cobra. É um orixá que vem do antigo Dalmé. Daí o cobra de ferro, o homem e mulher, o casal comandrogenia. Jeje é nome genérico de uma nação de candomblé, também de origem damiana. Oxumaré é a pai da nação jeje. Labarágua, labaredo mais água. A junção dos contrários, dos opostos complementares, como o homem e mulher. Mel a doça, dendeia que esse, novamente dualidade, ambigüidade, que se resolve em androgenia sintética. Terra, mangue, cinzas, lama, ainda que diluída, aparece a imagem de Nanã, mãe de Oxumaré, também de origem dalmeana. Orixá da lama, da terra com a qual se fez o corpo humano e para qual o corpo volta. Oricaia Demir Barbosa Jr., Oxumaré é o charme da chuva. O charme, o donaire, a beleza e o encantamento de Oxumaré revelam-se-ne por meio da chuva, em especial no momento em que desponta o arco-íris. Noite no oricá e o efeito sonoro X, uma literação que evoca o som produzido por algumas qualidades de cobras. Oração recolhidas por Lara Lanes, oração a pai Oxumaré Robobô, Oxumaré, Axé, Agome e Babá, Aguaxé, salve. Adorada cobra de Dalmé, salve as sete cores que te revelam no céu. Salve a água, salve a terra, cobra de Dan, proteja-me, Senhor, dos movimentos dos astros, da rotação e da translação, de tudo o que nasce e que se transforma. Oxumaré, tu que és Oropóreos e Deus do infinito, faça com que nosso dinheiro se multiplique, com que nosso suor vire riqueza, que eu vença e que ninguém se oponha a nós creio em ti, Babaê. Sei que já estou vencendo. Oração a São Bartolomeu Glorioso São Bartolomeu, modelo sublime de virtude e puro frasco das graças do Senhor. Proteja este seu servo que humildemente se ajoelhar a seus pés e implora que tenha a bondade de pedir por mim junto ao trono do Senhor. São Bartolomeu, use todos os recursos para me proteger dos perigos que diariamente me rodeiam. Lance seu escudo protetor em minha volta e me proteja do meu egoísmo e de minha indiferença a Deus e ao meu vizinho. São Bartolomeu, me inspire e me talho em todas as minhas ações. Derrame em mim suas graças para que eu possa servir e ver a Cristo nos outros e trabalhar para a vossa maior glória. Graciosamente obtenha de Deus os favores e as graças que eu muito necessito, nas minhas misérias e aflições da vida. Eu aqui invoco sua poderosa intercessão, confiante na esperança de que ouvirá as minhas orações e que obtenha para mim essa especial graça e favor que eu reclamo de seu poder e bondade fraternal. E com toda a minha alma imploro que me conceda a graça. Mencionar aqui a graça desejada e ainda a graça da salvação de minha alma e para que eu viva e morra como filho de Deus. Alcançando a doçura do vosso amor e eterna felicidade. Amém. O Baorixá do Rio Níger, irmã de Yansã, é a terceira e mais velha das esposas de Xangô. Alguns a cultuam como um aspecto feminino de Xangô. E ainda a prima de Uá, a quem se assemelha em muitos aspectos, nas festas da fogueira de Xangô. Leva as brasas para seu reino, símbolo do devotamento, da lealdade ao marido. Guerreira e pouco feminina, quando repudiada pelo marido, rondava o palácio com a intenção de a ele retornar. Características animal. Galinha de Angola. Bebida. Champanhe. Cores. Vermelha. Marrom rajado. Comemoração. 30 de maio. Comidas. Abará. Acarajé e quiabo picado. Corpo humano e saúde. Audição. Garganta. Orelhas. Dia da semana. Quarta-feira. Elemento. Fogo. Elementos incompatíveis. Peixe de água doce. Sopa. Ervas. Candeia. Negamina. Folha de amendoeira. Hipomeia. Mangueira. Manjericão. Rosa branca. Metal. Cobre. Pedras. Coral. Esmeralda. Marfim. Olho de leopardo. Pontos da natureza. Rios de águas revoltas. Saudação. O Bachirê. Salve a rainha guerreira. Símbolos. Espada. Ofangi. E escudo de cobre. Sincretismo. Santa Joana d'Arc. Sincretismo. Santa Joana d'Arc. 30 de maio. Padroeira da França. Guerreira que viveu no século XIV e foi condenada à fogueira num processo forjado. Com acusações de feitiçaria. Registros e tãs Obá era guerreira e, um dia, desafiou Ogum para combate. Ogum, conhecendo o potencial de Obá, consultou os Babalaos, que o aconselharam a preparar oferenda de espigas de milho e quiabo pilados. Ogum assim procedeu e deixou a oferenda num canto de onde lutariam. No combate, Obá estava em vantagem. Ogum a foi levando até onde estava a oferenda. Num momento de descuído, Obá pisou na oferenda. Uma pasta viscosa e escorregadia, e caiu. Nesse momento, Ogum a possuiu, sendo seu primeiro homem. Tempos depois, Xangô tomou Obá de Ogum. Obá e Oxum disputavam o amor de Xangô o tempo todo. Um dia, Obá viu Oxum cozinhando, com um lenço à cabeça, e testemunhou que Xangô havia se esbaldado com a comida. Intrigada, perguntou a Oxum qual era o seu segredo. Oxum contou-lhe, então, que havia cortado as orelhas e colocado na sopa que havia servido a Xangô. Na primeira ocasião em que foi cozinhar para o marido, Obá cortou uma de suas orelhas e colocou na sopa. Quando Xangô foi comer, sentiu nojo e ficou enraivecido. Oxum, então, apareceu sem o lenço e com as orelhas. Obá percebeu que havia sido lograda e ficou enraivecida. Xangô, que não aguentava mais as disputas, expulsou as duas de casa e correu atrás delas, lançando-lhes um raio. Mas elas corriam e corriam, cada vez mais. Ambas se transformaram em rios. E onde se juntam os rios Oxum e Obá, a correnteza é terrível, pois ambas lutam pelo mesmo leito. Obá, Yansan e Oxum, as três mulheres de Xangô, viviam em disputas e confusão entre elas. Um dia, Xangô foi para a guerra e levou Yansan. O tempo passou e Obá ficou desesperada, indo ter com Orumila, que lhe aconselhou a pegar um rabo de cavalo e colocar no teto da casa como oferenda. Obá, então, encomendou Esu um rabo de cavalo. Induzido por Oxum, Esu cortou o rabo do cavalo branco de Xangô. Mas não apenas os pelos e o cavalo sangrou até a morte. Quando Xangô voltou, não encontrou o cavalo e viu o Iruquerê no teto da casa. Reconheceu tratar-se de parte de seu cavalo branco. Soube pelas outras esposas da oferenda de Obiaia repudiou. Obá evoca a paixão que segue a ponto de transformar o sujeito vítima de seus próprios desejos, de suas próprias ações. Contrapam-se Oxum, sempre vitoriosa no amor. Representa, ainda, o ciúme, mas também a determinação e a força do feminino. Orikizuri que abaixo foi transcriado por Antônio Rizero a partir do Yorubá. Obá, 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 Orixá do ciúme e terceira mulher de Xangô. O açoite do ciúme gravado na carne. Fala da fama do marido. Move magos na madrugada. Come cabrito de manhã. Discutindo com Oxum. Não foi a coçou com Xangô. Obá abraça os braços do marido. A parte do seu corpo que aprende. Obá sabe o que é bom. Onde Obá se sente em casa. Nos braços do esposo que ama e a quem se devota. Xangô. Ibegis formado por duas entidades distintas. Indicam a contradição. Os opostos que se complementam. Tudo o que se inicia está associado aos Ibegis. Nascimento de um ser humano. A nascente de um rio. Etc. Geralmente são associados aos gêmeos. Está o que sentiu o primeiro gosto da vida. E Caíndio que demorou a sair. Às vezes um casal de gêmeos. Seus pais também variam de lenda para lenda. Contudo a mais conhecida os associa a Xangô e Oxum. Responsáveis em exilar pelo parto e pela infância. Bem como pela promoção do amor e da união. Na Umbanda. Em vez de se cultuar diretamente os Ibegis. Orixás. É mais comum cultuar-se a linha de Ori. Dolma é a terceira criança. Companheiro de Cosme e Damião. Com os quais os Ibegis são sincretizados. O nome Dom deriva do Yorubaidou. Nome atribuído ao filho que nasce na sequência de gêmeos. Relaciona-se também com o termo Fong Bedouin. Que significa parecido com. Semelhante ou igual a. Características animais. De estimação. Bebidas. Água com açúcar. Água com mel. Água de coco. Caldo de cana. Refrigerante. Suco de frutas. Chakras. Todos. Em especial o laríngeo. Cores. Rosa e azul. Branco. Colorido. Comemoração. 27 de setembro. Comidas. Caruru. Doces e frutas. Contas. Azuis. Brancas. Rosa. Corpo humano e saúde. Acidentes. Alergias. Anginas. Problemas de nariz. Raquetismo. Dia da semana. Domingo. Elemento. Fogo. Elementos incompatíveis. Assovio. Coisas de azul. Morte. Ervas. Alecrim. Jasmin. Rosa. Essências. De frutas. Flores. Margarida. Rosa. Mariquinha. Metal. Estanho. Pedra. Quartzo rosa. Planeta. Mercúrio. Pontos da natureza. De força. Cachoeiras. Jardins. Matas. Praias e outros. Saudação. Oni e beijada. Salve as crianças. O ele é dois. Símbolo. Gêmeo. Sincretismo. São Cosme. São Damião. Santos Crispim e Crispiniano. Sincretismo. São Cosme. São Damião. 27 de setembro. Segundo a tradição. Médicos gêmeos caridosos que foram decapitados após seus algozes não terem tido sucesso com lapidação e flechadas. Registros e tanzos gêmeos. Filhos de Xangô e Oxum. Adoravam brincar e se divertir. Tinham predileção por tocar seus tambores mágicos. Os presentes de Iemanjá. Sua mãe adotiva. Por esse tempo. Iku. A morte. Havia colocado armadilhas por todo o caminho. Armadilhas que ninguém conseguia desarmar. E as pessoas morriam. Os ibejis decidiram derrotar a morte. Foram por um caminho onde ela havia posto uma armadilha. Um foi pela trilha. O outro. Escondido na mata. Aquele que seguia pela trilha tocava o tambor mágico. A morte adorou e o avisou da armadilha. Poupando-lhe a vida. E a morte dançava. Quando se cansou. Um gêmeo trocou de lugar com o outro e prosseguiu com a música. E a morte dançava. Ao longo do tempo e do caminho. O tambor não parava. A morte foi se cansando. Mas não conseguia interromper a dança. Pediu para que a música parasse. Os ibejis. Então. Disseram que parariam a música desde que a morte retirasse as armadilhas. Ela concordou. Assim. Os ibejis venceram o Iku. Tempo também conhecido como Loko ou Iruku. Tempo é um orixa originário de Uere. Na parte leste de Uyó. Nigéria. Sua importância é fundamental na compreensão da vida. Geralmente é associado a Yamsan. E vice-versa. Senhora do vento e das tempestades. Segundo o célebre provérbio. O tempo dá. O tempo tira. O tempo passa e a folha vira. O tempo também é visto como o próprio céu. O espaço aberto. Na Nigéria. Este orixá é cultuado numa árvore do mesmo nome. Substituída no Brasil pela gameleira branca. Que apresenta características semelhantes às da árvore africana. Associado ao Vodum da Omeano Loco. Dinastia Jeje. E em que esse tempo dos bantos. É. Na realidade. O orixá dos bosques nigerianos. Sua cor é o branco. Utiliza-se palha da costa em suas vestes. Sua comida é. Dentre outras. O caruru. O deburu. Pipoca. E o feijão fradinho. Geralmente. Diante das casas de candomblé. Há uma grande árvore. Com raízes saindo do chão. Envolvida por um grande pano branco. Alá. Trata-se de Iroku. Protegendo cada casa. Dando-lhe força e poder. Na nação Angola. Iroku também é conhecido como Mayanga ou Mayonga. Orixá pouco cultuado na Umbanda. Sincretismo São Lourenço. 10 de agosto. Mártir do ano 258. Morto queimado numa grelha. Segundo alguns autores. A associação entre Tempo e São Lourenço se dá pela semelhança entre a grelha e a escada utilizada para se colocar a bandeira de Tempo em terreiros Angola. Registros MPB. Tempo Rei Gilberto Gil. Não me iludo tudo permanecerá do jeito que tem sido transcorrendo. Transformando o tempo e espaço navegando todos os sentidos pães de açúcar. Corcovados fustigados pela chuva e pelo eterno vento água mole. Pedra dura tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo Rei. Ó Tempo Rei. Ó Tempo Rei. Transformai as velhas formas de viver. Ensinaime. Ó Pai. O que eu ainda não não sei. Mãe Senhora do Perpétuo. Socorrei pensamento. Mesmo o fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro poderá não mais fundar nem gregos nem baianos mães zelosas. Pais Corujas vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam. Não me iludo tudo. Agora mesmo pode estar por um segundo Tempo Rei. Ó Tempo Rei. Ó Tempo Rei. Transformai as velhas formas de viver. Ensinaime. Ó Pai. O que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo. Socorrei. Oração ao Tempo Caetano Veloso. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo 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 Tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo 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 Tempo. Compositor de destinos. Tambor de todos os ritmos. Tempo 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 Tempo. Entro num acordo contigo. Tempo 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 Tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo 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 Tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo 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 Tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo 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 Tempo. Ouvir bem o que te digo. Tempo 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 Tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo 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 Tempo. Quando o tempo for propício. Tempo 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 Tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo 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 Tempo. E o espalhe benefícios. Tempo 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 Tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo 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 Tempo. Apenas contigo e comigo. Tempo 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 Tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo. Tempo 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 Tempo. Não serei nem terá sido. Tempo 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 Tempo. Ainda assim acredito ser possível reunir-me-nos Tempo 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 no outro nível de vínculo Tempo 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 Tempo. Portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios Tempo 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 nas rimas do meu estilo Tempo 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 Tempo. Sem a compreensão de Tempo nada se faz. Aqui, nas duas canções, é possível associar uma série de elementos ao orixá. Tempo 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 Tem O origem é Egechá, Nigéria. Príncipe dos Orixás. Combina a astúcia dos caçadores com a paciência dos pescadores. Seus pontos de força na natureza compreendem barrancas, beiras de rios e o vapor fino sobre as lagoas do que se espraia pela mata nos dias quentes. Vivencia plenamente os dois reinos, o das águas e das matas. Por seu traço infantil e hermafrodita, nunca se casou. Preferindo a companhia de Oa, que, assim como Logum Ede, vive solitária e nos extremos de mundos diferentes. Solidário. Preocupa-se com os que nada tem. Empático com seus sofrimentos. Distribuindo para eles caça e riqueza. Características animal. Cavalo marinho. Bebida. As mesmas de Oxum e Oxóssi. Cores. Azul celeste com amarelo. Comemoração. 19 de abril. Comidas. As mesmas de Oxum e Oxóssi. Contas. Contas e miçangas de cristal azul celeste e amarelo. Corpo humano e saúde. Órgãos localizados na cabeça e problemas respiratórios. Elementos. Água e terra. Elementos incompatíveis. Abacaxi. Cabeça de bicho. Cores vermelho ou marrom. Ervas. As mesmas de Oxum e Oxóssi. Essências. As mesmas de Oxum e Oxóssi. Flores. As mesmas de Oxum e Oxóssi. Metais. Latão e ouro. Pedras. Turquesa. Topazio. Pontos da natureza. Margens dos rios nas matas. Saudação. Lossi. Lossi. Jovem dos rios. Símbolos. A bebê. Espelho. Iofá. Arco e flecha. Sincretismo. Santo expedito. Sincretismo. Santo expedito. 19 de abril. Segundo a tradição. Marte do século IV ao qual se associam as causas urgentes. Há diversas hipóteses para que tenha sido conhecido post-mortem como expedito. Talvez o tenham associado a Logum e Dé pela vivacidade, juventude e energia do Orixá. Registro Zitãs Logum e Dé é filho de Oxóssi e de Oxum. Por isso carrega o fá, arco e flecha, do pai e o abe-bê, espelho, da mãe. É senhor das ribanceiras do rio, reinando entre as águas de Oxum e as matas de Oxóssi. Oxum se apaixonou por Oxóssi, mas ele não se interessou por ela. Soube por um babalaô que o Orixá se interessava apenas por mulheres da floresta, não pelas das águas. Então Oxum bebeu seu corpo de mel e rolou pelo chão da floresta. Dessa forma, seduziu Oxóssi. Um dia, porém, convidou Oxóssi para um banho no rio. Tanto o mel quanto as folhas da mata se desprenderam do corpo de Oxum e Oxóssi percebeu que foi enganado, deixando para trás o Orixá das águas grávida de Logum e Dé. Logum e Dé e Oxóssi eram exímios caçadores. Não sabiam ser um filho do outro, e Oxóssi por ele se apaixonou. Logum havia feito um pacto com a Silhami e Kins e nunca flechava nenhum de seus pássaros. Oxóssi, contudo, um dia feriu um dos pássaros da Silhami, que se vingaram cegando ambos os caçadores. Então, Logum tirou de sua bolsa tiracolo a dor, algo que lhe havia sido presenteado pela Silhami, para sua proteção. Assim, curou a cegueira de Oxóssi. Cego, Logum conduziu Oxóssi à lagoa onde estava sua mãe, Oxum. O antigo amor de Oxum e Oxóssi renasceu, e dele nasceu o rio Inlé e um peixe no qual Logum montou, indo até as profundezas onde conheceu Iemanjá, que acabou por adotá-lo e lhe dar riquezas. Logum vive parte do tempo no rio Inlé, parte do tempo nas matas. Logum, abandonado pela mãe, foi criado por Oéá. Não se dava muito com o pai, pois este era ríspido com o filho. Porém, apreciava a companhia de sua mãe, que vivia com as demais siabás, esposas de Xangô. A entrada de homens no palácio da siabás era proibida sob pena de morte. Então, para visitar Oxum, Logum usava as roupas da mãe e, assim, permanecia dias em sua companhia. No dia de uma grande festa no Orum, Logum se preocupou com que roupa iria, pois, sendo pescador e caçador, não tinha trajes adequados para essa ocasião. Lembrando-se das roupas de Oxum, foi a festa vestido como uma yabá. Todos se admiraram e perguntavam quem seria tão bela yabá que tanto lembrava Oxum. Não contendo a curiosidade, Ifá levantou o filar de Logum e viu o rosto do filho de Oxum e Oxóssi. Logum ficou inquieto, pois todos saberiam de sua estratégia para ir à festa. Saiu do palácio às pressas e se escondeu na floresta. Oxóssi, que não o reconheceu, se encantou e passou a persegui-lo. Próximo do rio, exausto, Logum caiu e, então, Oxóssi o possuiu. Filho de Oxum e Oxóssi, Logum carrega as características dos dois. Contudo, essa androginia confunde, conforme consta do último relato, o próprio pai, que enxerga Logum apenas parcialmente, como feminino. Oriquiza a tradução do Oriquebaixo foi reproduzida por Alberto Ibomi. Um orgulhoso fica infeliz que um outro esteja contente. É difícil fazer uma corda com as folhas espinhosas da urtiga montado de cavalinho sobre as costas de sua mãe. Ele é sozinho, ele é muito bonito, até a voz dele é agradável. Não se coloca as mãos sobre o seu peito. Ele tem um peito que atrai as mãos das pessoas. O estrangeiro vai dormir sobre o coqueiro. O homem esbelto, o careca, presta atenção. A pedra tirada certeiramente, ele acha duzentas esteiras para dormir na floresta. Acordá-lo bem é o suficiente. Nós somente o vemos e o abraçamos como se ele fosse uma sombra. Somente em Urumi lá nós tocamos. Mas ele não responde. Ele tem um nome como Sopona. É difícil alguém mal chamar-se Sopona. Devedor que faz pouco caso. Devedor que anda rebolando desplicentemente. Ele é um louco que quebra a cerca com a cabeça. Ele bate com seu papo numa árvore. Ejebu ele quebrou sete papos com o seu papo. A segunda mulher diz ao papo para usar um pente. Para desinchar o papo, um louco que diz que o procurem lá fora na encruzilhada. Aquele que tem orquite inflamação dos testículos. E dorme profundamente. Ele é fresco como a folha de Odundum. Antivo como carneiro. Pessoa amável anteontem. Ele carrega um talismã que ele espalha sobre o seu corpo. Como um preguiçoso. Ele carrega um talismã e briga com o filho do feiticeiro. Dando socos. E ele veste boas roupas com um pedaço de madeira. Muito pontudo. Ele feira o olho de um outro. Rápido como aquele que passa atrás de um campo. Sem agir como um ladrão. Ele destrói a casa de um outro. E com o material cobra sua. Ele tem olhos muito aguçados. Ele acha uma pena de coruja. E aprende. Em sua roupa. Ele é ciumento. E anda rebolando. Displicentemente. Ele recolhe as ervas atrás. Ele recolhe as ervas atrás. Ele anda rebolando. Desengonçado. Para ir ao pate interior de um outro. A chuva bate na folha de cobrir telhados. E faz ruído. Ele mata o malfeitor. Na casa de um outro. Ele recolhe o corpo na casa. E empina o nariz. O preguiçoso está satisfeito entre os passantes. Ele é belo até nos olhos. Homem muito belo. Ele coloca um grande pedaço de carne no molho do chefe. Ele conhece o caminho. Ele conhece o caminho do campo. E não vai lá. Ele está ao lado do dono do zubi. E não os compra para comer. O gavião pega o frango com as penas. A noite. Coisa sagrada. De manhã. Coisa sagrada. Ele briga com qualquer um. E ri estranhamente. Ele tem o hábito de andar. Como a um bêbado que bebeu 60 contas. Não podem rodear o pescoço de um papudo. Papudo come no inchaço de sua garganta. Ele quebra o papo do pescoço daquele que o possui. Ele dá rapidamente crianças. As mulheres estérias. Ele guarda seus talismãs numa pequena cabaça. Duas vezes assim. Coisa sagrada. Rápido como alguém que parte. A proibição do pássaro branco é o pano branco. Ele mexe os braços fantasiosamente. Marido de Automi. Marido de Fegbe. Beijou louro. Marido de Oniconor. Marido de Adapatila. Bem desperto. Ele acorda de manhã. Já com o arco e flecha no pescoço. Como um louco. Ele se debate para colocar os joelhos no chão. Como o carneiro. Marido de Ameriquida. A medula é o pardo de pele bonita. Ele expulsa a infelicidade do corpo de alguém. Que tem infelicidade. Assim ele diz. E assim ele faz orgulhoso que possui um corpo muito belo. Em especial o Donair e Androgenia aparecem neste oriquí dedicado ao príncipe dos orixás. MPB Afoxé para Logum. Ney Lopes. Menino caçador. Flecha no mato. Bravil. Menino pescador. Pedra no fundo do rio. Coroa reluzente. Todo ouro sobre azul. Menino onipotente. Meio Xosse. Meio Xum. Menino caçador. Flecha no mato. Bravil. Menino pescador. Pedra no fundo do rio. Coroa reluzente. Todo ouro sobre azul. Menino onipotente. Meio Xosse. Meio Xum é. Quem é que ele é? Ah! Onde é que ele está? Axé. Menino. Axé. Fará Logum. Fará Logum. Fá Axé. Menino. Axé. Fará Logum. Fará Logum. Fá menino. Meu amor. Minha mãe. Meu pai. Meu filho. Toma teu axoxô. Teu onjé de coco e milho. Me dá do teu axé que eu te dou. Teu mulo com menino. Doce mel. Meio Xosse. Meio Xum. Logo Nedé. Gilberto Gil. É de Logo Nedé. Doçura. Filho de Oxum. Logo Nedé. Mimo de Oxum. Logo Nedé. Ede. Ede. Tanta ternura. É de Logo Nedé. Riqueza. Filho de Oxum. Logo Nedé. Mimo de Oxum. Logo Nedé. Ede. Ede. Tanta beleza. Logo Nedé. Ademais sabido. Puxou aos pais astúcia de caçador. Paciência de piscador. Logo Nedé. Ademais. Logo Nedé. Depois que Oxó se encontra. A mulher que a mulher decide ser a mãe de todo prazer. Logo Nedé. Depois é pra Logo Nedé. A carícia. Filho de Oxum. Logo Nedé. Mimo de Oxum. Logo Nedé. Ede. 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 Ascento circunflexo. É com acento circunflexo. Fará Logum. Fará Logum. Fá no fundo da mata. Escondeu seu tesouro. Tesouro tirado do fundo do mar de conchas e búzios e peixes de ouro. Tesouro de Oxum. Para Oxó se guardar. Brincou pelo mato. Menino guerreiro na caça e na pesca. Reinando Logum. Cansou. Foi pro mar. Mergulhou bem ligeiro tirando de Oxó se o tesouro de Oxum é com acento circunflexo. 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 Fará Logum. Fará Logum. Fá. O príncipe dos orixás é associado ao belo e à integração entre o masculino e o feminino. De modo a equilibrar o cosmo e o ser humano. O saem orixá das plantas e das folhas. Que estão presentes nas mais diversas manifestações do culto aos orixás. Portanto. Fundamental. Célebre provérbio dos terreiros afirma que o se o é. Curse orizá. O que. Em tradução lívida o yorubá significa sem folhas não a orixá. Em algumas casas. É cultuado como yabá. Orixá feminino. Alguns segmentos zumbandistas trabalham com o saem. Enquanto elemento masculino. E o saem. Como elemento feminino. Juntamente com Oxóssi. Rege as florestas e é senhor dos segredos medicinais e mágicos do verde. Representa a sabedoria milenar pré-civilizatória. A relação simbiótica do homem com a natureza. Em especial com o verde. Seja na Umbanda. Onde na maioria das casas que seu culto foi amalgamada ao de Oxóssi e dos caboclos e caboclas. No candomblé. Onde a figura do babalo saem e do mão de Ofá representaria um estudo à parte. Ou em outra forma de culto aos orixás. O trato com as plantas e folhas é de extrema importância para os rituais. A circulação de axé e a saúde. Física. Psicológica e espiritual. De todos. Características animais Pássaros Bebidas Sucos de frutas Cores Verde e branco Comemoração 5 de outubro Comidas Abacate Badana frita Bolos de feijão e arroz Canjiquinha Milho cozido com amêndoa entorrado Inhame Pamonha Farofa de fubá Contas Contas e miçangas verdes e brancas Corpo humano e saúde Artrite Problemas ósseos Reumatismo Dia da semana Quinta-feira Elemento Terra Elementos incompatíveis Ventania Giló Ervas Manacá Quebra-pedra Mamona Pitanga Jurubeba Coqueiro Café Flores Flores do campo Metais Estanho Latão Pedras Amazonita Esmeralda Morganita Turmalina verde e rosa Pontos da natureza Clareiras das matas Saudação Eu e eu com acento circunflexo Salve as folhas Símbolos Ferro com sete pontas Com um pássaro na ponta central Representação de uma árvore de sete ramos Com um pássaro pousado nela Sincretismo São Benedito Sincretismo São Benedito 05 de outubro Negro italiano Nascido no século XVI Seus pais eram descendentes de escravos Humilde Trabalhava na cozinha do mosteiro e era muito inteligente e sábio Conhecendo a mente e o coração humanos Talvez por isso o tenham associado ao Sain Sabedoria e sensibilidade curadoras E pelo trabalho na cozinha Contato com ervas Registro os itãs O Sain era o senhor absoluto das folhas Filho de Nanã e irmão de Waiobalae Curava e tratava com as ervas Com banhos Chás Pomadas e outros procedimentos Xangô achou que todos os orixás deveriam conhecer os segredos das ervas O Sain preferiu não dividir o segredo e nem as folhas com os demais orixás Então Xangô mandou Yansan fazer o vento trazer as folhas de O Sain para o palácio A fim de serem divididas entre os orixás Quando o furacão de Yansan funcionou O Sain ordenou que as folhas voltassem para a mata O que aconteceu? As folhas que ficaram no palácio de Xangô perderam a força vital O axé Xangô admitiu a derrota para o Sain Admitiu também que as folhas deveriam ficar aos seus cuidados O Sain, porém, deu a cada orixá uma folha com seus segredos e encantamentos Ainda assim, os maiores segredos não revelou a ninguém O Sain nasceu e não recebeu roupa alguma dos pais Andando sempre nu Ao crescer, fugiu para a floresta Onde vivia escondido e coberto com folhas Ali, aprendeu uma série de encantamentos Sentamentos Ressentido Jogou um encantamento contra o pai Que adoeceu Foi, então, procurado para saber como o pai poderia ser curado Disse que lhe entregassem uma roupa, uma calça e um gorro do pai Assim foi feito O pai ficou curado e o Sain passou a andar vestido Depois preparou um encantamento contra a mãe Que passou a ter dores de barriga Novamente o Sain foi procurado e pediu que lhe entregassem um pano com listras brancas Pretas e vermelhas Atendido o pedido Sua mãe foi curada Um dia teve um filho e Pensando que meu filho lhe pudesse fazer o mesmo que havia feito a seus pais O Sain o matou Queimou seu corpo e guardou o pó preto resultante da queima Com esse pó Tempos depois Curou o rei Passando a viver a seu lado Comungando de suas riquezas Os orixás não atendiam mais aos pedidos dos seres humanos Então resolveram organizar festas para os orixás Homenageando-o a cada semana Um dia Um babalau anunciou que haveria surpresas Na homenagem ao Sain Apareceu um homem desconhecido Com uma perna só e pelo visto Um nobre Que foi muito bem recebido O homem vinha montado num antílope Os sacerdotes conversaram com ele sobre os problemas Mostraram-lhe em detalhes como era a vida no local Apesar de ter apenas uma perna O homem dançou a noite toda Então O antílope disse que era hora de irem E foram Todos ficaram admirados de um animal falar e reconheceram o Sain Que aprecia muito passar despercebido e causar surpresas Os homens esperavam que levasse seus pedidos aos demais orixás O mago médico é uma espécie de quiron africano que Antes de mais nada E ao mesmo tempo Conforme os Itãs Cura a si mesmo e se dedica à cura dos demais Embora a sua própria cura não seja completa e as feridas permaneçam abertas Como o medo de que o filho reproduza nele O Sain O mal que provocou em seus pais Senhor dos segredos das folhas A ele os orixás respeitam por sua sabedoria e seu conhecimento Oriquisa A tradução do ori que é baixo foi reproduzida por Alberto Ibomi Aquele que vive nas árvores e que tem um rabo pontudo como estaca Aquele que tem o fígado transparente como o da mosca Aquele que é tão forte quanto uma barra de ferro Aquele que é invocado quando as coisas não estão bem O esbelto que quando recebe a roupa da doença se move como se fosse cair O que tem uma só perna e é mais poderoso que os que tem duas Todas as folhas tem viscosidade que se torna um remédio Agbenigi O Deus que usa palha O grande sino de ferro que sua poderosamente A quem as pessoas agradecem sem reservas depois que ele humilha as doenças Arone que pula no poço com amuletos em seu peito O homem de uma perna aqui cita os de duas pernas para correr Toda a sabedoria e todo o conhecimento de Ossain lhe dão força Por vezes, Aronia parece a serviço de Ossain Como seu mentor ou como o próprio Ossain MPB Canto de Ossain a Vinícius de Moraes e Badem Powell O canto da mais difícil e mais misteriosa das deusas do candomblé baiano Aquela que sabe tudo sobre as ervas sobre a alquimia do amor D.A. 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 O homem que diz do não dá Porque quem dá mesmo não diz O homem que diz vou não vai Porque quando foi já não quis O homem que diz sou não é Porque quem é mesmo é não sou O homem que diz estou não tá Porque ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai no canto de Ossain é traidor Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor Vai, 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 não vou 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 Que eu não sou ninguém de ir em conversa De esquecer a tristeza de um amor que passou não Eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor Amigos, Sr. Saravashango me mandou lhe dizer Se é canto de Ossain a não vá Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Vai, 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 amar Vai, 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 sofrer Vai, 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 chorar Vai, 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 dizer Que eu não sou ninguém de ir em conversa De esquecer a tristeza de um amor que passou não Eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor Vai, 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 amar Vai, 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 sofrer Vai, 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 chorar Vai, 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 dizer 2X Caracterizado na canção como deusa Ossainha Sem folha não tem sonho Sem folha não tem vida Sem folha não tem nada E do poder etéreo A alma de cada folha é guardado por Aroni Do qual tratamos acima Sempre relacionado ao Sainha Eoa divindade do rio Eoa Também conhecida como Eoa Considerada dona do mundo e dos horizontes Ligada às águas e, por vezes, associada à fertilidade Em algumas lendas aparece como esposa de Obaloe O Molu Já em outras É esposa de Oxumaré Relacionada à faixa branca do arco-íris Seria a metade feminina dessa orixá Protetora das virgens Tem o poder da evidência Sendo senhora do céu estrelado Por vezes é confundida com Yansan Oxum e Mesu e Manjá Além do arpão Seu símbolo mais conhecido Pode também carregar um ufá Arco e flecha Dourado Uma espingarda Ou uma serpente de metal Também é simbolizada pelo raio de sol Pela neve e pelas palmeiras em formato de leque Orixá pouco cultuado na Umbanda Características animal Sabiá Bebida Champanhe Cor Carmin Comemoração 13 de dezembro Corpo humano e saúde Problemas intestinais e respiratórios Dia da semana Sábado Elemento Água e elementos incompatíveis Aranha Galinha Teia de aranha Ervas Arrozinho Baronesa Alga Golfão Flores Flores brancas e vermelhas Metais Cobre Ouro Prata Pontos da natureza Linha do horizonte Recebendo entregas em rios e lagos Saudação Ri-ró Ou Ri-ró Doçura Símbolo Arpão Sincretismo Nossa Senhora das Neves Santa Luzia Sincretismo Santa Luzia 13 de dezembro A Santa Luzia também se associa ao Chumapará Com boa visão de jogo Mártir que teve a garganta cortada No século XV Por não aceitar ter relações sexuais Certamente tornou-se padroeira dos olhos em virtude de seu nome Que vem do latim Lux Luz Orum Milá Tanto Orum Milá quanto Exu tem permissão para estar próximos ao Olorum quando necessário Dá isso importância Senhor dos destinos Orum Milá rege o plano onírico É aquele que sabe tudo o que se passa sob a regência de Olorum No presente, no passado e no futuro Tendo acompanhado Ododua na fundação de lei e fé É conhecido como Eliripim Testemunho de Deus Ibiqueji Olodumaré Vice de Deus Ghibaí e Egborum O que está na terra e no céu Opta e fé O historiador de fé Por ordens de Olorum Além de ter participado da criação da terra e do homem Orum Milá auxilia cada um a viver seu cotidiano e a vivenciar seu próprio caminho Isto é, o destino para se ori, cabeça Seus porta-vozes são os chamados Babalaós, pais do segredo Iniciados especificamente no culto a Ifá No caso dos Búzios, entretanto, os Babalaós são cada vez mais raros Sendo os mesmos lidos e interpretados por Babalorixás E Alorixás e outros devidamente preparados A preparação e as formas de leitura podem variar bastante do candomblé para a Umbanda De acordo com a orientação espiritual de cada casa e cada ledor barra ledora Cada ser humano é ligado diretamente a um Odú Que lhe indica seu orixá individual Bem como sua identidade mais profunda Coleira ou nós de cola Utilizado em alguns rituais dos cultos de nação Prato à base de milho branco Espécie de Mingau Cada Iami Uxoronga é uma entidade espiritual que representa a ancestralidade feminina Daí o porquê de ser conhecida como mãe ancestral As Iami são senhoras, donas dos pássaros da noite Poderosas, pairando acima dos conceitos do bem e do mal As linhas da Umbanda de modo geral Cada linha corresponde a uma faixa vibratória comandada por um orixá e Ou guio ou guardião Agregando elementos afins As sete linhas diversas tradições espirituais, religiosas e culturais consideram o número sete sagrado, cabalístico, espiritual Além disso, sete são os períodos da vida, as cores do arco-íris, os dias da semana, as maravilhas do mundo, ao menos as da primeira listagem, os principais chakras, etc. A presença desse número é bastante grande na Umbanda Em especial quando se fala das sete linhas Linhas maiores de trabalho na Umbanda E de nomes de guias e guardiões Por exemplo, interessante notar que, ao longo do tempo, não foram as linhas de Umbanda que mudaram, e sim a compreensão a respeito delas Cada vez mais novos elementos são agregados a umbanda como, por exemplo, no caso da linha do oriente Uma vez que suas portas estão sempre abertas àqueles que, no plano espiritual, desejem trabalhar na lei do Umbanda Como nada é rígido na espiritualidade, nem sempre as representações e as correspondências de guias e guardiões Na direita ou na esquerda, serão necessariamente as mesmas para cada pessoa ou terreiro 1925 no livro Ensaios sobre Umbanda Leal de Souza elenca as sete linhas abaixo En indicador ordinal feminino Oksalá Segunda Ogum Terceira Okshossi Quarta Xangô Quinta Yansã Sexta Iemanjá Sétima Almas 1941 1º Congresso de Espiritismo de Umbanda Introdução ao estudo da linha branca de Umbanda A cabana de Pai Tomé do Senhor do Bom Fim confirme o trabalho de Leal de Souza 1º Grau de Iniciação Almas 2º Grau de Iniciação Xangô 3º Grau de Iniciação Ogum 4º Grau de Iniciação Yansã 5º Grau de Iniciação Oxóssi 6º Grau de Iniciação Iemanjá 7º Grau de Iniciação Oxalá 1952 O primado de Umbanda apresenta os sete seres espirituais responsáveis pela luz espiritual emanada do próprio Deus Supremo Espírito O primeiro elo entre Deus e as outras hierarquias espirituais Em nosso sistema solar, os chamados orixás maiores regem as sete linhas da Umbanda Primeira orixá-la, segunda Ogum, terceira Oxóssi, quarta Xangô, quinta Eurimá, Iofá, Obalóe, sexta Eurí, Ibeji, Eres, Crianças Sétima Iemanjá 1956 No livro Umbanda de Todos Nós WW da Mata e Silva apresenta as sete linhas de Umbanda Observando a tria de caboclo, preto velho e criança Roupagens fluídicas com as quais apresentam-se os espíritos trabalhadores do Umbanda Primeira, luz do Senhor Deus, princípio incriado, verbo, orixá-la Segunda, princípio duplo gerante, espírito feminino, fecundação, Iemanjá Terceira, potência divina manifestada, princípio em ação na própria humanidade, Iori, Crianças Quarta, Senhor das Almas, Senhor do Fogo Itéreo, lei kármica, causa e efeito Xangô, quinta, fogo da salvação, fogo da glória, demandas da fé Ogum, sexta, ação circular sobre os viventes na terra, caçador das almas Oxóssi Sétima, princípio, real da lei, mestrado nos ensinamentos da lei de Umbanda Iori Ma, pretos traço velhos, real da lei, mestrado nos ensinamentos da lei de Umbanda Iori Ma, pretos traço velhos, 1964 no livro Ok Caboclo Mensagens do Caboclo Mirim, do fundador da tenda espírita Mirim Benjamin Figueiredo Os orixás se dividem em menores e maiores, sendo estes últimos os regentes das sete linhas Primeira, expressão da inteligência Uxalá Segunda, expressão do amor é manja Terceira, expressão da ciência Xangô-Kaô Quarta, expressão da lógica Oxóssi Quinta, expressão Xangô, da justiça Godô Sexta, expressão da ação Ogum Sétima, expressão da filosofia Eufá 2003 Rubens Sarasen e o livro Sete Linhas de Umbanda A religião dos mistérios Primeira, essência cristalina Felksalá Segunda, essência mineral traço amor Oxum Terceira, essência vegetal traço conhecimento Oxóssi Quarta, essência ígnea Justiça Xangô Quinta, essência aérea Lei Ogum Sexta, essência telúrica traço evolução Obalaê Sétima, essência aquática Geração, vida e manja 2009 Lourdes de Sevieira Coordenação Livro manual doutrinário Titualístico e comportamental umbandista Oxalá, mistério da fé Qualidade congregadora Ogum, mistério da ordenação Onipotência Mistério do Oxóssi, conhecimento Onisciência Xangô, mistério da justiça Oxum, mistério do amor Concepção Oba, mistério do conhecimento traço concentração Iansã, mistério da lei Direção Oxumara, mistério do amor Renovação Obalaê, mistério da evolução Omolu, mistério da vida Estabilização Nanão, mistério da evolução Racionalização Oi e a tempo Mistério da religiosidade Igunita Igunita Mistério da justiça Purificação Exu Qualidade vitalizadora de Ororun Deus Zambi Pombogira Qualidade estabilizadora 2010 Janaina Azevedo Corral Livro As sete linhas da Umbanda Primeira linha de Oxalá Segunda linha das águas Terceira linha dos ancestrais Iori Iorima Quarta linha de Ogum Quinta linha de Oxóssi Sexta linha de Xangô Sétima linha do Oriente As sete linhas na forma em que são mais conhecidas e ou mais se manifestam nos terreiros de Umbanda Primeiro Oxalá Segunda Iemanjá Terceira Xangô Quarta Ogum Quinta Oxóssi Sexta Eri Sétima Iorima Oxalá Vibração que coordena as demais A linha de Oxalá é a que representa o reflexo de Deus As entidades dessa linha costumam falar calmamente Seus pontos cantados possuem grande aspecto místico Raramente assumem chefia de cabeça Sete chefes de legião da vibração espiritual de Oxalá Caboclo Urubatão da guia representante da vibração espiritual Caboclo Guarassi intermediário para Ogum Caboclo Guarani intermediário para Oxóssi Caboclo Aimor intermediário para Xangô Caboclo Tupi intermediário para Yorimá Caboclo Biratã intermediário para Eri Caboclo Birajara intermediário para Iemanjá Iemanjá também conhecida como linha d'água E o povo d'água Representa o feminino A maternidade A energia geradora As entidades dessa linha precisam trabalhar com água Inclusive do mar ou salgada Fixando vibrações De maneira serena Na Umbanda Oxum Iansã e Nanã Assim como as demais seabás Orixás femininos Santas Pertencem a essa linha Sete chefes de legião da vibração espiritual de Iemanjá Caboclo Iara representante da vibração espiritual Caboclo Estrela intermediário para Oxalá Do mar Caboclo Indaiá intermediário para Oxóssi Caboclo do mar intermediário para Ogum Caboclo Iansã intermediário para Xangô Caboclo Nanã Buruque intermediário para Iorimá Caboclo Oxum intermediário para Iori Caboclo Oxum intermediário para Iori Xangô Os pontos cantados dessa linha nos remetem aos pontos de força do Orixá Xangô Pedreiras Cachoeiras Montanhas Justiça Lei kármica Ação e reação Avaliação do estado espiritual são alguns dos aspectos atrelados a Xangô e essa linha Sete chefes de legião da vibração espiritual de Xangô Parahetic acción Ação e reação Ação e reação